A lista de presença registra o acesso de 382 senhoras deputadas e deputadas do Infolec parlamentar. Está aberta a sessão deliberativa remota sobre a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro. Iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos de parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa nº 123 de 2020, fica dispensada a leitura da sessão anterior. Passa a ser hora do dia. Deputado Sérgio Maldânia, por favor, breves comunicados aí, rapidinho, um minuto para Vossa Excelência. Pais colegas parlamentares, venho aqui hoje, nessa tribuna, levantar a minha preocupação com a situação política atual e, principalmente, com a opinião do cidadão brasileiro, em relação à sua desconfiança com a política. Segundo um levantamento do Datafolha, 67% dos brasileiros estão desacreditados e julgam que a corrupção, que a corrupção deve aumentar nos próximos anos. Ora, não cabe aqui levantar quem é o culpado de cada vez mais existir. Atos de corrupção, não adianta aqui apontar os erros de cada um. O que cabe aqui é levantar o que nós, representantes do povo brasileiro, estamos fazendo para que estes atos sejam punidos na forma mais severa da lei. É um absurdo. Sem precedentes, que a população esteja a cada vez mais... Câmara, também na internet, esse é o deputado Capitão Wagner, a gente estava transmitindo a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa um recurso do deputado Boca Aberta contra a decisão do Conselho de Ética pela suspensão do mandato dele. Em avaliação está o parecer do deputado João Campos, que é favorável, que recomenda, aliás, ele é parcialmente favorável ao pedido do deputado Boca Aberta. Ele recomenda, nesse caso, o retorno do processo ao Conselho de Ética para oitiva de testemunhas. A gente vai para o plenário da Câmara dos Deputados, que os deputados e deputadas agora terão, portanto, uma sessão. Já, já a gente traz detalhes para vocês sobre os itens da pauta. Muito clara, em que diz que todos somos iguais perante a lei. Esse é o deputado do PMDB, do Estado de Santa Catarina, que está concluindo o discurso. Já terminou, então, breves comunicados. Já, já a gente traz mais informações para vocês sobre a pauta. Deputado Renildo. Solicito o tempo de liderança do PCdoB. Pois não, deputado. O tempo de líder é o PCdoB. Presidente, senhoras e senhores deputados, O Brasil vive uma tragédia nacional sem precedentes, agravada pela paralisia do governo Bolsonaro diante da pandemia. Hoje, devemos chegar à perturbadora marca de 300 mil mortos por coronavírus. Venho à tribuna manifestar profundo pesar e solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos. O dia se tornou ainda mais triste, porque nós, do PCdoB, perdemos um dos nossos dirigentes históricos mais aguerridos e mais queridos. O ex-deputado federal, Haroldo Lima, que foi líder da nossa bancada na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Depois de vencer a ditadura militar, ele enfrentou intensa batalha contra o coronavírus, aos 81 anos, e nos deixou na madrugada desta quarta-feira. Ícone de gerações, Haroldo Lima partiu na véspera do aniversário de 99 anos do PCdoB. Legenda que ajudou a construir, onde militou com ousadia e coragem para garantir avanços no Brasil nas últimas décadas. Sua trajetória permanecerá viva em nossas mentes e corações. Vou fazer um breve resumo de sua contribuição ao país para prestar uma homenagem a este camarada tão especial. A defesa da democracia foi uma de suas marcas. Haroldo Lima foi altivo ao resistir à ditadura militar, tendo, inclusive, sobrevivido à chacina da Lapa em 1976. Foi preso e torturado. Anistiado político, em 1979, participou ativamente da reconstrução democrática. Porta-voz de ideias progressistas, foi eleito pelo povo baiano como deputado federal por cinco vezes consecutivas, a partir de 1982. Teve papel fundamental na edificação de um partido forte em solo baiano, sua terra natal, mas também em nível nacional. Ele nasceu em Caetité, em 7 de outubro de 1939. Engenheiro elétrico de formação, esse militante histórico, também atuou em defesa da soberania nacional, na exploração da riqueza do pré-sal e no fortalecimento da Petrobras. Destacou-se como diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff. Deixou ainda forte produção intelectual de artigos, ensaios, livros e vídeos que nos guiam nas tarefas cotidianas. O nosso desafio agora é transformar a dor significativa deste grande progressista em luta para mudar o Brasil. O seu legado político estimula que estejamos ainda mais mobilizados em defesa dos interesses dos brasileiros, da economia e da democracia. Em nome de Haroldo Lima e de toda a sua família, de todos que sofrem pela perda de parentes, estaremos ainda mais focados no enfrentamento da pandemia, articulando e aprovando medidas concretas no Congresso Nacional para juntos vencermos a Covid. Viva Haroldo Lima! Haroldo Lima, sempre presente. Obrigado, presidente. Deputado Aglês, liderança do PT, por favor, deputado Aglês. Depois eu pediria ao senhor, se nós temos uma urgência para, requerimento de urgência para votar, e na sequência o mérito. Deputado Renildo. Deputado Renildo. Deputado Renildo. Deputado Renildo. Deputado Renildo. Senhor presidente, colegas, eu esperei muito por este dia, o dia de subir na tribuna desta casa, líder Bongás, para dizer que a justiça tarda e, portanto, falha, mas ela sempre vem. Esperei muito por este dia para dizer, comunicando oficialmente, que o juiz Sérgio Moro é um juiz parcial, ou seja, se utilizou da sua condição de juiz para processar, julgar e condenar o presidente Lula, aliando-se com a acusação. portanto, cometeu um crime e, portanto, cometeu um crime e ele deve responder por esse crime. Ele não poderia processar o presidente Lula porque não era o juiz natural e, além disso, cometeu várias injustiças, articulações e fez ações que levaram o presidente Lula a julgamento e a condenação sem dever, sem ter cometido o crime. Quem não se lembra aqui da condução coercitiva de Lula com aquele show midiático, sem nunca ter sido chamado, intimado para prestar depoimento? Quem não se lembra aqui quando o juiz Sérgio Moro estava de férias e interferiu diretamente na decisão de um juiz do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul para não deixar que Lula saísse da prisão em Curitiba? Quem não se lembra aqui quando foi adiado o depoimento do presidente Lula por questões eleitorais, porque estávamos nas eleições de 2018 e o depoimento de Lula poderia surtir resultado naquelas eleições? Quem não se lembra aqui da manipulação da opinião pública por ocasião da divulgação dos diálogos do presidente Lula com a presidenta Dilma Rousseff, aliás, um diálogo que foi editado. Moro teve parcialidade nesse julgamento. Moro é criminoso. Por isso eu quero aqui parafrasear nosso querido colega, deputado Glauber Braga. É um juiz ladrão. Esse mês de março é um mês muito especial para as mulheres. E a gente teve, como mulher e eu como presidenta do PT, a grata satisfação de ter duas decisões do Supremo Tribunal Federal. A primeira, de que Moro não podia julgar Lula. Era um juiz incompetente e que, portanto, os processos abertos na justiça de Curitiba eram ilegais. E todos esses processos foram anulados, devolvendo-se, portanto, ao ex-presidente Lula os seus direitos políticos e de plena cidadania. E isso aconteceu no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu quero lembrar aqui que o presidente Lula sempre olhou muito para as mulheres e respeitou as mulheres desse país, estabelecendo programas importantes. O presidente Lula é o presidente da Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres. É o presidente da Lei Maria da Penha. É o presidente do Bolsa Família. É o presidente do Luz para Todos. É o presidente das cisternas do Minha Casa Minha Vida que ajudaram as mulheres trabalhadoras desse Brasil. Mas, além disso, no mês de março, nós também tivemos uma outra vitória que não posso deixar de esconder aqui a minha felicidade, ainda que o país passe por uma tragédia. Tivemos a decisão do Supremo de que Moro é um juiz parcial. Aquilo que sempre falamos. Moro utilizou-se e manipulou, utilizou-se da mídia e manipulou a opinião pública para criar um clima no país para que pudesse, através das suas ilegalidades e injustiças, levar o presidente Lula à condenação, deixando-o preso e retirando-o do processo eleitoral de 2018. Lula ficou 580 dias preso. Ninguém poderá devolver essa liberdade roubada do presidente Lula. Lula foi humilhado, sua família foi humilhada, nossa militância foi humilhada, nosso partido. Sofremos agressões, perseguições, mas permanecemos de cabeça erguida, porque sabíamos que estávamos do lado da verdade. E a verdade está prevalecendo. Agora, de todos esses males causados a nós e ao presidente Lula, um mal maior foi causado ao nosso país, à nossa democracia, à nossa soberania e à nossa economia. As atitudes de Sérgio Moro atentaram contra o Brasil e o povo brasileiro. Ele entregou a Petrobras aos interesses estrangeiros, abriu as informações estratégicas das empresas às agências internacionais em troca de apoio à perseguição ao presidente Lula. Ele destruiu empresas e empregos. Acabou com as grandes empreiteiras brasileiras, que empregavam milhares de pessoas. Ao invés de condenar os seus executivos, fez com eles acordos de delação, para que eles falassem o que ele, Moro, queria ouvir e pudesse condenar o presidente Lula. E aplicou pesadas penas, multas a essas empresas, levando-as todas à falência. O resultado disso é que, com a Petrobras diminuída e com a quebra das empresas e de toda a cadeia de petróleo e gás do nosso país, nós tivemos 4,4 milhões de empregos a menos, destruídos. E o Brasil deixou de arrecadar 68 bilhões de reais. Isso é resultado de um estudo feito pela Central Única dos Trabalhadores e pelo DIESE, sobre os impactos da Lava Jato na economia brasileira. O Moro bagunçou o devido processo legal e atentou contra o Estado Democrático de Direito. E construiu, pavimentou o caminho para a eleição de Jair Bolsonaro, esse presidente genocida que hoje comanda o país, ou descomanda, impedindo que o povo brasileiro decidisse, em 2018, livremente o destino do seu voto. Fez um grande mal à democracia. Agora ele tem que responder por isso. Ele tem que pagar pelos seus crimes. E nós vamos processá-lo. E ele pagará um por um. E eu sei que um dia ainda vamos ver Moro na cadeia. Agora, a vitória que nós tivemos é a vitória do direito, a vitória da persistência na busca da justiça, e a vitória da mobilização de quem sempre confiou na verdade. E aqui eu quero parabenizar e agradecer, principalmente, aos advogados Cristiano Zanin e Valesca Martins, que sempre foram firmes, sempre mantiveram a decisão da defesa da inocência do presidente Lula sem titubear. Quero agradecer a Vigília Lula Livre e todos os que passaram por Curitiba naquela vigília, enfrentando perseguição e o frio da nossa cidade. E ficaram ao lado de Lula, diminuindo um pouco a solidão que ele tinha na cadeia. Agradecer aos comitês nacional e internacional Lula Livre, que não deixaram de articular, de falar, de disputar a opinião pública, levando a verdade e combatendo as mentiras de Sérgio Moro. Quero também agradecer a nossa militância. A militância do PT, da qual eu tenho o maior orgulho. A militância dos movimentos sociais. A militância dos partidos aliados. O PCdoB, o PSB, o PSOL, o PCO, o PDT, que estiveram conosco nessa caminhada, sem abaixar a cabeça, nos momentos mais difíceis pelos quais passamos. Quero agradecer aos juristas, aos intelectuais e a todas as lideranças do Brasil e do mundo que se colocaram ao nosso lado. Mas, sobretudo, eu quero agradecer e parabenizar a você, presidente Lula, pela sua altivez, pelo exemplo, pela determinação e pela sua luta por sempre acreditar que a verdade prevaleceria. O senhor em nenhum momento recuou. E mesmo quando a defesa lhe oferecia para minorar o seu sofrimento em relação à pena, seja a prisão domiciliar, seja o uso de tornozeleira, seja a detração da pena, o senhor se recusava. E dizia que não trocaria a sua liberdade por sua dignidade, porque o senhor um dia ia provar, antes de morrer, que Sérgio Moro mentia. Parabéns, presidente. O senhor provou. O senhor tem a sua honra lavada. A verdade prevaleceu ao seu lado. E eu tenho muito orgulho de ter estado nessa caminhada, junto com o senhor e com todas as companheiras e companheiras que enfrentaram esse drama por mais de cinco anos. A decisão do Supremo Tribunal Federal devolve ao nosso povo, ao país, a esperança de que o futuro pode, deve e haverá de ser melhor. E como dizia de sempre nosso querido Paulo Freire, um ilustre filiado, militante do Partido dos Trabalhadores, nós temos que esperançar o Brasil. Esse hoje é o nosso dever. Essa hoje é a sua missão, presidente Lula, esperançar ao Brasil, devolver a esse povo o direito de sonhar e de que nós somos um grande país com capacidade de, sim, colocarmos à frente das nossas crises e vencê-las. Parabéns, Lula. Parabéns. Parabéns pela sua luta, pela sua determinação. Tenho certeza que dona Lindu, sua mãe, que sempre disse, teima meu filho, está lá olhando pelo senhor e muito orgulhosa da sua atitude. Senhor presidente, peço o tempo da liderança da minoria. Tempo da minoria, por favor, deputada Alice Portugal. Senhor presidente, eu quero... Só Alice, Alice, faça bom uso, viu, Alice, em meu nome, para homenagear este grande brasileiro, Haroldo Lima. Por isso que eu quero... Muito orgulho, vai, Alice. Você comanda aí hoje, coração. Eu quero agradecer ao líder Zé Guimarães a sua sempre generosidade, aproveitar para homenageá-lo pelo grande trabalho que realizou à frente da minoria, como esse líder generoso, compreensivo, coletivizador. Muito obrigada por tudo, Guimarães. O povo do Ceará sabe o que faz quando lhe traz repetidamente a Câmara dos Deputados. Nós precisamos de você. Senhor presidente, eu gostaria de dividir esse tempo com o deputado Daniel Almeida e peço sua compreensão nessa direção. Vou usar cinco minutos e passo para o deputado Daniel logo a seguir. Quero seguir imediatamente o que foi dito pelo líder do PCdoB, o companheiro, camarada Renildo Calheiros. Quero falar de Haroldo Lima. Haroldo Rodrigues Borges de Lima, nascido em Caetité, na Bahia, neto do Barão de Caetité e, sem dúvida, alguém que poderia ter se colocado apenas na possibilidade da construção intelectual que essa família de grandes homens e mulheres lhe possibilitava. No entanto, Haroldo, desde cedo, inclinou-se para a defesa das necessidades e das lutas do povo. Haroldo Lima vem para Salvador estudar na Escola de Engenharia da Universidade Federal da Bahia e ali transforma-se em um grande líder estudantil. Isso, senhor presidente, era 1958. O jovem Haroldo, inquieto, imediatamente entra nas lides estudantis. Participa da juventude universitária católica. Esse embrião que sempre ligou àqueles que defendem uma sociedade de iguais com os cristãos, erro de alguns achar que é diferente, porque nos encontramos no humanismo. E foi assim que Haroldo, membro da juventude universitária cristã, se transformou num grande líder e conheceu Solange Silvani, a sua esposa até o dia de hoje e para sempre, a doce e firme Solange Silvani Lima. No movimento estudantil, ele foi dirigente da União dos Estudantes da Bahia, da União Nacional dos Estudantes, ao lado do grande baiano, solidário às lutas do povo, o médico Oliveira Guanais. De 1961 a 1963, Haroldo Lima, junto com o grande Aldarantes, também deputado federal, por cinco mandatos ao lado de Haroldo, e Betinho, o Hebert de Sousa, o nosso querido Betinho, fundaram a Ação Popular, um movimento revolucionário contra a ditadura militar. Haroldo, colocando o sonho, a teoria da igualdade à frente, organizou os jovens de todo o país na conhecida AP. Esse engenheiro eletricista, inquieto, inteligente, intelectual, foi engenheiro da Coelba, mas as perseguições foram grandes. O AI-5 foi baixado no Brasil em 1971, e Haroldo foi obrigado a cair na clandestinidade, utilizando outro nome, em 1968, digo, e utilizando um outro nome, e partindo para viver no campo, na Bahia, exatamente do sul da Bahia. Em 1969, vai para São Paulo, já criando a Ação Popular Marxista-Leninista, que em 1972 passa a integrar o PCdoB. Haroldo, desde então, é dirigente do Comitê Central do PCdoB. Ao lado de João Amazonas, de Aldo Arantes, de Luciano Siqueira e de tantos outros nomes, Péricles de Sousa, dirigiu esse partido, pequenino, mas importante para a história, e que Haroldo, amanhã, estaria participando do processo de construção do centésimo ano de vida do PCdoB, porque exatamente no dia de amanhã, o nosso partido completa 99 anos de exercício político, sendo o mais antigo partido em exercício político no Brasil. Haroldo Lima venceu muitas batalhas, venceu a queda da Lapa em 1976, numa reunião do Comitê Central do Partido, invadida pela polícia, pelos órgãos de segurança, onde mataram vários membros do partido. Haroldo escapa com vida, mas vai para os cárceres. A sua esposa também, Solange Lima, transforma-se na primeira mulher presa política da Bahia, julgada e condenada, apenas por amar um comunista. Solange, por sua vez, esta suavidade e firmeza combinadas poderia ter deixado de lado a ideologia do seu amado. No entanto, ela soube combinar a sua religiosidade e esse apoio absolutamente integral às causas humanitárias de Haroldo, ao lado das suas filhas que perdem hoje o seu pai e o seu companheiro. Haroldo, para nós, é muito mais do que um dirigente que se vai. É um pai na política. É alguém que todos os dias nos ensinava alguma lição com grande humor e grande profundidade. Haroldo tinha a grande capacidade de relatar histórias com a história e nos fazer entender a grandeza de que é lutar pela vida do povo e indignar-se com as injustiças. A indignação com as injustiças, para nós, aliás, é talvez o grande legado de Haroldo neste momento em que o Brasil se debate com esta pandemia e com uma irresponsabilidade de um governo que traz de volta práticas fascistas e, infelizmente, vitimiza 300 mil pessoas em nosso país, dentre elas, o grande Haroldo Lima. Eu quero passar para esses últimos quatro minutos a palavra para meu companheiro Daniel Almeida. Aliás, somos nós os seguidores de Haroldo nesta casa. Somos nós os herdeiros de Haroldo nesta casa. Deputada Alice, em homenagem à fala que eu sei que é muito importante para o PCdoB hoje, nós vamos abrir essa sessão, mas eu já tinha inclusive ratificado que nós não iríamos mais de vida e tempo de liderança nesta casa. A última sessão. Eu lhe agradeço profundamente, presidente. Muito obrigado. deputado Daniel. Bom, senhor presidente, eu deputado Daniel, não tendo possibilidade de conexão nesse momento, eu quero partir para a finalização. Ah, está aí. Pronto. Deputado Daniel Almeida. Eu quero agradecer a liderança da minoria nesta casa, agradecer a deputada Alice Portugal, a generosidade ao presidente Arthur Lira, que abre esta sessão. O líder Renildo já se manifestou em nome da bancada e é realmente difícil falar de Arodo Lima. Arodo é um desses brasileiros raros que honra a sua trajetória, que marca todos os lugares por onde passou. Alice e outros já fizeram um relato breve da sua trajetória. Foi assim a presença de Arodo Lima em todos os ambientes. Na constituinte, marcou definitivamente de forma aguerrida, contundente, a defesa da democracia, das liberdades, da diversidade que é o nosso país. O direito à liberdade religiosa, que ele se apegou com tanta força. Arodo Lima, que soube partilhar suas ideias no ambiente parlamentar, como gestor da Agência Nacional do Petróleo, tendo sido um dos formuladores da política de exploração do pré-sal, mas que podia circular e fez isso com competência no ambiente universitário, falando de forma firme, mas singela, de forma carinhosa, acolhedora, sabia conviver com a diversidade, construindo interlocução com os mais diversos ambientes. Foi um cidadão pleno, foi um cidadão de afeto, de amor, e que o Covid leva tão precocemente, porque ele estava pleno aos 81 anos, ativo, produtivo, com muita vontade de viver. Haroldo, você estará sempre presente, mais do que nunca, num momento como este, ao lado dos brasileiros que acreditam, que têm fé, têm esperança na melhor saída, que é a defesa da liberdade, da democracia, da vacina para todos, da preservação da vida. Haroldo, você está entre nós, Haroldo, você está sempre presente. Viva Haroldo Lima. Presidente, Presidente, Jandira Feghali. Deputada Jandira. Presidente, eu tive o tempo cedido pelo líder da oposição, gostaria de fazer uso nesse momento. Como? Eu tive o tempo cedido pelo líder da oposição e gostaria de fazer uso nesse momento, se possível. a oposição não pediu não o tempo, deputada Jandira. Eu estou pedindo pela oposição, cedido pelo deputado André Figueiredo. Pela oposição, deputada Jandira. Presidente, é impossível para qualquer um de nós, nesse momento, que somos do PCdoB, entrarmos neste plenário, que tem o nome de Ulisses Guimarães, sem se somar ao vazio e à orfandade que é deixado por Aroldo Lima. Muito difícil. Eu diria inimaginável entrarmos neste plenário hoje sem falar de Aroldo Borges de Lima. Quero agradecer ao líder da oposição e eu sei que falo em nome da oposição, porque Aroldo vai muito além do PCdoB, vai muito além de nós, militantes, dessa organização, vai para além, inclusive, da esquerda, além, Aroldo vai pela fala dos democratas, vai pelos trabalhadores, pela classe operária, vai pelo povo brasileiro. Senhor presidente, Aroldo hoje compõe essa dramática estatística das 300 mil vidas levadas pela Covid-19. E uma delas tem esse nome, Aroldo Lima. Esse brasileiro com B maiúsculo, esse brasileiro da Bahia, esse brasileiro entusiasta da cultura plural e diversa, esse brasileiro defensor da ciência, defensor do sincretismo religioso, esse brasileiro da educação para a cidadania, que defendia Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, esse brasileiro que era um grande estrategista, um grande, que tinha um grande domínio da tática, um grande especialista do mundo do petróleo, esse brasileiro que deu uma imensa contribuição neste parlamento, onde todos nós estamos, na constituinte, nos seus cinco mandatos, que marcou a história do Brasil. Mas ele era, acima de tudo, um defensor da liberdade e do socialismo. Era neste campo uma referência internacional. Quem conhecia Haroldo Lima e quem o conheceu durante todos os seus anos de militância e que foram muito, foram mais de seis décadas de militância, sabia como ele era um orador denso, firme e, ao mesmo tempo, poético. Haroldo nunca se curvou aos grandes, nem diante dos covardes que eram os seus torturadores. Haroldo nunca se curvou diante das elites, mas tinha a grandeza e a humildade para lidar com sua gente, com seu povo. Nunca lhe faltou um sorriso no rosto. Haroldo era um sorriso, Haroldo era um homem de bem com a vida. Haroldo era um homem que tinha a alegria de viver. Por isso, é muito doloroso ver como lhe tomaram a vida neste momento. Haroldo não tinha nenhuma comorbidade. Haroldo foi para o hospital ainda altivo, forte. Haroldo foi para o hospital tomado pela Covid e digo, senhor presidente, colegas parlamentares, que Haroldo foi para o hospital e nós tínhamos certeza do seu retorno, certeza. Ele teve muitos, muitos, muitos amigos, não só seus colegas de partido, seus camaradas de partido, militantes, dirigentes, mas amigos pela vida. Haroldo deixa no partido camaradas de uma vida inteira. E eu cito aqui para homenageá-los Renato Rabelo, cito Aldo Arantes, cito Duarte Pereira e cito seu amigo Capinã, um poeta que ele tinha parcerias diárias de fazer poesias em torno de suas conversas da vida. Eu quero citar com muito carinho sua companheira Solange, suas filhas, suas netas, e hoje eu vi a homenagem de uma de suas netas em que ela dizia que não se conformava e se revoltava como tiravam seu avô de sua vida. Até porque nós sabemos a razão de sua morte. E é a partir do vazio da orfandade que nós ficamos que aumenta a indignação e a revolta por esse estado de morte que nós estamos vivendo. Como disse sua neta Clarinha, esse estado de dor permanente, esse experimento de dor que o Brasil está vivendo. Haroldo sabia disso e se revoltava conosco que nós estamos vivendo um estado de dor de 300 mil famílias e neste momento também a família de Haroldo Lima que todos nós acabamos fazendo parte. Uma dor que não precisávamos estar vivendo neste momento. Haroldo não precisava ter ido neste momento. Ele foi retirado de nós por esse estado de morte de um governo que despreza a vida, que atrasa a vacinação, que estimula a morte, é o mercador da morte. E é com a força de Haroldo Lima que nos ensinou a ter mais força, que nos ensinou a ter mais coragem para lutar. e que nós herdamos de Haroldo a enxergar o adversário principal. Haroldo sempre nos dizia isso, sempre enxergue o inimigo principal e faça uma frente ampla para derrotá-lo. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos enxergar o inimigo principal que é o fascismo neste momento, o que representa o fascismo neste momento e nós vamos derrotá-lo, Haroldo, porque nós estamos aqui. espero que nenhum de nós adoeça mais para que a gente possa, herdando a sua visão tática e a sua visão estratégica, derrotar o inimigo principal que nesse momento é o fascismo. Vamos fazer a frente ampla que você tanto defendia para derrotar esse inimigo principal. Salvar vidas, salvar a democracia, salvar a liberdade para que a gente possa seguir rumo ao socialismo que você sempre defendeu. Superar esse capitalismo que aprofunda a desigualdade e a opressão e chegarmos num regime tão solidário, tão da paz e tão da felicidade que você sempre defendeu. Por isso, Haroldo, nós vamos ficar aqui. Esperamos que nenhum mais de nós mais morra para que a gente possa fazer a defesa porque hoje a bandeira vermelha e a bandeira brasileira estão a meio mastro. Por sua causa. Você era um patriota. Você defendia a soberania nacional. Você defendia um projeto nacional de desenvolvimento rumo a esse mundo solidário que você sempre defendeu. Por isso, hoje, a bandeira brasileira verde e amarela que sempre foi nossa e a bandeira vermelha do seu partido está a meio mastro. Haroldo Lima, presente hoje e sempre com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho e hoje, com muita tristeza, nós estamos todos muito frágeis, mas permaneceremos fortes em seu nome para continuar a luta. Muito obrigada, presidente. Requerimento de urgência número 57021, requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, o regime de urgência na apreciação do projeto de lei 10.10.21, que cria o programa Proleitos enquanto durar a pandemia de saúde pública decorrente da pandemia e queira o convite 19 para encaminhar a favor do requerimento o deputado Hildo Rocha. Senhor presidente, deputado Artulira, hoje nós vivemos um colapso, o maior colapso sanitário e hospitalar do Brasil, sem dúvida nenhuma. A taxa de infecção de Covid cresce a mais de 2% o dia. o que implica dizer que com os hospitais e UPAs superlotadas, nós vamos precisar de leitos clínicos e leitos de UTI para que essas pessoas que estão sendo infectadas e que venham a piorar e necessitarem de internação possam ser tratados dentro de um ambiente hospitalar digno. E a proposta do doutor Luizinho, que é o autor desse projeto de lei 1010, ele propõe a criação de um programa que ele denomina programa Proleitos, onde a iniciativa privada, assim como as pessoas físicas que queiram investir na criação de novos leitos clínicos e de UTI possam fazer esse investimento de forma urgente e depois deduzir do imposto de renda. Então eu vejo que é necessário, que é urgente a deliberação a respeito desse projeto de lei, por isso que eu estou defendendo a urgência desse projeto. senhor presidente, hoje o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, completa 55 anos. Em função da pandemia, a direção do partido resolveu fazer uma live para comemorar os 55 anos. Essa live teve a participação do presidente do partido, deputado Baleia Rossi, também da senadora Simone Tebet e dos ex-presidentes do partido, do ex-presidente da república e são membros do partido. O MDB já teve quatro presidentes da república, dois participaram que estão vivos, Michel Temer e José Sarney. Foi divulgado também um manifesto do MDB criando uma frente em defesa da vida. MDB que hoje é o maior partido do Brasil com mais de 2 milhões e 300 mil filiados, partido vencedor das eleições municipais do ano passado, tendo elegido mais de 800 prefeitos, é o partido que mais elegeu prefeitos no Brasil nas eleições de 2020, é o partido que elegeu a maior quantidade de vereadores no Brasil, com mais de 7 mil vereadores, é o partido que elegeu a maior quantidade de vice-prefeitos, com mais de 800 vice-prefeitos eleitos pelo MDB. O MDB é de glórias, de lutas e conquistas, partido que muito ajudou o Brasil. E hoje nós aqui estamos tratando de solucionar uma pandemia, uma pandemia que vem causando mortes, chegando perto de 300 mil. E é o MDB, esse MDB que deixa aí um legado muito grande, que é o Sistema Único de Saúde, criado pelo MDB. Está aí uma herança do governo do MDB que está ajudando a salvar vidas. Hoje, quase 90% das pessoas que tiveram Covid foram tratadas no Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Saúde que foi criado por este partido do MDB. Muito obrigado, senhor presidente, salve o MDB que hoje completa 55 anos de existência. Muito obrigado. para encaminhar a favor deputada Joyce Hassmann. Senhor presidente, senhores deputados, é uma alegria encaminhar a favor de um texto como esse que é fruto de um esforço conjunto desta casa, da Câmara, dos deputados, trabalhando com a iniciativa privada e também com a mão do governo para que nós possamos disponibilizar mais leitos de UTI nesta casa, para que nós possamos disponibilizar mais leitos de UTI neste país. Nós estamos vendo uma verdadeira guerra. Nós temos números de guerra. morre-se mais no Brasil por covid que em muitos campos de batalha de guerras históricas em que pessoas enfrentavam tiros, canhões. A covid tem matado mais. E a covid tem matado pela agressividade da doença, mas também pela irresponsabilidade de gestores. eu não posso deixar de lembrar que o presidente da república criou um comitê de crise com um ano de atraso com mais de 300 mil mortos. E aí vem o comitê de crise com alguns governadores, uma minoria, apenas com aqueles mais próximos que em geral dizem sim ao presidente. Esse não é um assunto para ser tratado com panelinha, com patota. Esse não é um assunto em que as birras pessoais do presidente da república ou de qualquer governador fique acima das vidas. A reunião que o presidente da república fez deveria ser feita com todos os governadores e na sequência com os prefeitos. Prefeitos que têm sido cobrados também pela população. Alguns desesperados porque não há mais leitos de UTI. Eu tenho rodado pelo interior de São Paulo e o desespero atinge famílias, atinge prefeitos, atinge profissionais de saúde. Esse texto, com esse texto aprovado, nós vamos poder disponibilizar até mais dois mil leitos de UTI. Dois mil leitos de UTI, quiçá três. Então, eu quero aqui parabenizar o esforço dessa casa. Eu, inclusive, apresentei uma emenda para que ficasse claro no texto, absolutamente claro no texto, que os insumos fazem parte desse pacote. Que o empresário, o filantropo, aquele que quer ajudar, que pode ajudar, que o empresário pagaria o leito de UTI, mas que os insumos estariam todos ali. Briguei por essa emenda, falei com os líderes, estava coletando assinaturas, mas o relator me garantiu que em reunião feita com empresários do setor de saúde, com ele e também com o presidente dessa casa, houve a palavra empenhada de que era pacote fechado. UTI com seus insumos, kit intubação e tudo que fosse necessário para que nós tentemos salvar mais vidas. Não posso deixar de dizer, presidente, de pedir, clamar para esta casa, para que nós façamos um esforço conjunto, para que tenhamos mais vacinas e o mais rápido possível no nosso país. É a única solução. É a única solução. E que o presidente da república possa rever seu posicionamento, chamar uma nova reunião com governadores, com todos os governadores, senhor presidente, incluindo do meu estado, do estado de São Paulo, e não só com os governadores amigos. Com os governadores da oposição, que o senhor excluiu. Governadores da oposição, presidente, também governam estados onde tem gente morrendo. Não se pode fazer essa separação. A hora é de todos nós nos unirmos, como no exemplo desse projeto, que vamos aprovar nessa casa, eu tenho certeza, onde houve a união da Câmara, onde houve a união do governo, porque haverá renúncia de receita, de até dois bilhões e e onde houve a união da iniciativa privada. Então, agradeço aos líderes que assinaram a minha emenda, eu vou retirar com a palavra do relator de que já está consignado, o pacote é fechado, e Deus nos ajude, e que os nossos políticos também. Precisamos de paz e união para salvar vidas. Obrigada, presidente. Orientação, como orienta o PSL, como orienta o PT, como orienta o o PSL, o PSL, deputada Soraya. Senhor presidente, o PSL vota sim a esse requerimento de urgência, somos a favor do PL 1010 de 2021, programa pro leitos. Sim, sim ao requerimento, senhor presidente. Como orienta o PT, deputada Arlindo. Está sem o microfone, deputada Arlindo. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, eu vou orientar sim pela bancada do PT, mas quero pedir encarecidamente a vossa excelência que durante o debate procure se informar, tenho certeza que a vossa excelência já o fez, mas daqueles que têm reparos sérios ao projeto. Portanto, nós encaminhamos sim, mas eu quero explicar os problemas. Primeiro, o que é que o projeto cria? Ele cria aquilo que eu vou apelidar por economia processual o intermediário, pessoa física ou jurídica, que vai e contrata o leito do hospital privado ao preço que aquele hospital privado impor. Bom, mas qual é a vantagem que o Tesouro Nacional vai ter frente a isso? Por quê? a lei 13.979 prevê, ela está vigente, é do ano passado, ela prevê que qualquer ente público pode requisitar lei, inclusive na iniciativa a primeira... Deputado Arlindo, o seu microfone está de novo desligado para concluir. Obrigado, presidente. que eu propunha ali uma lista única entre a rede pública e privada, portanto, longe de nós atrapalhar, mas o projeto por si só não resolve, não cria novas vagas. Como orienta o PL? O PL, senhor presidente Arthur Lira, o PL encaminha sim, acho que é um projeto inteligente, é um projeto criativo e que nós precisamos caminhar nessa direção. É claro que a observação do deputado Arlindo Kinali é muito importante no sentido de criar um critério em termos de valores para que não haja nenhum tipo de exploração a partir da aprovação desse projeto. Então, acho que a padronização pode ajudar muito. Então, o PL encaminha sim, senhor presidente. Como encaminha o Oriento PP? Presidente, primeiro eu quero elogiar e parabenizar a postura de Vossa Excelência durante todo esse processo. A unidade que Vossa Excelência tem capitaneada ao lado do presidente Rodrigo Pacheco tem representado aí falando de uma forma macro a todos os parlamentares desta Casa e o que a gente precisa nesse momento é de união, é de força para a gente vencer esse mal que nos assola não só o Brasil mas o mundo. Progressistas orientam o voto sim. PSD. PSD, presidente, primeiro parabeniza esta Casa através de uma iniciativa importante que teve Vossa Excelência liderando esse grande momento fazendo com que a comunidade toda se una em prol desta pandemia para que possamos sair o quanto antes e nesse momento em que este projeto traz a iniciativa privada colocando milhares de leitos à disposição da nossa população brasileira em prol dos leitos de UTI para a pandemia. O PSD entende necessário e importante respeitando as palavras do nosso amigo Kinagla, colega deputado onde diz que temos que ter sim um controle e isso eu tenho certeza que o governo através desses mecanismos fará o controle rígido e certo é exemplo do que faz com o SUS mas nós podemos trazer essa estrutura particular sim para ajudar durante essa pandemia sim é orientação do PSD obrigado presidente como orienta o MDB presidente primeiro enaltecer a importância do projeto de lei nós temos alguns pontos fundamentais no combate à pandemia e o emergencial é o oferecimento de leitos da população para evitar que venha a saúde colapsar mais do que já vem colapsando em vários estados e todas as regiões do nosso país portanto o projeto é lúcido muito bem feito é uma oportunidade de dar um equilíbrio na rede privada com financiamento também privado logicamente com a compensação futura por meio da dedução do imposto de renda mas acima de tudo presidente a votação desse projeto de lei simboliza a importância da mediação do congresso nacional na união política que é necessária para que a gente enfrente e busque afastar o viés ideológico da politização da pandemia apenas para concluir presidente e a partir desse momento que a gente consiga uma união uma narrativa correta que desde o início a gente viveria hoje outra realidade se desde o início esse comportamento fosse adotado destacando a importância de vossa excelência presidente da câmara e também do senador Rodrigo Pacheco presidente do Senado como orienta o PSDB presidente não podemos deixar de elogiar a iniciativa aliás eu tinha confidenciado que pretendia fazer alguma coisa nessa direção para complementar e ajudar as decisões da saúde não são tão simples assim mas eu acho que ele tem um grande mérito que se ele for descentralizar e permitir que as decisões sejam tomadas localmente aonde tiver falta de leito o empreendedor quiser ajudar que nós permitamos obviamente vai ter uma regulamentação do Ministério da Saúde espero que ele não iniba essa iniciativa deixa a coisa fluir nós sabemos que alguns locais os próprios leitos privados já estão lotados aí obviamente nada vai poder ser ajudado mas aonde tiver realmente livre deixa tomada a decisão local a comunidade vai se acertar e esses leitos todos vão ser ocupados por isso a nossa orientação é sim e digo a outros colegas todo projeto realmente não é perfeito mas o ótimo inimigo do bom vamos fazer aquilo que é possível muito obrigado doutor Felipe como orienta o republicano doutor Júlio senhor presidente quero primeiramente enaltecer e parabenizar a vossa excelência pela construção desse grande projeto que cria o programa Proleitos de suma importância para o nosso país a gente tem visto aí realmente o problema que se instalou em todo território brasileiro e com certeza esse programa vem em bom momento quero aqui fazer um pedido ao nosso relator deputado doutor Irã nós apresentamos uma emenda de número 3 que a gente entende que é necessário que sejam incluídos os insumos para que realmente a gente possa ver isso acontecer então os insumos ele tem que ser incluído porque aqui em Brasília para o senhor ter uma ideia tem hospital particular que está com dificuldade de adquirir medicamentos para as pessoas serem entubadas então eu peço peço encarecidamente que o doutor Irã tenha essa sensibilidade e acate a emenda número 3 que nós protocolamos nós republicanos vota sim obrigado PSB como orienta o PSB o deputado Danilo o PSB senhor presidente vai orientar sim a matéria sem prejuízo de que a gente possa também no debate do mérito aprimorar a proposta nós entendemos que a gente tem hoje um grande gargalo no enfrentamento à covid que é justamente garantir minimamente leitos de UTI para que as pessoas possam ser atendidas nós temos aí um sistema que está completamente colapsado com vários estados sem condições de ofertar esses leitos e eu acho que é preciso fazer um esforço coletivo essa casa ontem inclusive apresentou uma proposta também para que a gente pudesse estruturar melhor os hospitais universitários e a iniciativa privada também pode cumprir essa tarefa logicamente o que nós queremos aqui é discutir o financiamento da saúde pública essa que é a questão central no ano passado no final do ano a gente tinha financiado pela União 12 mil leitos de UTI e começamos em março com apenas 3 mil leitos nós entendemos que a saúde é um direito cidadão como orienta o DEM como orienta o PDT deputado Presidente boa tarde boa tarde senhoras e senhores parlamentares bem primeiro ressaltar que um ponto positivo é que haja a saída da Inéssia por parte do governo que tenta agora tomar pé da situação e agir o que a gente esperava que fosse feito um ano atrás mas ele apesar de sair da Inéssia sai errado porque junta em vez de juntar todo mundo ele junta apenas os seus os que lhe convêm os do seu bloco os que lhe aprovam e não uma consertação que junte oposição governo quem é contra quem é a favor para lutar pelo Brasil segundo não vamos aqui ter uma visão romântica de que os donos de hospitais estão colocando à disposição leitos para tratamento do Covid vão vender e vão vender caro enquanto enxoram outros vendem imenso é preciso a gente saber a que preço serão vendidos esses leitos para que o Estado compre e por último dizer que nós temos uma emenda que é a emenda número 1 que pede para concluir para concluir para concluir para concluir a nossa emenda número 1 que sugere que o texto seja no texto seja disponibilizados os leitos sejam disponibilizados os leitos dos hospitais das forças armadas nós fomos informados já fizemos um requerimento de informação para o Ministério da Defesa que há uma quantidade enorme de leitos ociosos então não faz o menor sentido que o governo federal pague caro por esses leitos de UTI quando há diversos muitos leitos de UTI à disposição que sejam usados por civis então pedimos já desde já o apoio para a nossa emenda número 1 muito obrigado como orienta o Solidariedade o PROS o PTB podemos podemos orientar sim presidente já visto que hoje tivemos a oportunidade de discutir profundamente o tema e entendemos que além das vacinas que é a luz no final do túnel para superarmos essa pandemia é importante cuidar dos que hoje já se encontram enfermos eu disse anteriormente que no nosso estado Minas Gerais anteontem eu percorri aproximadamente 5 hospitais na busca de um leito para internar um familiar e foi impressionante perceber que mesmo na capital de Minas Gerais nós estamos tendo tamanha dificuldade então essa é uma alternativa louvável e principalmente o exemplo que essa casa dá de unificação do desarmamento político para salvar a nossa população podemos orientar sim presidente como orienta o pessoal deputada Talíria bem presidente pessoal orienta sim a urgência porque temos que discutir matérias que apresentem algum respiro para o colapso em curto aliás estamos insistindo que a gente se debruçasse sobre essas matérias há muito tempo mais três considerações rapidamente um o governo federal cortou 72% de verbas de leitos de UTI nos estados agora em março foram de 12 mil para 3 mil e 352 dois já é possível requisitar administrativamente leitos hospitalares privados é pelo SUS nesse momento já é permitido em lei e três é preciso saber quanto o SUS vai ter que pagar por esses leitos e você está de acordo com a tabela do SUS a gente quer mais Estado investimento no SUS investimento público para enfrentar essa crise como orienta o PSC senhor presidente inicialmente gostaria de cumprimentar a vossa excelência e o presidente do senado o senador Rodrigo Pacheco pelo protagonismo e a iniciativa de procurarem soluções simples e eficazes para fazer frente a essa grande pandemia que assola o nosso país isso mostra como esse país está precisando de lideranças sérias e comprometidas para resolver esse grande problema que o país passa essa iniciativa simples eficaz e eficiente vai proporcionar de forma imediata mais de 2 mil leitos para uma legião de brasileiros que estão nos corredores dos hospitais necessitando de um leito de UTI parabéns a vossa excelência e o PSC orienta sim pela urgência como orienta o novo meu presidente o novo também gostaria de elogiar a atitude do congresso nacional na figura de vossa excelência também do presidente do senado Rodrigo Pacheco de tratar desse tema da covid juntamente com os demais poderes da república e governadores no dia de hoje começando a avaliar passos daqui para frente com o fim da politização desse tema é óbvio que há diferentes abordagens sobre como combater o coronavírus não apenas no Brasil no mundo todo mas nós não podemos mais deixar que o discurso demagógico interfira naquilo que é o melhor para a população na discussão sobre o combate ao coronavírus portanto parabéns a todos os envolvidos nesse grande concerto nacional que se está formando e o novo orienta portanto sim a esse requerimento de urgência como orienta o avante cidadania boa tarde presidente deputada o avante presidente Arthur Lira o avante ele parabeniza a unidade dos poderes e com certeza orientamos sim para a matéria como orienta a cidadania deputado presidente primeiro saudá-lo acho que é um dia especial que nós estamos vivenciando hoje superando as divergências que podem existir e divisões ideológicas distintas nós temos um grande desafio que é tentar dar conta de diminuir o sofrimento da população brasileira e ver o Brasil sair desse caos que nós estamos passando onde mais de 300 mil vidas foram tiradas durante esse ano é tarde que chega a criação desse comitê mas é necessária isso se deve muito a sua liderança a liderança do senador Rodrigo Pacheco e nós apoiaremos não olharemos nesse momento o retrovisor de tudo que passou mas obviamente nós temos que buscar soluções para esse momento e a Câmara tem cumprido esse papel a orientação sim a esse projeto significa a orientação a esse momento que a Câmara vai se debruçar para unificar os projetos que convergem e aprovar para que a para que a população tenha respostas efetivas aqui da Câmara dos Deputados então através da sua liderança e também do senador Rodrigo Pacheco nós encontramos alguma expectativa de termos luz no final do túnel para o nosso país como orienta o PCdoB senhor presidente o PCdoB vê nesse projeto mais uma oportunidade para ampliar a oferta de leitos no nosso país é mais uma medida desta casa para o enfrentamento da pandemia no entanto é muito importante frisar que o fundamental indispensável é ter um plano uma política geral de enfrentamento e o governo federal cumprir aquilo que é o seu compromisso manter os recursos para ofertar leitos se continuarem os cortes como foi feito no início do ano que cortou quase 75% dos recursos destinados a leitos não vai resolver e que fique claro que aí também trata-se de uma antecipação de receita de imposto de renda para a oferta desses leitos agora não tem nenhum presente mas encaminhamos sim a urgência pelo democrata presidente como orienta o democrata presidente esse projeto ele simboliza o fruto de uma reunião que dá esperanças à nação é importante ter os poderes sentados à mesma mesa discutindo soluções e não problemas não conflitos o Brasil consegue por muitas vezes ser uma nação de uma só torcida de uma só camisa seremos um só povo chega dessa briga de brasileiros com brasileiros chega dessa divergência política basta a sociedade já deu o recado ela está cansada não é mais hora do nós contra eles é hora do nós contra o vírus é hora do Brasil contra o vírus então que esse gesto do plenário dessa casa conduzido por vossa excelência de votar esse projeto significa o caminho da rota de saída da pandemia como orienta o patriota PV presidente o partido verde obviamente vai orientar sim essa urgência importantíssima como diz o líder Efraim simbólica da reunião acontecida hoje de manhã ainda que de forma intempestiva ou atrasada foi tomada a iniciativa de criar um comitê que nós havíamos sugerido na PEC da guerra do orçamento de guerra no início do ano passado mas agora o momento é de unidade como o senhor vossa excelência disse na reunião de líderes e todos nós e o partido verde está disposto a cooperar nesse esforço daqui pra frente como sempre estivemos e aproveito esses segundos para dizer que nessa sessão presidente o professor Israel novo presidente da frente parlamentar da educação vai fazer o tempo o uso do tempo de liderança do partido verde orientamos sim a urgência como orienta a rede então presidente boa tarde e a rede vai orientar sim a urgência nós acreditamos que o projeto dessa forma tem que ser colocado mesmo nessa casa para debate para ser pautado medidas que possam fazer um enfrentamento a essa covid-19 que tanto avassala várias famílias brasileiras então a rede é a favor dessa urgência como orienta a maioria a maioria orienta sim senhor presidente eu acho que é projeto como esse que nós estamos precisando tem a efetividade nós assim como outros já colocaram queremos saudar esse dia nesse momento apesar de estarmos consternados mais de 300 mil brasileiros tiveram suas vidas ceifadas nós temos isso uma medida efetiva num momento tão complicado para o nosso país então nós orientamos o voto sim a urgência como orienta a minoria senhor presidente os partidos da minoria sempre tiveram compromisso com a vida com a luta por um auxílio emergencial de 600 reais 1.200 reais para as famílias gerenciadas por mulheres sozinhas nós estamos nessa batalha desde o ano passado uma nova emergência deveria ter sido decretada agora infelizmente o comitê anti-covid chega com 300 mil cadáveres de atraso essa é a grande verdade senhor presidente esperamos que tenha efetividade queremos saber também quanto vai custar para o SUS esses leitos nos hospitais privados muito bom precisamos mais iniciativas um fundo precisamos garantias de vacinação em massa precisamos a garantia efetiva de que as medidas de controle de aglomerações o uso de máscara sejam propagadas intensamente pela imprensa em propaganda do governo a minoria vai votar sim a urgência mas levanta com oposição como orienta a oposição senhor presidente a oposição sempre esteve contra o vírus quem não estava era o presidente da república nós vamos orientar sim a urgência agora é importante que a gente tenha claro que essa medida tem várias emendas apresentadas para que se aprimore o texto na medida em que nós também temos que pensar que o orçamento do SUS está cortado para 2021 que existem vários leitos de UTI dos entes federados que precisam ser reforçados que existe uma tabela de pagamento de leitos privados nós temos que observar temos que observar qual o limite de valor dessa isenção e é preciso que a gente escuta as emendas que estão apresentadas para que esse texto saia de acordo com o critério justo para ampliar os leitos de UTI para a população brasileira a oposição orienta sim consideradas as emendas que a oposição e outros partidos apresentaram obrigado como orienta o governo o governo parabeniza o presidente Arthur Lira pela reunião que fez com empresários do setor de saúde e demais empresários de São Paulo onde surgiu esta proposta o deputado Luizinho que é o autor desta matéria deputado Irã relator chegamos a um consenso sobre como avançar nesse projeto que é uma renúncia fiscal que precisará de ajuste no orçamento deste ano que será votado amanhã mas é um avanço importante no sentido da convergência o presidente Bolsonaro fez um discurso à nação um tom conciliador reuniu hoje presidente de todos os poderes ministros presidente da câmara e do senado para a convergência que se materializa nessa votação de hoje espero que esse clima de união ao combate à covid permaneça por longo tempo até que possamos dar conta de encerrar a pandemia obrigado presidente aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acha aprovado senhoras e senhores deputados eu queria antes de iniciarmos o mérito do projeto 1010 passar aqui algumas considerações a respeito da nossa reunião feita hoje no palácio da alvorada com o presidente da república o presidente dos outros poderes governadores e ministros minhas senhoras e meus senhores como todos sabem participei hoje como representante desta casa de encontro com o senhor presidente da república e de todos os chefes de poderes para tratar de uma abordagem eficaz pragmática e holística da questão da pandemia pandemia é vacinar sim acima de tudo mas para vacinar temos que ter boas relações diplomáticas sobretudo com a China nosso maior parceiro comercial e um dos maiores fabricantes de insumos imunizantes do planeta para vacinar temos que ter uma percepção correta de nossos parceiros americanos e nossos esforços na área do meio ambiente precisam ser reconhecidos assim como nossa interlocução então essa mudança de atitude em relação a pandemia quero crer é a semente de algo muito maior muito mais necessário e diria urgente e inadiável será preciso evoluir dar um salto para frente libertarmos as amarras que nos prendem a condicionamentos que não funcionam mais do que nos escravizam a condicionamentos que já se esgotaram minhas senhoras e meus senhores deputados e deputados esta presidência tem procurado se conduzir na trilha de um estrito equilíbrio entre o espírito de colaboração que mais do que nunca é necessário manter e construir com os demais poderes durante esses momentos dramáticos da pandemia e a observância fiel e disciplinada a vontade soberana desta casa vivemos nesses dias o pior do pior as horas mais dolorosas da maior desgraça humanitária que se abateu sobre o nosso povo e quero dizer a todos que estou sensível ao desespero dos brasileiros a angústia de vossas excelências que nada mais fazem do que traduzir o terror que testemunham em suas bases e em suas comunidades como presidente da câmara dos deputados quero deixar claro que não ficaremos alienados aqui votando matérias teóricas como se o mundo real fosse apenas algo que existisse no noticiário estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país se fora daqui erros primários erros desnecessários erros inúteis erros que não são muito menores do que os acertos cometidos continuarem a serem praticados e eu aqui não estou fulanizando vou repetir eu não estou fulanizando dirijo-me a todos que conduzem os órgãos diretamente envolvidos no combate à pandemia o executivo federal os executivos estaduais os milhares de executivos municipais também como sabemos o sistema de saúde é tripartite mas também sabemos a política é cruel e a busca por culpados sobretudo em momentos de desolação coletiva é um terreno fértil para a produção de linchamentos por isso mesmo todos tem que estar mais alertas do que nunca pois a dramaticidade do momento exige a razão não está de um lado só com certeza os erros não estão de um lado só sem dúvida mas acima de tudo os que tem mais responsabilidade tem maior obrigação de errar menos de se corrigir mais rapidamente e de acertar cada vez mais é isso ou colapso também não é justo descarregar toda a culpa de tudo no governo federal ou no presidente precisamos primeiro de forma bem intencionada de alma leve abrir nossos corações e buscar a união de todos tentar que o coletivo se imponha sobre os indivíduos esgotar todas as possibilidades deste caminho antes de partir para as responsabilizações individuais é nesse esforço solidário e genuíno que estarei engajado junto com os demais poderes mas será preciso que essa capacidade de ouvir tenha como contrapartida a flexibilidade de ceder sem esse exercício a ser praticado por todos nós esse esforço não produzirá os resultados necessários os emérios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos alguns fatais muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável não é esta a intenção desta presidência preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas frutos da autocrítica do instinto de sobrevivência da sabedoria da inteligência emocional e da capacidade política mas alerta o que dentre todas as mazelas brasileiras nenhum é mais importante do que a pandemia esta não é a casa da privatização não é a casa das reformas não é nem mesmo a casa das leis é a casa do povo brasileiro e quando o povo brasileiro está sob risco nenhum outro tema ou pauta é mais prioritário então faça um alerta amigo leal e solidário dentre todos os remédios políticos possíveis que esta casa pode aplicar no momento de enorme angústia do povo e de seus representantes o de menor dano seria um freio de arrumação até que todas as medidas necessárias e todas as posturas inadiáveis fossem imediatamente adotadas até que qualquer outra pauta pudesse ser novamente colocada em tramitação falo de adotarmos uma espécie de esforço concentrado para a pandemia durante duas semanas em que os demais temas da pauta legislativa sofreriam uma pausa para dar lugar ao único que importa como salvar vidas como obter vacinas quais os obstáculos políticos legais e regulatórios precisam ser retirados para que nosso povo possa obter a maior quantidade de vacinas no menor prazo de tempo possível não é hora de tensionamentos prefiro também repetir essa frase não é hora de tensionamentos de CPIs ou lockdowns parlamentares medidas com níveis decrescentes de danos políticos devem ser evitados mas isso não depende apenas desta casa depende também sobretudo daqueles que fora daqui precisam ter a sensibilidade de que o momento é grave a solidariedade é grande mas a tudo tem limite tudo e o limite do parlamento brasileiro a casa do povo é quando o mínimo de sensatez em relação ao povo não está sendo obedecido sou um otimista acredito que a força do diálogo e do convencimento a força da transformação através da sinceridade de propósitos e da colaboração fiel mesmo que algumas vezes dissonante é o caminho para a construção dos avanços espero ao final do fundo do meu coração que estas palavras ecoem e que nosso esforço de todos nós parlamentares homens e mulheres desta casa faça um esforço de conciliação prevaleça sobre todos os outros perigos com essas palavras eu queria dizer o que disse no colégio de líderes é tempo de nós largarmos deixarmos de lado as diferenças ideológicas e partindo da votação deste projeto conciliarmos as votações destas semanas para que possamos discutir sempre no colégio de líderes com amplitude de debate projetos que sejam levados a consideração deste plenário com a máxima convergência possível a respeito do tema saúde e pandemia do povo brasileiro muito obrigado a todos e Deus proteja o povo brasileiro projeto de lei é possível eu queria manifestar aquilo que eu manifestei no colégio de líderes hoje de manhã que todo comitê criado nesse país para salvar vidas ele vem bem veio tarde faz um ano e exatamente no dia em que nós teremos 300 mil mortes eu repito presidente que eu disse hoje de manhã nós precisamos ter o nosso comitê aqui e nesse sentido queria parabenizar a vossa excelência porque nós precisamos nos juntar aqui com os governadores por exemplo do nordeste que foram para a rússia que foram para a china que foram comprar vacinas que não tinham sido efetivadas pelo governo federal então nós termos nessa casa sob a vossa presidência um comitê que de fato nesses próximos dias como vossa excelência disse não vota nenhuma reforma não vota nenhuma lei eleitoral que está passando na comissão de construção e justiça não vota nem a reforma administrativa não vota nenhum tema da privatização mas vota exclusivamente nesse plenário acordado com os líderes aqui para que a gente salve vidas garanta comida para o povo e possa gerar emprego é isso que as pessoas precisam e eu quero fazer um apelo a vossa excelência que esse espírito de nós apreciarmos apenas o tema da covid que está tão preocupante no país seja também nas comissões que as comissões não votem outros projetos a não ser esta preocupação com a vida de salvar vidas do povo brasileiro e que essa comissão realmente ouça cientistas especialistas na área da saúde presidente os governadores as experiências importantes de salvar vidas para que a gente tenha de fato esse empenho e não vote outros projetos que tratam outros temas a não ser a preocupação com a vida do povo no dia que eu quero manifestar olha o que o governo quer fazer após recordes de mortes por covid o ministério da saúde altera critérios de confirmação de óbitos nós podemos estar maquiando números então essa também é a grande preocupação porque se a gente maquia números a gente não está do lado obrigado deputado bom parabéns passamos o nosso comitê muito obrigado projeto de lei número 1010 de 2021 do senhor Luiz Antônio Teixeira Júnior discussão em turno único do projeto de lei número 1010 de 21 que cria o programa Proleitos enquanto durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia de covid-19 pendente de pareceres das comissões de seguridade social e família de finanças e tributação e de construção justiça e cidadania para oferecer parecer o projeto pelas comissões de seguridade social e família de finanças e tributação e de construção justiça e cidadania concedo a palavra ao deputado Irã Gonçalves Você que está nos acompanhando na TV na Rádio Câmara e também na internet depois da aprovação da urgência para esse projeto de lei o 1010 de 2021 que cria o programa Proleitos enquanto durar a pandemia que incentiva pessoas físicas e jurídicas no caso a comprarem leitos com recursos próprios e nesse caso eles vão poder ter abatimento dos valores em até 100% do imposto de renda Esse é um resumo do que trata o projeto Teve urgência aprovada isso significa que já pode ser discutido e votado no mesmo dia e é um acordo que tem para ser a proposta da votação O deputado Irã Gonçalves é o relator e começa a falar a gente acompanha Para ir direto ao voto do relator Pois não, deputado Pode ir direto ao voto O agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil nos primeiros meses de 2021 levou o país a maior crise sanitária e hospitalar da sua história Faltam insumos nos hospitais e pacientes com covid-19 ou com suspeita da doença morrem na fila à espera de um leito de terapia intensiva evidenciando o trágico colapso do sistema de saúde do nosso país Diante dessa situação estarrecedora é fundamental apoiar iniciativas que tenham por objetivo ampliar a capacidade de atendimento do sistema único de saúde colocando leitos de UTI da rede privada à disposição da rede pública É inadmissível ver pessoas morrendo por falta de leitos de UTI em locais em que há hospitais privados com leitos vagos Dessa forma foi proposto o programa Proleitos com o objetivo de conceder deduções em impostos federais para pessoas e empresas que custearem a contratação de leitos de terapia intensiva na rede privada de saúde para uso do sistema único A iniciativa garante a prevalência do interesse social e o equilíbrio entre os agentes do mercado os prestadores de serviços de saúde privados e o sistema único de saúde Devido à necessidade de fazer alguns ajustes e acréscimos ao texto do projeto optamos pela apresentação de substitutivo que ora passamos a comentar Para minimizar o risco de falta de leitos também da rede privada de saúde propusemos que em cada estado sempre que os leitos atinjam a taxa de ocupação de 85% sejam automaticamente suspensas as cirurgias eletivas nos hospitais públicos e privados excepcionalizados os procedimentos de urgência e emergência e os relacionados a oncologia e cardiologia as pessoas jurídicas que declaram o imposto de renda na modalidade de lucro real e aderirem ao programa Proleitos poderão deduzir o seu imposto de renda referente ao exercício financeiro de 2021 o valor investido nas contratações de leitos as pessoas físicas também poderão deduzir o valor investido nas contratações no seu imposto de renda referente ao exercício financeiro de 2021 Por fim limitamos o impacto orçamentário decorrente dessa lei ao valor de 2.5 bilhões de reais que ficará consignado no orçamento deste ano O regime da Câmara dos Deputados artigo 53 define que o exame de compatibilidade ou adequação facear por meio da análise da conformidade da proposição com o plano plurianual PPA a lei de direcidas orçamentárias LDO e o orçamento anual LOA Além disso nortearão a análise das normas pertinentes à receita e à despesa públicas dentre elas as partes correlatas da Constituição Federal e da lei de responsabilidade fiscal O projeto analisado tem o objetivo de estabelecer medida de caráter emergencial para o enfrentamento da pandemia de covid-19 ao incentivar a disponibilização de leitos clínicos e de terapia intensiva trata-se portanto de proposição importante e crucial para o momento de crise sanitária que se estabeleceu no país uma vez que busca combater o colapso na saúde pública e privada desse modo é salutar a necessidade urgente da medida prevista considerando ainda que a proposição é transitória demorcando o limite financeiro de 2021 com esse propósito vale destacar diante do agravamento da pandemia desse ano a lembrança de que ainda em 2020 decidiu o Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 6357 ao deferir e referendar a medida cautelar que afasta a exigência de demonstração de adequação orçamentária e financeira em relação a criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento dos problemas causados pela crise do novo coronavírus nesse sentido ainda sobreveio o artigo terceiro da PEC número 106 de 7 de maio de 2020 orçamento de guerra o qual durante a vigência da calamidade pública flexibilizou para todos os entes federativos a rigidez orçamentária a proposições que tem a finalidade de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas incluindo a concessão de incentivo ou benefício fiscal tal como ocorre na presente proposta que é por sua vez apresentada em tempos de agravamento e colapso da estrutura de leitos hospitalares nada obstante o decreto legislativo número 6 de 2020 tenha produzido efeitos até 31 de dezembro de 2020 com esse cenário como uma forma de resguardo econômico e financeiro o próprio projeto prevê que o poder executivo estimulará o montante de renúncia fiscal incluindo-a no demonstrativo que se refere o parágrafo 6 do artigo 165 da Constituição Federal assim como estabelece o limite a título de impacto orçamentário para 2021 de 2,5 bilhões considerando adesão ao programa pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real conclui-se portanto que o projeto aqui apresentado é compatível com o movimento que vive o Brasil e não infinde as normas que balizam a atividade orçamentária e financeira diante do exposto pela Comissão de Seguridade Social e Família votamos pela aprovação do projeto de lei número 1010 de 2021 na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Finanças e Tributação somos pela adequação financeira e orçamentária da matéria e no mérito pela aprovação do projeto número 1010 de 2021 na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Seguridade Social e Família pela Comissão de Constituição Justiça e Cidadania o nosso voto é pela constitucionalidade e juridicidade e boa técnica legislativa do projeto número 1010 de 2021 muito obrigado senhor presidente traz as sessões 24 de março de 2021 passa-se a discussão para discutir a favor o deputado Hildo Rocha deputado Marcelo Ramos que preside a sessão neste momento senhor deputado senhoras deputadas parabenizo o deputado Irã pelo relatório brilhante relatório que possibilita e viabiliza a aprovação do projeto de lei 1010 projeto do deputado doutor Luizinho que possibilita o aumento de leitos clínicos e leitos de UTI para que nós possamos combater a covid-19 o novo coronavírus hoje nós vivemos uma grave crise sanitária e também hospitalar em função do aumento que já está em algo em torno de 2% ao dia de novas novos brasileiros infectados e com os hospitais superlotados medidas como essa tem que ser adotadas os hospitais privados também boa parte deles já se encontram lotados sem vagas de UTI com UTI em fila e essa proposta do doutor Luizinho permite que pessoas físicas ou pessoas jurídicas possam investir na criação de novos leitos e depois ele pode descontar essa sua despesa com o imposto de renda então acho muito boa fiz uma proposta também muito semelhante a esta onde que é o projeto de lei 948 que permite a compra de vacinas pelas empresas para que as empresas possam vacinar de forma urgente os seus funcionários e sei que hoje o governo é apenas o único comprador é o poder público se nós permitirmos os empresários os empreendedores do Brasil também poder adquirir vacinas eu tenho certeza que vamos acelerar a vacinação porque eu fiz um cálculo aqui se nós vacinarmos um milhão de pessoas por dia como já vacinamos 12 milhões vai faltar ainda 198 milhões isso aqui vamos chegar no mês de novembro e não temos dado conta da vacinação então eu acho que é importante também nesse mesmo molde proposto pelo professor pelo doutor Luizinho que a gente possa também fazer a vacinação a vacinação é a prevenção da doença assim como também essa proposta doutor Luizinho é a cura da doença depois que ela se instala no corpo da pessoa então eu eu sou a favor da proposta e peço aos demais colegas a aprovação imediata hoje ainda e que o senado vote também ainda esta semana porque isso é urgente precisamos de novos leitos para tratar a covid obrigado deputado para falar contra o deputado Arlindo Quinagri obrigado presidente tem determinadas considerações que não há como discordar nós não podemos ver ninguém morrendo na fila de acordo nós devemos atender todos aqueles que estão atingidos pela pandemia claro que estamos de acordo eu quero fazer uma pergunta esse projeto de lei acrescenta uma única vaga no sistema claro que não eu queria saber se algum parlamentar eu quero fazer a pergunta respeitosamente tem notícia de algum estado de alguma capital de alguma cidade onde tenha UTI que tenha vagas disponíveis e que o problema então é ter um intermediário para que o hospital privado ganhe mais porque este é o ponto eu quero cumprimentar o líder do governo na câmara deputado Ricardo Barros pela sua sinceridade se ninguém ouviu eu quero retratar quero repetir o que ele falou esta proposta surgiu na reunião do presidente Arthur Lira com empresários da saúde em São Paulo então nós estamos discutindo na verdade é se o estado brasileiro vai pagar mais ou vai pagar menos o que eu estou defendendo é que tem que pagar menos porque se a gente aprovar tal como está cada hospital privado vai colocar o seu valor cheio de diária de UTI de insumos de tudo que for necessário bom há como negociar não há nenhuma tabela e eu tenho seríssimas dúvidas se é constitucional porque a emenda constitucional 95 estabelece que qualquer proposição que caminhe para renúncia fiscal para renúncia de receita enfim tem que mostrar o impacto financeiro não valia quando estávamos em estado de calamidade na minha opinião voltou a valer então é prudente que a gente uma vez aprovada a urgência discuta eu vou falar claro o preço o custo se o governo quer pagar o que a iniciativa privada cobra aí o governo banca mas da minha parte eu não acho correto com o dinheiro público obrigado presidente obrigado colegas para falar a favor agora o deputado Rogério Correia presidente me inscrevi para defender a favor mas faço a ressalva que defendo a partir da aprovação de uma emenda apresentada pelo partido dos trabalhadores que é fundamental para sanar pelo menos em parte essas questões levantadas corretamente pelo deputado Arlindo Quinalho então faço a defesa mas submeto evidentemente a votação favorável a aprovação da emenda esperando o relator acate a esta emenda colocando portanto em condições de que estes recursos sejam de fato pagos pelo empresariado faço com desconfiança presidente porque hoje acabo de receber uma denúncia tão grave mas tão grave que eu vou repassá-la aqui a Câmara Federal em primeira mão e esta denúncia já está estampada na Folha de São Paulo na revista Piauí empresários mineiros tomam vacinas escondidas lembra da lei que nós aprovamos que os empresários poderiam e as empresas comprar vacina desde que doassem ao SUS pois empresários não estão fazendo isso compraram vacinas a 600 reais e já tomaram e tem políticos envolvidos que depois eu vou dar o nome vou certificar direito que entraram na vaquinha e compraram a vacina furaram a fila e não foram apenas não foi apenas uma empresa empresas do ramo de transporte e empresas também do ramo de metalurgia aqui de Minas Gerais imagine Jorge Sola que estou te vendo aí fica estarecido mesmo empresários fizeram a vaquinha e furaram fila comprando por 600 reais vacinas da Pfizer olha o absurdo que nós estamos diante deles esses empresários não vão ser presos eu volto aqui para dar o nome deles mas vou passar ao conjunto dos deputados e deputadas que são empresários do ramo de transporte e não fizeram a doação para o sistema único de saúde então quando eu vejo aqui alguns falarem num grande conserto que houve eu não sei que conserto foi esse o presidente Jair Bolsonaro falou um monte de mentira e não apresentou nada de concreto e hoje a mesma coisa nessa tal reunião entre os poderes portanto nos inclua fora desse tal conserto que diz que existe existe por um acaso algum acordo feito para frear a pauta de privatarias que está aí na cama a PEC 32 a privatização dos Correios a pauta na comissão de Constituição e Justiça que é obscurantista e ultra neoliberal eu quero saber se há algum acordo nesse sentido porque o que eu vejo é apenas mentira do presidente Jair Bolsonaro querendo ganhar tempo e a Câmara Federal deveria instalar uma comissão parlamentar de inquérito para verificar aí sim para falar contra o deputado federal Glauber Braga por favor senhoras senhores esse texto tem que ser modificado garantias precisam ser colocadas nele vamos acabar aqui com a hipocrisia o líder do governo cometeu um sincericídio ele disse que essa matéria entra na pauta como indicou aqui o deputado Arlino Kinaglia atendendo a uma pressão e a um lobby de donos de hospitais da rede privada já existe a possibilidade legal do poder público do SUS requisitar leitos na rede privada o que os senhores estão fazendo aqui é dar uma garantia de pagamento a esses leitos privados a partir de recursos públicos com isenção de impostos se não ficar evidente no texto de que não vai haver inclusive a disponibilização dirigida de leitos para quem tenha grana para quem tenha dinheiro isso se torna um escândalo e por que que eu digo isso como apontado pelo deputado Rogério Correia na fala que antecedeu a minha a matéria que veio a ser aprovada com garantia ou pagamento ao SUS de vacinas por parte do setor privado já está sendo burlada com empresários furando a fila e utilizando essas vacinas para o seu próprio interesse ao invés de disponibilizar para o conjunto da população brasileira repito como bem disse aqui e muito bem a deputada Talíria a legislação já permite que a gente tenha por parte do poder público a requisição de leitos nos hospitais privados é fundamental que as emendas inclusive apresentadas pela bancada do pessoal sejam acolhidas pelo relator da matéria tem que estar lá escritinho que não vai haver direcionamento desses leitos no setor privado para aqueles que tenham poder econômico grana em detrimento da necessidade a nossa defesa sempre foi o atendimento tem que ser feito a partir da necessidade e da situação do paciente e as suas condições de saúde não é garantir leito para quem pode pagar e não disponibilizar leito para o conjunto da população e prioritariamente para aqueles que estão mais precisando que estão numa situação de saúde que requer cuidados relator modifique esse texto para discutir a favor deputada jandira fegal senhor presidente eu acho importante que a câmara busque priorizar as pautas conforme a sua intervenção antes de entrar no debate de que a câmara tenha autonomia nesse momento e busque somar esforços para priorizar pautas de combate a pandemia acho isso importante não pela reunião feita hoje pela manhã até porque já sabíamos ontem da sua decisão de colocar esse projeto em pauta portanto essa decisão é anterior e acho que a câmara tem que tomar as suas decisões a partir da sua compreensão por ser um poder por ser o parlamento brasileiro por representar a sociedade brasileira e portanto temos autonomia e vossa excelência comanda um poder e tem autonomia e quer fazer da pauta prioritária da câmara uma pauta de defesa da saúde da vida do povo brasileiro e eu fico feliz com isso com essa decisão e com a sua tomada de posição segundo lugar eu me inscrevo a favor que acho que nós temos que tomar todas as medidas necessárias em todas as redes pública privada e filantrópica que ampliem leitos e atendam a população agora é óbvio que temos que ter critérios porque esses critérios definem critérios justos para que a população seja atendida me preocupa que o orçamento do SUS seja visto dentro da CMO porque o orçamento foi cortado em mais de 20% me preocupa que os leitos de UTI dos estados e municípios estejam sem financiamento e me preocupa que nós não tenhamos um limite orçamentário para esta isenção limite de valor porque hoje existe uma tabela SUS para que sejam pagos os leitos privados portanto nós precisamos ter claro no relatório qual é o limite de valor que será a isenção porque senão nós teremos duas tabelas uma tabela do SUS e um valor cheio de isenção então isso cria duas portas duas medidas dentro do mesmo dinheiro público para atender a abertura dos leitos de UTI e nós precisamos obviamente ter critérios técnicos de ocupação dos leitos para também não termos duas filas de pacientes para ocupar esses leitos que vão atender os pacientes de forma universal numa única fila que deve ser regulada pelo sistema único de saúde portanto é importante que as emendas criem esse critério de transparência de limites de valores a serem isentados para as pessoas jurídicas e físicas para que a gente não tenha duas tabelas dois critérios duas portas sem transparência na execução do projeto tenho certeza que o autor e o relator que são conhecedores do SUS vão poder acolher emendas que aprimorem o texto para encaminhar a favor deputada Joyce Hassmann para encaminhar a favor deputado Fábio Trade deputado Fábio Trade para encaminhar a favor para discutir a favor para discutir a favor deputado Kim Cataguiri para discutir a favor deputado Camilo Capiberib para discutir a favor deputado Jorge Sola Obrigado presidente eu diria que essa é uma iniciativa importante é uma iniciativa importante nós precisamos buscar somar esforços para ampliar a oferta de leito mas presidente nós não podemos vender ilusões para lamentar chegar aqui e afirmar que com esse projeto nós vamos garantir dois mil leitos três mil leitos me perdoe mas é chute infelizmente não há nenhum estudo que tenha sido feito que demonstre qual é a amplitude e qual é a capacidade de alcançarmos com esse projeto um determinado quantitativo de leitos precisamos fazer o esforço mas é bom lembrar que os leitos para assistência ao covid no setor privado estão cheios esse projeto pode até contribuir para uma conversão de leitos você tem hoje hospitais que estão com leitos que não são destinados a assistência ao paciente covid mas que estão parados por suspensão de cirurgias eletivas e outros procedimentos e em função disso é possível que tenha empresários do setor privado hospitalar que tenham interesse de fazer essa conversão apesar lembrar também as dificuldades de recursos humanos e de insumos para garantir essa ampliação da oferta mas é importante presidente que a gente limite a isenção fiscal ao valor pago pelo ministério da saúde pela diária do leito de UTI covid não pode ser cada um trabalhar com o preço que quiser com o que julgar mais conveniente e a isenção fiscal não ter limite a forma mais adequada eu já conversei até com o relator Irã é você estabelecer que a isenção fiscal ela será feita até no valor que o ministério da saúde hoje trabalha para o leito para a diária do leito de UTI para assistência ao covid se não nós vamos ter uma porteira para atender os interesses de alguns poucos empresários e não da assistência da população mas tem que aproveitar também presidente para lembrar que o orçamento que está para ser aprovado corta recursos da saúde em plena crise que nós estamos vivendo dos 160,9 bilhões do ano passado reduz para 125,8 bilhões nós não podemos permitir que esse corte seja feito e mais cadê o revalida que foi iniciado depois de muita pressão no passado não foi concluído temos milhares de médicos brasileiros formados no exterior que foram iludidos mais uma vez por esse governo fizeram a primeira etapa da prova e até hoje não tem edital para a segunda etapa para concluir a prova do revalida então quero aqui cobrar a recuperação do orçamento contra os cortes que estão para fazer na saúde e a conclusão do revalida para termos mais colegas médicos requerimento de encerramento de discussão e encaminhamento requer nos termos do artigo 178 combinado com o artigo 117,11 157, parágrafo 3º do regimento interno da Câmara dos Deputados Bloco PSLPP para encaminhar o requerimento a favor deputado Cacaleão presidente deputado doutor Luizinho vai encaminhar o requerimento logo que caminha assim pelo fim das discussões senhor presidente quero aqui aproveitar para defender esse projeto e fazer um reparo para os deputados que nos antecederam esse projeto tem como objetivo criar mais leitos nesse momento ao poder disponibilizar a compra de leitos na rede privada a regulação será feita pelo sistema único de saúde pelo SUS são os secretários municipais e os secretários estaduais e a fila que já existe a estimativa hoje que o Brasil tem entre 5 a 10 mil pacientes aguardando em leitos de CTI esse projeto visa para quem não entendeu que não é para gerar leito para rico é para gerar leito de quem precisa pelo SUS nós vamos dar a oportunidade de fazer aquisição de leitos aonde tem esses leitos cerca de 50% dos leitos hoje da rede privada não estão ocupados pelo covid estão reservados para cirurgias eletivas e outros agravos a nossa estimativa que pelo menos 25% desses leitos possam ser convertidos para dentro desse programa eu quero dizer que obviamente a questão da isenção fiscal do incentivo pode ser discutido mas nós aqui nessa casa demos incentivos a empresa a microempresa a empresa aérea para todos os setores e quanto custa uma vida deputado Cacalhão quanto será que custa uma vida deputado Quinaglia para mim não tem preço e quero aqui reparar que esse projeto eu levei ao presidente Arthur Lira nós fomos até a São Paulo quero reparar a fala do nosso líder a quem eu tenho muito apreço e respeito Ricardo Barros esse projeto não foi levado não foi oriundo de qualquer conversa em São Paulo esse projeto veio de uma discussão que todos os estados e municípios estão tendo porque não consegue contratualizar leito pela tabela SUS mesmo pagando duas ou três vezes por isso é muito importante a livre negociação ninguém quer dar benefício a ninguém pelo contrário deputado Irã a maioria dos hospitais privados não foram a favor porque teremos que suspender as cirurgias eletivas por isso aqui eu encaminho e peço o encerramento da discussão e aprovação desse projeto para encaminhar contra o deputado Arlírio Guinalha pois não presidente senhor presidente senhoras senhores parlamentares eu quero me fixar na palavra do doutor Luizinho deputado proponente do projeto de lei levando ao pé da letra eu quero dizer que a primeira conclusão é que tem um número determinado de vagas nas palavras do deputado Luizinho não são poucas onde a iniciativa privada não tem ofertado para atender pacientes do SUS porque o noticiário dá conta de que 85% 90% dos leitos do estado de São Paulo e ou na cidade de São Paulo estão ocupados ali não faz distinção entre público e privado então é muito grave mas eu tomo a sua boa intenção como o aspecto principal eu quero então repetir de fato vida não tem preço aplaudo vossa excelência como médico eu também por esse conceito que é universal não precisa nem ser médico entretanto se nós podemos ao considerarmos os poucos recursos disponíveis eu prefiro que a gente encaminhe da forma como o senhor também acaba reconhecendo então por isso que até pela sua intervenção eu defendo a continuidade da discussão ou se preferir vossa excelência que a gente faça aqui um acordo público para que a gente estabeleça valores da isenção fiscal ou seja para estabelecer pelo menos o limite para o estado não ter que gastar mais do que seja justo na contratação dos leitos que espero que vossa excelência tenha razão ainda que eu lamente a omissão por parte da iniciativa privada então minha proposta é vamos discutir uma tabela para que se faça o adequado para gerar leite há possibilidade de orientação geral todo mundo ou alguém vai encaminhar contra presidente eu queria encaminhar pela oposição no sentido de abordar um tema que tem a ver com a pandemia mas não é exatamente o nosso tema na hora da oposição eu cedo o tempo a vossa excelência posso orientar todo mundo a favor todo mundo sim sim senhor presidente ok obrigado todo mundo sim na orientação presidente presidente desculpe no nosso caso nós estamos orientando contra o encerramento nesse momento então vossa excelência vossa excelência como o PT encaminha deputado como o PT orienta deputado Arlindo eu falei em nome da bancada do PT agora é orientação orientação do requerimento o senhor estava falando discutindo contra o requerimento agora é orientação desculpe 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 eu vou ver se o se o líder Bom Gás então orienta pela oposição deputado Fontana presidente eu quero utilizar este minuto além de cumprimentá-lo pelas iniciativas de hoje mas quero denunciar duramente nesta tribuna como fez o deputado Rogério Rogério Corrêa o fura-fila que está estabelecido pelo que diz a revista Piauí no estado de Minas Gerais um grupo do setor de transportes presidente importou vacinas e está vacinando de forma privilegiada e ilegal o grupo que eles escolhem presidente veja o absurdo nós dizíamos isto quando se votou autorização para importação e compra através do setor privado aí fizemos um acordo só poderá ser comprado se for para entregar o SUS e o que estamos tendo na primeira semana presidente estamos vendo o fura-fila do privilégio de um grupo de transportadores e eu peço só 30 segundos para concluir presidente obrigado presidente estamos vendo um fura-fila ilegal pelo que diz a matéria da revista Piauí os empresários Romulo e Robson Lessa que são donos da aviação de uma determinada aviação em Minas Gerais estão promovendo este escândalo esta imoralidade enquanto pessoas idosas que fazem parte de grupos de risco que tem comorbidade não estão tendo acesso a vacinação no SUS e o poder econômico destes cidadãos está sendo utilizado para fazer este fura-fila vergonhoso eu estou ingressando presidente no Ministério Público Federal fazendo todos os movimentos que estejam ao meu alcance para impedir qualquer tipo de privilégio e fura-fila na lista de vacinas do nosso país obrigado presidente Arthur Lula muito obrigado falta orientação do PT senhor presidente senhor presidente o PT orienta não exatamente para que a gente possa debater e eu quero de novo fazer referência as palavras do deputado Luizinho que admitiu e eu quero então frisar isso que a gente possa discutir o custo dessa compra de leitos através de pessoa física e jurídica para disponibilizar para os pacientes do SUS eu acho isso fundamental e vossa excelência evidentemente com autoridade e poder que tem poderia nos auxiliar nisso aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acha aprovado presidente Arthur Lira deputada Thalira declara encerrada a discussão deputada Thalira por favor presidente Arthur Lira duas coisas o pessoal gostaria de orientar como eu falei anteriormente a deputada Vivi que vai orientar pelo pessoal e pelo que eu estou sendo informado aqui o deputado Ivan Valente era o segundo para discutir o encaminhamento contrário e não foi chamado então eu queria fazer um apelo para a mesa para que pelo menos garantisse o tempo de fala dos meus colegas deputada Thalira eu não consta que e quando nós perguntamos se todos podiam orientar só o PT se pronunciou eu falei também aqui presidente pode ser que tenha alguma dificuldade aqui do sistema remoto mas eu falei também é a segunda vez que acontece com o pessoal nós não vamos polemizar não a hora do encaminhamento aqui da matéria nós vamos dar um tempo à deputada e não consta aqui na lista de inscritos não consta não consta não consta do Brasil para polemizar deputada Thalira não consta o nome do deputado Ivan Valente aqui em todos os inscritos eu li a lista toda eu li dois contra e todos a favor o projeto foi emendado para oferecer parecer as emendas de plenário pelas comissões de seguridade social e família de finanças e tributação de constituição justiça e cidadania concedo a palavra ao deputado Irã Gonçalves presidente eu tinha pedido um minuto de orientação do pessoal presidente um minuto de orientação ao pessoal quem vai orientar é a deputada deputada Vivi pois não obrigada não é nada deputada Thalira me perdoe mais uma matéria que a gente debate aqui que diz respeito a uma lógica de privatização da saúde e isso continua seguindo como foi o caso das compras das vacinas que como foi bem colocado já tem vários casos de cura filas a partir dessa lógica de poder comprar vacina pela iniciativa privada e é um verdadeiro absurdo a gente está aqui debatendo de novo forma de subfinanciamento do SUS e eu concordo quando é colocado que a vida não tem preço que a saúde não tem preço por isso que a nossa defesa é pelo SUS que saúde não é mercadoria mas quero destacar aqui também que nós deveríamos estar debatendo nesse momento proposta de fila única para os serviços de saúde e não proposta de destinar recurso público para iniciativas privadas que nós nem vamos poder depois saber de fato se foi feito bom uso isso é uma forma de drenar recurso para iniciativas privadas você que acompanha a gente pela TV pela Rádio Câmara e também na internet os deputados estão debatendo aqui a proposta um projeto de lei do deputado doutor Luizinho que trata da questão de incentivo a questão de acesso a leitos e propõe a restituição da tributação sobre lucros e dividendos distribuídos no fim aliás perdão não é isso a proposta ela prevê que quem contratar um leito no hospital público ele possa nesse caso descontar o valor no imposto de renda e é o que os deputados estão debatendo agora e daqui a pouquinho o deputado Irã Gonçalves que é o relator deverá fazer um parecer sobre as emendas que foram sugeridas aqui no plenário então é um projeto de lei 1010-2021 que cria esse programa pró-leitos para incentivar empresas a contratarem leitos clínicos e de UTI da rede privada para poder atender pacientes com a covid em troca os valores gastos vão ser deduzidos no imposto de renda de 2021 grande qualidade a nossa casa nós precisamos de projetos criativos nesse momento que possibilitem mais leitos para os nossos hospitais quero também parabenizar presidente Arthur Lira pelo seu pronunciamento foi sem correção seu pronunciamento fala da questão do pacto pela vida nós precisamos caminhar pelo pacto pela vida tem muita disputa esse vírus foi politizado na eleição de 22 nós temos que resolver o problema hoje porque é uma questão de sobrevivência o pacto pela vida quer dizer que nós temos que resolver as questões do covid mas também precisamos presidente resolver também as questões do país como a agricultura como as reformas que nós precisamos encaminhar aí na casa então meus parabéns presidente Arthur Lira fosse preciso me orgulhou de ter votado para a vossa excelência para presidir essa casa deputado Danilo muito obrigado deputado senhor presidente ontem aqui desse microfone eu fiz uma denúncia sobre o problema dos furas-filas na mesma preocupação do deputado Henrique Fontana no estado do Ceará e hoje adentrei com o ofício junto à controladoria geral da União exatamente para pedir a transparência do processo e da investigação que está sendo feita pela CGU no estado do Ceará é lamentável que um estado como o nosso nós tenhamos um grupo de mais de mil e quinhentos pessoas que usando do seu prestígio furaram a fila da vacinação um estado em que hoje é um dos estados que com certeza é o que mais morre gente vítima da covid no nordeste brasileiro um estado que teve um desperdício muito grande de recursos públicos no hospital de campanha que desapareceram como a poeira some no vento e um estado em que hoje há também uma preocupação muito grande pelo monopólio da distribuição o direito democrático da vacina deputado da Cílio Matos senhor presidente senhor presidente esse projeto de autoria do deputado Luizinho com o apoio de vossa excelência e com certeza da maioria da Câmara dos Deputados é um projeto pertinente é um projeto bom necessário nós confiamos nesse projeto no conteúdo dele nós valorizamos e defendemos o SUS é claro sistema que funciona apesar dos pesares agora viu deputado Luizinho nós darmos a possibilidade do setor da iniciativa privada adquirir leitos que ainda existem na rede hospitalar privada para salvar vidas isso é ruim claro que não essa é uma possibilidade importante necessária e como disse o deputado Luizinho se nós salvarmos uma vida o projeto já valeu a pena projeto fundamental importante portanto tem o meu apoio com certeza o apoio da maioria senhor presidente deputado Cury senhor presidente colegas eu pedi atenção a jornalista Daniela Lima 1753 jornalista reconhecida foi da polícia de São Paulo hoje da CNN de grande credibilidade tudo se houve uma fala do ministro demitido Pazuello onde diz o seguinte que ele saiu por uma ação orquestrada para cair e que houve pressão políticos por dinheiro que ele chama de pichuleco ora a ação orquestrada para cair eu entendo e concordo quem era responsável pela gestão e não comprou vacinas em dezembro e essas mesmas vacinas vão chegar em julho em junho quando nós temos de 30 a 60 mil mortos todos os meses realmente houve uma conspiração de toda a sociedade para que ele saísse quando é o segundo ponto de acusação de políticos pedindo dinheiro ou pichulecos ele tem que especificar se são prefeitos vereadores deputados legitimamente buscando recursos para suas áreas para suas feijões ou se alguma coisa excusa se alguma coisa excusa ele tem a obrigação como servidor público de dar os nomes ou ele vai recair em prevaricação é uma acusação bastante grave espero que ele na sua saída deputado deputado questão de ordem artigo 125i presidente a emenda de número 6 destaque 10 do partido novo trata sobre revalida é uma matéria estranha ao que a gente está discutindo então gostaria que vossa excelência e a secretaria geral da mesa avaliassem a admissibilidade desta emenda porque no nosso entendimento ela não faz parte do que está sendo discutido no projeto deputado alegre de personnel deputado 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 desde o início nós temos dito que era preciso que essa casa dialogasse com a angústia da população brasileira na perspectiva de superá-la. E que nós tínhamos um vácuo, um vácuo que não foi ocupado pela presidência da República e fica criando cortinas de fumaças, inimigos imaginários, culpando prefeitos, culpando governadores, enfim, comprando cloroquina e tornou o país um país cheio de cloroquina e, ao mesmo tempo, sem vacinas. Então, portanto, desde o início nós dissemos que era preciso priorizar esta pauta. Esta é a pauta que o povo brasileiro espera desta casa. E, portanto, é importante que nós estejamos discutindo assuntos relacionados ao combate à pandemia. Mas temos que ter cuidado para que realmente as nossas ações representem maior oferta de lei e não represente apenas o maior lucro dos hospitais. Sr. Presidente, só pedir a autorização de V. Exª, no momento adequado, o deputado Luizão fará uso do tempo da liderança dos republicanos. Só deixar consignado, assim que V. Exª achar por bem, ele estará usando o tempo de liderança. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu também gostaria de solicitar o tempo de liderança, assim que possível. Dê aqui, por favor, esse papel. Você pediu o tempo de liderança? Tá, obrigado, deputado Júlio. Pode registrar para o PL também o tempo de liderança, presidente. Deputada Soraya Manato, depois deputada Perpetua. Obrigada, presidente. Parabéns pela condição dos trabalhos. Eu quero primeiro parabenizar o deputado Luizinho por esse excelente projeto de lei e dizer que eu concordo com o deputado Luizinho. Eu que sou médica, estou à frente do combate ao coronavírus, sempre trabalhei em hospital e os hospitais, meus amigos, sempre estiveram com pelo menos 80% dos seus leitos ocupados a nível de UTI. Os empresários da área da saúde, como o próprio Luizinho falou, não têm interesse em oferecer. Mas isso é um acordo, são medidas que estão se tomando para que todos possam ajudar. Então, isso daí é importante, importante para salvar vidas. Então, eles vão oferecer esses leitos e, logicamente, isso tem um custo. E a gente tem que pagar por esses leitos. Mas vai ser importantíssimo para a nação brasileira. Muito obrigada, senhor presidente. Deputada Perpetua. Sr. Presidente, muito obrigada por esse espaço. Eu gostaria de comunicar ao plenário desta casa e a todos que nos assistem agora que, neste momento, acontece uma vigília virtual, que seria o velório virtual do nosso amigo, dirigente, parceiro, companheiro, democrata, ex-deputado federal desta casa por 20 anos, Haroldo Lima. Tem sido muito dolorido perder amigos nessa pandemia, que já levou quase 300 mil brasileiros. Mas para nós do PCdoB, dirigentes e militantes, e para todos os democratas desse país, Haroldo Lima é uma perda irreparável. Em tempos tão difíceis, onde é preciso reafirmar a Constituição, que Haroldo Lima ajudou a escrever como constituinte. nesses tempos tão difíceis, que é necessário reafirmar a democracia do nosso país, Haroldo Lima nos inspira, porque foi nosso profeta. Deputada, perpétua, a senhora está sem som. Eu estava sem som o tempo inteiro, presidente. Não, não, não. Só depois de um minuto. Eu lhe dei mais um minuto e a senhora ficou sem som só após um minuto. Obrigada. Eu queria só reafirmar que Haroldo Lima foi nossa grande referência, nosso professor, nosso amigo. Em tempos tão difíceis de defesa da democracia, ele foi a nossa grande referência. É preciso reafirmar. Aprendemos com ele a defender a Constituição, que ele ajudou a escrever na Constituinte de 88. Haroldo Lima, presente hoje e sempre. Referência para todos nós, guerreiro do povo brasileiro, que lutou no plenário nesta casa. Muito obrigada, presidente. Presidente, queria pedir um... Tempo de líder ao deputado Isael Batista, pelo PV. Reescreve o deputado Ivar Valente, presidente, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, hoje é dia nacional em defesa do serviço público. E o FONACAT e a nossa frente, a bancada do serviço público, da qual sou presidente, lançaram a obra Rumo ao Estado Necessário. E eu peço licença, vossa excelência, para ler a apresentação desse livro, que foi escrita pelo presidente do fórum, o Rudinei Marques, presidente do FONACAT. Nessa quadra desoladora da vida nacional, em que a terra bem-aventurada converteu-se em imenso necrotério e a desesperança invadiu mentes e corações exauridos diante da inépcia e da truculência, pardada ou não, ecolam funestas as palavras do precursor do realismo fantástico, o escritor mexicano Juan Rufo. Fazia tantos anos desde que eu levantei meu rosto, que me esqueci do seu. Terá sido episódica a esperança de um Brasil mais justo e solidário, de uma economia desenvolvida, que reduzia pobreza e desigualdades, de um país altivo, com voz no cenário internacional, de uma sociedade livre e inclusiva, que exorcizava preconceitos e discriminações, de uma juventude que cruzava fronteiras ávida por conhecimento e por um futuro digno. Bastou muito pouco, senhor presidente, para perdermos o rumo. Dia a dia são atacados os fundamentos do Estado democrático e de direito. São tão frequentes as agressões às instituições republicanas, à moralidade pública, ao meio ambiente, aos princípios da dignidade da pessoa humana, à própria Constituição, que hoje os brasileiros dão graças a Deus somente por pisarem em terra firme, somente por estarem vivos e poderem respirar. E nesse contexto de terra devastada pela doença, pela regressão produtiva, pelo retorno ao mapa da fome, não é difícil perceber a inversão das prioridades da ordem pública brasileira, a insanidade do governo Bolsonaro, o presidente fez do Brasil o pior país do mundo na gestão da pandemia. Agora, é evidente que as soluções na área de saúde pública para os problemas econômicos e sociais deveriam estar em primeiro plano. E é por isso que eu quero parabenizar a vossa excelência por puxar esse freio de arrumação. É hora do Brasil se concentrar no que é mais importante. Senhor presidente, parabéns pela decisão. Eu espero que o Congresso Nacional apoie essa tomada de rumos do nosso país, porque estamos sem presidente. Nós ouvimos o deputado do professor Israel Batista, você segue conosco aqui pela rádio, pela TV Câmara e também na internet. Os deputados continuam ainda no debate do projeto que trata de criação do programa, da criação do programa ProLeitos para incentivar a contratação de leitos clínicos e de UTI para a rede privada de saúde para uso no Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente acompanha mais ainda da sessão. Deputado Luizão Goulart, pela liderança dos republicanos. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, eu quero elogiar a iniciativa dos poderes da Câmara, do Senado, do Governo Federal, dos governadores, desta reunião para discutir o problema do Covid. Reconheço que é com certo atraso, mas é uma esperança para que a gente possa ter ações conjuntas. Nós somos uma república federativa e não tem como enfrentar uma guerra dessa sem unir os esforços de todos os entes federados. Nós temos um inimigo comum e precisamos de ações coordenadas, de coalizão, de união de forças. E não adianta culpar esse ou aquele pela recessão, pelo desemprego, pela queda do PIB, fechamento do comércio, pelas mortes. O culpado é o vírus. Eu acompanho a agonia de muitos gestores, prefeitos, governadores, mas principalmente os profissionais da área da saúde que estão no esgotamento, estão desesperados, em pânico, porque muitas vezes não sabem mais o que fazer. E nós tivemos muitas falhas desde o início da pandemia. Todos falharam de alguma forma, muitos tentando acertar. O ministro que assumiu, eu desejo sucesso, porque o sucesso dele significa vidas salvas. Eu espero que ele tenha diálogo com os outros entes federados, com os governadores, com os prefeitos, com os profissionais da área da saúde, já que ele é da área da saúde, para que a gente possa encontrar as melhores soluções. Não culpo o Passuelo pela inexperiência na área da saúde. Eu acho que ele fez o que pôde em uma situação extrema. Ele não era da área da saúde, não tinha experiência no SUS e falhou, inclusive, na área que ele tinha experiência, que era a logística, porque faltaram insumos, respiradores, oxigênio. Alterou seis vezes a projeção da entrega das vacinas e nós estamos no meio de uma dificuldade. E também faltou diálogo com os governadores, embora ele tenha ido no Amazonas, veio no Paraná, e também não teve apoio de colegas. Aliás, teve colegas que atrapalhou o Pazuello, como o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que já quase atrapalhou lá atrás o nosso agronegócio, nosso comércio internacional. Só trombada, polêmica, na questão climática e atrasou, sim, na questão das vacinas. Atrapalhou. Diz que essa não queria, a outra não sei o quê e tal. e eu não sei o que foi fazer em Israel também, porque Israel é um exemplo de sucesso no combate ao coronavírus. A vacinação, mais de 60% da população de Israel que acreditou na vacina. Espero que tenha aprendido, pelo menos, a usar máscara com o pito que levou lá, porque é aí que começa o exemplo. Eu uso máscara sempre, primeiro, para proteção e segundo, para exemplo, porque eu sei que o meu exemplo pode salvar vidas, assim como tem maus exemplos que podem causar mortes e têm causado mortes. E aí, todo mundo quer dar solução, quer receitar remédio. Eu acho que, quem quiser receitar remédio, tem que se formar na área, tem que abrir um consultório. Vamos deixar que os profissionais da saúde receitem os remédios que estão disponíveis. quem considera o tratamento precoce, quem considera que deve ter outras soluções, a própria associação médica está revendo as suas posições. O melhor tratamento precoce que eu considero é a prevenção precoce. Máscara, sabão, álcool gel, distanciamento. Vamos deixar que os profissionais da saúde que estão na frente dessa batalha, nós já perdemos mais de 1.100 profissionais da saúde, mais de 500 médicos, já perdemos mais profissionais da saúde para a COVID do que militares que participaram da Segunda Guerra Mundial, militares brasileiros. Eu pesquisei nos outros países o que eles estão dando como tratamento, repouso, alimentação, o máximo a medicação para a febre, dos primeiros sintomas da COVID e testagem, muita testagem, isolamento e vacina, 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 vacina. Aqui todo mundo quer receitar uma coisa, né? Vamos conversar com quem entende, com quem já está na linha de frente há mais de um ano, já sabe o que funciona, o que não funciona. Tem gente que diz que pinga com limão cura COVID, mel com limão. Sabe como eu descobri que mel com limão tem uma eficiência muito grande, fazendo contas que 85% de quem se contamina com COVID não evolui para a fase mais grave, mais crítica. Então, qualquer medicamento ou se não usar medicamento no começo, nos primeiros sintomas, 85% vai ter sucesso no tratamento. Agora, infelizmente, 15% tomando ou não tomando algum preventivo vai evoluir, a doença vai evoluir e muitos, infelizmente, vão falecer. A doença está aí, imagina, o ex-senador Ivo Cassol receitando solda elétrica, faísca e fumaça. Não sei como é que esse cidadão foi governador de Rondônia. Infelizmente, a COVID está aí, está no Congresso, 30% dos congressistas já contraíram o vírus, tivemos mortes, o último, o major Olímpio, infelizmente, quase mil servidores, muitos faleceram e muitos faleceram por mau exemplo de seus líderes que faziam questão de em público não usar máscaras. Infelizmente, acho que o nosso objetivo tem que ser vacinar o mais rápido possível para a economia retornar à normalidade, para o funcionamento de nossas escolas e eu defendo que o novo ministro já em abril programe a vacinação dos professores, dos profissionais da educação para que as escolas possam voltar à normalidade. É muito mais barato vacinar do que gastar recursos com auxílio, com pandemia, para socorrer as empresas, no combate ao coronavírus, já gastamos em torno de 500 bilhões. Vacinação de toda a população custa menos de 10% disso e o SUS tem capacidade para vacinar. Em 19... O projeto foi emendado para oferecer e parecer as emendas de plenário pelas Comissões de Seguridade Social e Família de Finanças e Deputação de Constituição e Justiça e Cidadania. Concedo a palavra ao deputado Irã Gonçalves. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, ao projeto foram apresentadas 15 emendas que passamos a analisar. A emenda número 1 do deputado Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, tem o objetivo de assegurar que os hospitais das Forças Armadas disponibilizem leitos ociosos para atendimento de civis acometidos pela Covid-19. A emenda número 2 do deputado Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, prevê deduções no imposto de renda, também para empresas que adquirirem equipamento de proteção individual, equipamento de saúde, equipamento de apoio, equipamento de infraestrutura, equipamento médico-assistencial, produto médico, produto para diagnóstico de uso in vitro, produto para saúde e produto de higiene utilizados exclusivamente nos leitos privados, clínicos e terapia intensiva. Além disso, prevê isenção de outras contribuições, além do imposto de renda. A emenda número 3, apresentada pelo deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do DF, acrescenta aos objetivos do programa Proleitos, a aquisição de insumos, medicamentos e materiais destinados à intubação e ventilação mecânica, de acordo com as necessidades sanitárias específicas de cada ente federativo. A emenda número 4, dos deputados Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, e Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, propõe a contratação de leitos de acordo com a solicitação e posterior avaliação e aceite do órgão de saúde de cada ente federativo. O gestor local deverá proceder à avaliação da viabilidade do funcionamento dos leitos, incluindo a composição de equipes de saúde necessárias ao atendimento dos pacientes anteriormente à sua liberação. Por fim, determina a publicação de informações relativas aos leitos, local, quantidade, duração do contrato para transparência e fiscalização da medida. A emenda número 5, de autoria do deputado Bom Gás, do PT de São Paulo, tem o objetivo de estipular um limite à dedução prevista no projeto de 30% do valor investido nas contratações. A emenda número 6, proposta pelo deputado Paulo Gamini, do Novo do Rio de Janeiro, determina a autorização pelo Ministério da Saúde da atuação de médicos formados em instituições estrangeiras com habilitação para o exercício de medicina no exterior. O médico autorizado nesses termos exercerá a medicina exclusivamente no âmbito do combate à pandemia do Covid-19 e durante o período de vigência da emergência em saúde pública de importância nacional. A emenda número 7, proposta pela deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, dispõe sobre requisição administrativa de leitos hospitalares privados em situações de emergência com a ausência de serviços públicos conveniados e contratados a fim de assegurar a utilização, controle e gerenciamento pelo Sistema Único de Saúde de toda a capacidade hospitalar instalada no país e com o objetivo de garantir acesso universal e igualitário para internação de pacientes com Covid-19. Segundo a emenda, os serviços privados de saúde são obrigados a prestar atendimento ao SUS mediante ressarcimento previsto. A emenda número 8, do deputado Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, propõe que o programa Proleitos abranja também doações ao SUS para a contratação temporária de profissionais de saúde para atuar nos leitos clínicos e terapia intensiva contratados no âmbito do programa. A emenda número 9, da deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, altera a legislação tributária para propor a tributação sobre lucros e dividendos distribuídos e o fim do tratamento fiscal dos juros sobre o capital próprio. A emenda número 10, do deputado Bongar, do PT do Rio Grande do Sul e de Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, faz alterações substanciais no texto, limitando a dedução ao limite de 30% do valor pago, determinando que os leitos tenham preços limitados ao valor pago pelo Ministério da Saúde para leitos do Covid e prevendo contratação de leitos apenas mediante a solicitação específica do gestor local do SUS, entre outras propostas. A emenda número 11, do deputado Darcy de Matos, do PSC de Santa Catarina, autoriza que durante o estado de emergência decorrente da Covid-19, a contratação temporária de médicos brasileiros que não revalidaram o diploma de graduação expedido pela Instituição de Ensino Superior Estrangeira, bem como de médicos estrangeiros que participaram do programa Mais Médico, exigindo, nesse caso, a residência legal no Brasil. A emenda 12, do deputado José Mário Schreiner, do DEM, de Goiás, prevê a dedução de imposto de renda, também dos valores correspondentes a doações de entidades privadas sem fins lucrativos, exclusivamente destinados ao combate da pandemia do Covid-19 no Brasil. Assim, tem o objetivo de proporcionar que não apenas o SUS, mas também as entidades de saúde do terceiro setor sejam contempladas no projeto de lei. A emenda número 13, do deputado Alan Rick, do DEM do Acre, autoriza durante o estado de emergência em saúde pública de importância nacional e para o combate à pandemia do Covid-19, a contratação excepcional e temporária de médicos formados em instituições estrangeiras com habilitação para o exercício da medicina no exterior. A emenda número 14, do deputado Bongaz, do PT do Rio Grande do Sul e de Merlong Solano, do PT do Piauí, prevê dispensa de licitação para aquisição ou contratação de bens e serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19. A emenda número 15, dos deputados Aliel Machado, do PSB do Paraná e Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, suspende os requisitos criados pelo artigo 23-A da lei número 12.871, de 2013 e demais exigências legais ou administrativas que impeçam profissionais com experiência prévia no Sistema Único de Saúde de atuarem regularmente como médicos no país, especificamente no reforço ao combate à pandemia da Covid-19. Embora todas as emendas de plenário sejam meritórias, votamos pela sua rejeição, pois consideramos que a inclusão de temas não totalmente afins ao programa Proleitos poderá prejudicar a celeridade da tramitação do projeto em uma matéria que o tempo é uma variável crucial, senhor presidente e senhoras e senhores deputados. Diante do exposto, pela Comissão de Seguridade Social e Família, votamos pela rejeição das emendas de plenário de 1 a 15 e pela Comissão de Finanças e Tributação, votamos pela adequação financeira e orçamentária e no mérito pela rejeição das emendas de plenário de 1 a 15. Pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, o nosso voto é pela constitucionalidade e boa técnica legislativa das emendas de plenário de 1 a 15. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria aqui dividir essa relatoria, senhor presidente, com vossa excelência e com todos os parlamentares dessa casa, porque esse substitutivo não é um substitutivo de autoria do deputado Irã Gonçalves. Eu tenho certeza que o compromisso desta casa é com a saúde e com a atenção e com a mitigação do sofrimento do povo brasileiro que não tem acesso ao mínimo de cuidados quando acometidos de formas mais graves da Covid-19. De forma que, apesar de ter rejeitado todas as emendas, eu rogo aqui para que nós possamos votar esse substitutivo de maneira absolutamente majoritária, mostrando ao povo brasileiro o nosso compromisso com o enfrentamento mais eficaz dessa pandemia no nosso país. Presidente, parabéns pela sua manifestação e parabéns pelo fato de ter se tornado cada vez mais protagonista no combate dessa tragédia da humanidade. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Passa-se a votação. Em votação, o substitutivo oferecido pelo relator da Comissão de Seguridade Social e Família ao projeto de lei número 1010 de 2021, ressalvados os destaques, orientação de bancadas, como orienta o PSL, o PT. Senhor presidente, o PT vota contra o projeto reconhecendo certamente qual que é a intenção tanto do autor quanto do relator de buscar mais leitos para o Sistema Único de Saúde, mas na medida que o relator rejeitou todas as emendas, eu queria fazer um apelo para esse plenário, chamar a atenção desse plenário, podemos estar aprovando um projeto que não traga nenhum novo leito para o SUS. Por exemplo, com as emendas rejeitadas, é possível que um hospital privado que já ceda leitos para o SUS possa deixar de ceder e faça uma doação para o SUS fazendo uma nova isenção fiscal, porque não tem nenhuma trava sobre isso do jeito que está o projeto. É possível que um hospital privado, um doador, estabeleça uma doação num valor absurdo muito maior do que se paga no SUS hoje. Por isso, o PT vota contra este projeto, senhor presidente. PSL, presidente. PSL, como orienta? PSL orienta, sim, senhor presidente, diante desta crise que estamos vivenciando, que é a maior crise sanitária e de saúde jamais vista e que atinge todo mundo. Falta de leitos, de respiradores, de oxigênio, não é uma realidade somente no Brasil. Isso já aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, que são países muito ricos. Por quê? Pela alta demanda desses produtos e insumos essenciais para a vida. Então, essa falta de tudo grita no SUS, que já 80% da população depende única e exclusivamente do SUS para se tratar. Então, nosso voto é sim a esse projeto de lei 1010 de 2021. Como orienta o PL? Senhor presidente, mais uma vez, o Partido Liberal quer parabenizar aí o autor, doutor Luizinho, doutor Irã, pelo belíssimo trabalho que fizeram. E, às vezes, eu fico meio preocupado porque muitos deputados pedem que Vossa Excelência coloque projetos ligados ao COVID, porque a pandemia é coisa muito triste no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, quando se coloca esses projetos, nós vemos deputados votando contra os projetos. Então, não adianta pautar os projetos que, por eles, seriam reprovados. Duas mil UTIs não é importante para o país? Não há dúvida nenhuma. Temos que todos votar a favor. Deve ser unanimidade. O PL vota sim, senhor presidente. Como orienta o progressistas? Presidente, senhoras e senhores deputados, o progressista, entendendo a importância da matéria, ele encaminha sim, presidente. E agora eu queria fazer uma referência ao nobre deputado Júlio César, que está encaminhando pelos republicanos, e me informou que vai retirar o destaque que ele sugeria a inclusão no projeto do ressarcimento de equipamentos de intubação. Nós explicamos para o deputado e para a deputada Joyce Houtman, também que apresentou uma emenda, que o kit de intubação, ele está inserido no preço do leito de UTI. De forma que eu quero agradecer aí o entendimento da deputada Joyce e do deputado Júlio César. Muito obrigado, presidente. Como orienta o PSD. Senhor presidente, rapidamente, o PSD, sim, o projeto é fundamental. E só para justificar, eu tenho um projeto de lei protocolado na casa, similar à emenda que apresentei nesse projeto, que dá condições dos milhares de médicos brasileiros que se formaram em outros países, mesmo sem o revalida, atuarem no período da pandemia. Ora, se nós não temos médicos, pessoas estão morrendo por falta de médicos, nós temos médicos formados brasileiros e que ainda não fizeram o revalida, nada mais justo, nada mais coerente que eles possam atuar no período da pandemia. Portanto, é assim, senhor presidente. Como orienta o MDB? Sim, senhor presidente, nós vamos orientar a favor do substitutivo oferecido pelo deputado Irã por aperfeiçoar e estabelecer valores do que o governo vai poder gastar com a abertura de novos leitos de UTI e leitos clínicos para tratar pessoas com Covid-19. Portanto, o MDB orienta sim. Como orienta o PSDB? Senhor presidente, realmente é sim, um projeto importante. Vamos deixar o sistema sul se organizar, cidades onde houver demanda, houver leitos sobrando na rede privada, a própria necessidade vai fazer com que isso ocorra. é natural que o Ministério da Saúde vai regulamentar um pouco a questão da tarifação, ou seja, o custo desse leito, isso vai ser ajustado naturalmente, mesmo porque eu não vejo ninguém, nem na iniciativa privada, nem na sociedade que esteja nesse momento não querendo colaborar para que a gente possa sair o mais rapidamente possível dessa pandemia. Eu não tenho dúvidas que isso vai ser ajustado aonde tivermos leitos sobrando. Aliás, leitos sobrando é até uma coisa difícil de se falar. na prática, esses leitos vão ser usados muito rapidamente e vai ter o incentivo para que a iniciativa privada possa entrar rapidamente. A nossa orientação é sim. Como orienta o republicano, deputado Júlio? Senhor presidente, mais uma vez quero aqui parabenizar a vossa excelência por esse grande projeto, juntamente com o deputado Luizinho, deputado Irã, pelo brilhante relatório, realmente explicou para nós da necessidade de nós aprovarmos esse PL e superado a questão da nossa emenda, republicanos vota sim a esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Como orienta o PSB, deputado Danilo? O PSB, senhor presidente, vai orientar sim, mas fazendo as ressalvas que precisam ser feitas em relação à aprovação desse projeto. é inegável que a gente vive um colapso do sistema de saúde, qualquer vaga de UTI neste momento é importante para que a gente possa salvar vidas, a gente precisa fortalecer o sistema único de saúde, essa é a verdadeira opção que deveria ser feita pelo Estado brasileiro, mas nesse momento juntar aquelas vagas que tem no setor privado também auxilia, enfim, ao colapso que nós estamos vivendo. mas aqui deixando muito claro também que nós queremos critérios, critérios para a distribuição dessas vagas, para o acesso às vagas da UTI, para que nós não façamos no acesso às UTIs aquilo que está ocorrendo também no acesso às vacinas, como foi denunciado hoje, que a parceria privada está abrindo brecha para a fila na vacina, não podemos admitir que isso também vai acontecer no acesso à UTI. E a regulação dos custos, porque são recursos públicos que precisam ser tratados com muito zelo também. Como orienta o PDT? Presidente, o PDT vai encaminhar favoravelmente, mas também faz as ressalvas no mesmo sentido das ressalvas feitas pelo líder Danilo Cabral do PSB. Nós tememos por quanto ficará cada uma dessas UTIs. E aí não vamos nos enganar. E um orador que me antecedeu disse que nesse momento de comoção todo mundo quer colaborar. não é verdade isso. Uma caixa de luvas de procedimentos com 100 luvas antes da pandemia custava R$ 25,00 e hoje custa R$ 130,00. Então, os empresários continuam querendo lucrar muito na crise. Isso é fato. Então, se não tiver uma mão firme do SUS e do Ministério da Saúde para regular os preços nós vamos pagar muito caro por cada uma dessas UTIs e as UTIs que são hoje cedidas ao SUS ficarão dentro das UTIs agora. é como encaminho o DEM. Senhor presidente, primeiramente eu queria lhe parabenizar pelo seu pronunciamento na tarde de hoje, manifestar o nosso apoio à sua fala conciliadora, responsável e oportuna para esse momento. o Democratas orienta sim com total apoio a esse projeto que com certeza não tenham dúvida que é a forma mais rápida de poder estarmos disponibilizando leitos de terapia imutensiva na regulação do Sistema Único de Saúde e aqui parabenizando a iniciativa do deputado doutor Luizinho pela autoria do projeto e também a brilhante relatoria aqui do nobre colega deputado Irã Gonçalves então o Democratas orienta sim senhor presidente senhor presidente o deputado Tiago Dimas irá orientar pelo solidariedade como orienta solidariedade deputado Tiago Dimas nós orienta sim presidente como orienta o PROS como orienta o PROS PROS orienta sim senhor presidente senhor presidente não ligou o microfone do deputado Tiago quando ele quando ele entrar deputado a gente dá o espaço é só a gente está aumentando a orientação como orienta o PTB como orienta o Podemos o PSOL presidente obviamente há um colapso em curso só no Rio de Janeiro hoje temos 528 pessoas na fila esperando uma vaga de leito de UTI isso é desastroso é barbárie mas o relator rejeitou todas as emendas portanto está colocado é a transferência de recursos públicos para a iniciativa privada e isso não dá para a gente aceitar não dá porque é possível que um leito custe três vezes mais do que hoje está na tabela SUS a gente acha que a vida não tem preço presidente por isso é mais investimento do SUS mais investimento na saúde pública e não o corte como está colocado hoje no orçamento público como orienta o PSC como orienta o novo novo presente o novo orienta sim a gente entende que essa matéria é importante a gente sabe que o momento é difícil o Brasil precisa se unir aqui não tem que ter mais discussão discurso de iniciativa privada de SUS a gente tem que usar todos os recursos disponíveis para enfrentar essa pandemia o momento é crítico o momento é importante precisamos usar todos os recursos disponíveis claro concordo sim com aqueles que eles argumentaram anteriormente que é importantíssimo a regulamentação desse projeto é importante definir limites para não haver abusos como já tivemos inclusive em compras públicas ligadas à pandemia ao longo do último ano então é importante a regulamentação é importante também a nossa fiscalização como parlamento como parlamentares e destaco aqui também uma emenda do novo que não foi acatada que tem destaque importante para colocar ainda mais recursos à disposição para enfrentamento temos falta de como orienta o avanço podemos presidente podemos presidente podemos orienta sim o mérito já foi justificado nas falas anteriores um projeto importantíssimo para o país não há sombra de dúvidas de que a iniciativa do congresso nacional na sua pessoa na pessoa do presidente do senado e do congresso rodrigo pacheco deram essa grande contribuição assumiram esse protagonismo e essa casa agora pacificada unificada e imbuída de garantir que esse projeto possa trazer a liberação de mais de dois mil leitos para a nossa população que anseia excessivamente de bons cuidados para enfrentar a pandemia então estamos juntos no pró leitos e juntos nós podemos muito mais presidente como orienta o avante senhor presidente o avante orienta sim ao projeto 1010 ao projeto pro leitos e e fica tranquilo porque na no texto mostra que a regulação será feita pelo SUS então se será feita pelo SUS cada estado tem sua central de regulação de leito do SUS e obviamente amplia o número de vagas em UTIs para as pessoas que mais precisam por isso o avante vota a favor do projeto 1010 muito obrigado senhor presidente presidente o deputado Tiago Dimas do Solidariedade por favor já chamei três vezes deputado Lucas vou chamar a quarta deputado Tiago Dimas pelo Solidariedade muito obrigado senhor presidente de nada obrigado Tiago senhor presidente peço desculpas aí pelo equívoco mas o Solidariedade mais uma vez apoiando uma iniciativa muito nobre que parte do parlamento não pode deixar de encaminhar a sua orientação sim para um projeto tão importante que vai permitir em uma parceria com a iniciativa privada ampliação dos leitos de UTI tão necessários e tão fundamentais principalmente nesse período de colapso em que nós estamos nesse ano então espero que com isso a gente possa finalmente começar a resolver esse problema desse déficit para o tratamento das pessoas nos casos mais graves da Covid-19 em essa grande parceria com a iniciativa privada como orienta o cidadania cidadania presidente orienta sim um projeto extremamente meritório no momento necessário para o Brasil nós estamos vivendo uma crise e um caos colapsado pelo sistema público de saúde onde em vários locais nós já registramos mortes por conta de espera de leito de UTI estamos aqui dando uma grande resposta através desse projeto que permite que o próprio SUS regule novas 3 mil vagas serão fundamentais para poder combater esse mal que está assolando o nosso país vendo pessoas morrendo aguardando leito de hospital uma bela iniciativa a Câmara cumpre um papel importante de colaborar com a ampliação de atendimento à população que precisa utilizando as vagas dos hospitais privados por regulação do sistema único de saúde como orienta o PCdoB presidente essa é uma matéria muito importante senhor presidente esse projeto ele tem uma uma série de questões que podem ser aperfeiçoadas podem ser melhoradas e isso nós tentaremos fazer através de emendas apresentadas aqui no plenário que iremos votar em seguida mas no seu aspecto principal senhor presidente onde a regulação será feita pelo SUS o PCdoB vê como favorável mesmo sabendo senhor presidente que em vários hospitais do país vai se pagar por um paciente muitas vezes mais do que outros hospitais que são conveniados com o SUS estão recebendo hoje muito embora muito embora exista esse problema não há dinheiro que pague uma vida salva e nós nós somos favoráveis a salvarmos a vida dos brasileiros nesse momento de pandemia que o Brasil está vivendo custe quanto custar mas é evidente que através da regulação do SUS todos nós iremos trabalhar para que certos ajustes sejam feitos e o projeto tenha uma aplicação mais adequada mas tudo que for possível fazer em favor da vida das pessoas de salvar a vida das pessoas nós somos favoráveis pela ordem senhor presidente como encaminha o patriota o PV PV deputado Henrico Rede Rede senhor presidente a Rede entende que essa proposta é uma resposta do parlamento brasileiro ao colapso no sistema de saúde pública e privada em decorrência da falta de leitos nas unidades de terapia intensiva somente para informar quem está nos assistindo o Brasil já registrava mais de 1500 pacientes nas filas de UTI em 11 unidades federativas e hoje são dezenas de mortes de pacientes aguardando leitos para internação eu sei que existe uma discussão do projeto sobre os valores que serão pagos pela União nesses leitos que é mediante a isenção fiscal mas também é sabido que o valor do leito do SUS é bem menor que o valor do leito de uma UTI na rede privada no entanto senhor presidente pela verdadeira situação de guerra que o país vive é urgente a aprovação do presidente de proposição para que a gente possa ampliar rapidamente o número de UTI dessa forma a rede vai orientar como orienta a maioria depois do partido verde presidente que eu pedi senhor presidente a maioria que a minha orienta o voto sim isso é um projeto importante queria felicitar aqui o nosso doutor Luizinho autor do projeto felicitar o nosso relator deputado Irã Gonçalves e felicitar a vossa excelência pela iniciativa não só da reunião de líderes hoje mas também pela sua fala mais à tarde que apesar de um conciliatório também um tom realista e importante nesse momento que nós estamos vivendo um período tão difícil então acho que essa é uma medida efetiva que nós todos merecemos aliás devemos aprovar a maioria orienta sim como orienta a minoria senhor presidente nós sabemos que o projeto precisaria ser reformulado e aperfeiçoado para que realmente tivesse um impacto diante do colapso do sistema de saúde infelizmente o comitê está sendo formado hoje já com 300 mil vidas perdidas inclusive a do nosso camarada Haroldo Lima presidente a minoria vai liberar porque temos diferenças na base mas sabemos que é fundamental que cada leito que cada balão de oxigênio que cada possibilidade de garantir vidas será bem-vinda a minoria libera como orienta a oposição agora na hora de criar presidente o partido verde orienta voto sim como orienta a oposição governo presidente senhoras e senhores deputados eu queria fazer uma referência presidente ao nosso querido colega médico Arlindo Quinalha meu querido colega Arlindo nós também temos uma grande preocupação em relação ao controle como será feito esse controle na saúde suplementar eu queria salientar aqui que saúde suplementar é é um negócio privado não é susto mas para que nós pudéssemos Arlindo deputado Arlindo é tornar essa negociação factível com a saúde suplementar com os hospitais privados nós tínhamos que ir para a realidade porque Arlindo é eu sou um médico ativo eu atendo SUS eu opero pelo SUS e as vezes senhor presidente senhor suta SUS vale 10 reais as pessoas acham que a gente está brincando que está mentindo de forma que assim como nós lutamos aqui para reformular essa tabela SUS nós tivemos o cuidado de estabelecer um valor médio de 3 mil reais que é o que é é praticado na saúde suplementar do nosso país e os empresários que vão negociar isso com as entidades privadas com os hospitais privados eles sabem desses valores além do mais eu queria esclarecer aqui que essa regulação será feita pelo gestor tanto o gestor estadual ou gestor municipal quando média e alta complexidade estiver dentro de um município grande de forma que eu respeito muito a preocupação do nosso colega Arlindo mais nós tivemos esse cuidado de é que são praticados no mercado para que nós não fizéssemos desse projeto presidente senhoras e senhores deputados uma letra morta se nós estabelecermos aqui que o valor de uma UTI será mil e quinhentos reais presidente a gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo de forma que eu como médico eu pediria para que todos senhores e senhores deputados a gente pudesse aprovar esse projeto o mais rápido possível que a cada minuto a cada hora que nós discutimos aqui nós estamos condenando uma pessoa que está sem acesso a medicina de qualidade à morte de forma que em homenagem essas milhares de pessoas que sofrem e esses quase 400 mil que já pereceram eu pediria a todos senhores e senhores que a gente pudesse encaminhar sim a essa matéria muito obrigado presidente eu vou orientar pela oposição gostaria de falar da preocupação que nós temos e nós estamos alertando isso há muito tempo no segundo semestre do ano passado o governo federal desabilitou 3 mil leitos de UTI no país no meio da pandemia 3 mil leitos desabilitados pelo governo federal presidente Arthur Lira vossa excelência cumpre hoje um papel republicano de grande líder e a gente faz um apelo para que vossa excelência como está fazendo ajude salvar a nação nós temos agora o comitê covid depois de um ano da pandemia e parece piada mas no dia que completamos 300 mil mortes sobre o projeto eu discordo do relator quando ele diz que a matéria estranha é a contratação dos médicos porque não existe leito de UTI sem médico a UTI depende de médico também está em falta e nós precisamos trabalhar isso espera presidente por divergência dos partidos muito obrigado deputado em votação aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham aprovado estão prejudicadas a proposição inicial e as emendas é salvados os destaques destaque de bancada número 4 requer nos termos do artigo 161 segundo do parágrafo 2º do regimento interno da câmara dos deputados destaque para a votação da emenda de plenário número 10 o destaque do PT para encaminhar o autor do destaque deputado que vai encaminhar pela bancada do PT o destaque o autor da emenda deputado Bongás ele está no telefone Irã daqui a pouquinho deputado Bongás lembrando que os deputados e deputadas aprovaram o substitutivo do deputado Irã Gonçalves que cria o programa ProLeitos vai vigorar enquanto durar essa pandemia a meta é incentivar que pessoas físicas e jurídicas possam contratar leitos clínicos para orientar o autor do privado para uso do sistema único de saúde daqui a pouquinho já a orientação desse primeiro destaque primeira tentativa de modificação que os deputados do Partido dos Trabalhadores propõe propõe na verdade o Partido dos Trabalhadores quer que a emenda apresentada no turnário número 10 seja incluída no texto e aí tem essa votação separada agora para que essa emenda possa fazer parte do texto ela prevê medidas de transparência na gestão dos leitos que devem ser acrescentados ao SUS por meio desse programa exige expressamente a solicitação do leito e o aceite do órgão de saúde de cada ente federativo também um aceite específico que informe a quantidade de leitos contratados estabelecendo em que estão e duração da contratação se aceitar o leito o gestor público vai se responsabilizar pela viabilidade o Estado Alexandre Padilha aprimorar e corrigir esse projeto de lei para que a gente não provoque uma grande injustiça através de uma boa intenção a primeira injustiça vários hospitais privados no Brasil sejam filotrópicos ou não tem contratos com o SUS já cedem leitos para o SUS do jeito que está o projeto de lei em nenhum momento se cria uma regra clara de que leitos já cedidos para o SUS já contratados para o SUS não possam participar desse novo mecanismo ou seja do jeito que está a lei nós podemos ter uma situação de um hospital que cede por exemplo 20, 30, 40, 50 leitos contratados pelo SUS ele recebendo o valor do incentivo do Ministério da Saúde hoje ou que parou de ofertar isso em dezembro quando teve o corte do recurso do Ministério da Saúde e que deixe de ofertar pelo SUS na forma como está ofertando e passe a ofertar num mecanismo diferente custando 3, 4, 5 mil reais bancado pelo Estado porque tem uma isenção fiscal aqui não é o empresário ou o dono do hospital que vai bancar isso é o Estado brasileiro é todos aqui que acompanham essa sessão da pessoa que ganha um salário mínimo até a pessoa que ganha o mais alto salário por isso a nossa emenda estabelece claramente que isso não pode acontecer não pode leitos já cedidos para o SUS para os hospitais privados entrarem nesse mecanismo porque pode significar um ganho 3, 4 vezes maior para o hospital para o dono do hospital com isenção fiscal e uma soma zero para o SUS porque era um leito que já estava sendo utilizado pelo SUS passa a ser cedido com esse novo mecanismo por isso apresentamos o destaque que busca corrigir essa questão um outro ponto fundamental precisa ter uma regra de transparência quantos leitos foram doados qual que é a taxa de ocupação deles o que está acontecendo em relação a isso precisa ter uma divulgação desses leitos por isso estão apresentando isso nessa emenda para que aquilo que teve uma doação que ninguém sabe se foi ocupado ou não se foi utilizado ou não e é inscrito como doação e depois ganhando uma isenção fiscal de 100% do imposto de renda terceiro nós precisamos ter um parâmetro de valor nós estamos propondo que o parâmetro de valor seja o valor pago hoje pelo ministério da saúde que é um valor maior do que a tabela que foi criado presidente para concluir para concluir deputado nós estamos defendendo nós estamos defendendo que o valor seja o valor apontado pelo ministério da saúde que foi um valor maior do que a tabela SUS exatamente na covid que permitiu a abertura de mais de 13 mil leitos no ano passado vários deles contratados com o setor privado se não é esse temos que estabelecer qual que é o valor qual que é o valor em relação a isso então essas são as preocupações apontadas senhor presidente é meritório tem boa intenção por parte do conjunto dos parlamentares que apresentaram mas nós podemos estar criando um mecanismo que ao invés de levar mais leitos para o SUS pelo contrário vai retirar os leitos que o SUS hoje já são contratados com os hospitais privados podemos estar criando um mecanismo que vai doar leitos para o SUS mas que ninguém vai saber quais são esses leitos como é que está a ocupação onde estão esses leitos por isso transparência e podemos criar um mecanismo que estabeleça um valor altíssimo subsidiado 100% pelo Estado brasileiro pelo imposto de cada uma das pessoas aqui orientação como orienta o PSL como orienta o PT presidente a hora que não atrapalhar a votação eu queria usar o tempo de líder do progressista orientar pelo PT como orienta o PL PT presidente PT deputado Jorge Sola PL senhor presidente deputado Jorge Sola PL o PL orienta não senhor presidente e gostaria de fazer um apelo para que eu estava com a palavra colega você permite ah desculpa 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 então como nosso colega Alexandre Padilha colocou de forma muito pressionente a intenção do projeto é muito boa mas temos que ter cuidado para que a falta de certas amarras não inviabilizem chegarmos ao objetivo alcançado nós não podemos ter um projeto que não estabelece um parâmetro de valor a ser pago cada um vai pagar o que quiser e as isenções vão ser pagas integralmente o hospital quiser receber 5 mil ou 3 mil ou 10 mil nós temos um parâmetro o Ministério de Saúde majorou o valor da diária de UTI para a assistência de Covid paga 1.600 reais a diária além do valor da internação hospitalar no pacote do Ministério da Saúde então nós temos que ter uma referência de valor única a ser utilizada como limite de isenção a ser trabalhado se não em vez de abrir novos leitos vai apenas pagar mais caro pelo leito orienta o PL PSL senhor presidente PSL por favor PSL PSL orienta não senhor presidente com a aprovação desse projeto de lei ampliaremos a capacidade de atendimento pelo SUS colocando esses leitos de UTI e leitos clínicos em entidades privadas à disposição da saúde pública então esse projeto de lei salva vidas não então a essa primeira como orienta o PL o PL senhor presidente orienta não e hoje é um dia memorável para que todo mundo perceba que o nosso inimigo mortal é um vírus é um vírus e não a política até porque se você analisar o que está acontecendo no mundo em termos de vacina nós temos 130 países no mundo zero vacina não tem vacina no Japão não tem vacina está faltando vacina na Itália faltando vacina na Alemanha só 10 países tem 75% das vacinas nós temos que dar esse mesmo tratamento que está se dando para os empresários no Brasil de colocar a vacina à disposição do SUS para os laboratórios do mundo para que disponibilizem essas vacinas equitativamente para o mundo então achar culpado agora é uma irresponsabilidade o que nós precisamos é cada um fazer a sua parte e trabalhar em direção ao ataque como orienta o progressistas presidente o progressista orienta não e quero dizer que parte da indicação da emenda ela é meritória do destaque só que está claro no texto quem vai colocar o doente no leito hospitalar deputado Irã é o gestor do SUS é o secretário municipal de saúde é o secretário estadual de saúde ele não vai colocar um paciente que está na fila dele do SUS num leito que ele já contratualizou ele só vai colocar num leito novo ele só vai abrir novos leitos é esse o objetivo do projeto e o principal presidente se a tabela SUS fosse suficiente para remunerar a todos nós não estávamos aqui buscando os leitos privados deputado Evair nós vivemos uma calamidade numa calamidade precisamos ser criativos para viver esse vírus vencer esse vírus não é possível que tenhamos 5 mil pessoas em filas e achar que nós podemos remunerar pela tabela hoje praticada que infelizmente levou a 5 mil pessoas numa fila de lei do CTI vamos votar não a esse destaque presidente como orienta o PSD deputado da CIE orientação é não senhor presidente como orienta o MDB MDB orienta não presidente mantendo o texto do relator PSDB não senhor presidente republicanos PSB PSB senhor presidente sim quem entende que essa esse destaque ele aprimora o projeto num espaço que é importante a gente ter clareza das regras nós estamos falando de recursos públicos mesmo do frente sendo feito de forma precária mas foi apresentado um número aqui de cerca de 2 bilhões e meio de reais que serão os recursos necessários para financiar essa iniciativa renúncia fiscal é dinheiro público não estamos passando aqui um cheque em branco para ninguém precisamos ter controle desses recursos então primeiro é necessário que a gente garanta que o parâmetro que vai ser adotado para o financiamento dessa iniciativa seja com base em critérios e o critério que está posto hoje junto ao próprio Ministério da Saúde é um valor estabelecido já considerando o Covid de 1.600 reais para o custo de uma diária de UTI nós precisamos ter isso como referência então é fundamental que além do critério a gente tenha também regras de transparência para que a gente possa garantir como a gente disse aqui o acesso isonômico e equidade a todo brasileiro que tentar acessar um leito privado como orienta o PDT o DEM desculpe o DEM o DEM orienta não seu presidente entendemos que a proposta do deputado Irã Gonçalves está de bom tamanho se trouxermos para o valor da tabela SUS inviabiliza o projeto que com certeza vai ajudar bastante nessa disponibilidade de leitos para o Covid e não tenho dúvida que com certeza todos os gestores de saúde local terão sim a responsabilidade mais do que nunca que é exigida nesse momento para estar regulando os pacientes para aqueles leitos que foram disponibilizados através dessa iniciativa como orienta o PDT o PDT vota sim presidente solidariedade como orienta o PROS PTB podemos PROS orienta não presidente PROS não PROS não podemos Pessoal Presidente evidente que esse destaque do PT é muito importante é óbvio que o sistema público de saúde já tem a possibilidade de requisitar leitos privados o que nós estamos falando aqui é dinheiro público que vai deixar de ser arrecadado no valor de 2 bilhões de reais para pagar os leitos na iniciativa privada se for no valor da tabela SUS que é o mesmo valor do leito do que está do que é orçado para custar esse leito é correto que a gente possa ampliar a capacidade de atendimento se não tiver parâmetros e se der um cheque em branco é pagar com dinheiro público que não vai vir lucro para grandes hospitais privados sinceramente eu não consigo acreditar que tem a gente que quer lucrar com a dor mas infelizmente é verdade os bilionários do setor da saúde estão mais bilionários pós pandemia e depois aqueles que fazem discurso contra o servidor público e são vários no caso da reforma administrativa dizem que o problema como orienta o PSC o novo novo não senhor presidente o avante solidariedade não o avante orienta não senhor presidente solidariedade não senhor presidente cidadania 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 PC do B deputado presidente o PC do B já se manifestou favorável ao projeto achamos o projeto muito importante no momento em que o Brasil carece de mais assistência médica de mais UTI tem uma série de pessoas morrendo nas filas por falta de acesso mas é evidente senhor presidente que isso carece de regulamentação além da gestão do SUS é necessário equidade é necessário transparência e é necessário razoabilidade porque o nosso objetivo é salvar as pessoas socorrer as pessoas e não deixar o lucro das grandes redes privadas que já ganham muito dinheiro sem limites por isso nós achamos que a emenda apresentada pelo partido dos trabalhadores e defendida pelo ex-ministro Alexandre como orienta o patriota PC do B sim como orienta o PV como orienta a rede a rede senhor presidente a rede é a favor do destaque número 4 PT ela avisa justamente proibir a venda de leitos que já foram cedidos ao SUS então é super importante que esteja clara essa regra do texto ele aprimora o texto por isso a rede vai orientar sim a emenda e sim o destaque do PT como orienta a maioria desculpe cidadania obrigada senhor presidente senhor presidente cidadania orienta não a este destaque por um motivo muito simples nos dias normais ou seja em tempos fora de pandemia o sistema único de saúde paga de 550 a 800 reais uma diária de UTI hoje com a pandemia o ministério da saúde está pagando 1.600 reais a diária de UTI e ainda não temos leitos suficientes no país temos a possibilidade a partir dessa iniciativa parlamentar de garantirmos e temos a expectativa de termos mais leitos disponíveis para a população que hoje está aguardando numa enfermaria de um hospital de pequeno porte numa enfermaria de um hospital de médio ou grande num centro de triagem ou numa UPA essas pessoas terem a expectativa possibilidade de pela regulação porque quem faz a gestão municipal é o gestor municipal quando ele é pleno do sistema já é um grande projeto de lei por isso que pensar que a gente vai conseguir ter esses leitos por 1.600 reais se o próprio ministério já teve que dobrar a sua tabela dos dias normais ou seja de uma enfermaria de uma UTI sem ser covid é no máximo 800 reais diária UTI covid 1.600 o preço médio conforme proposto aqui de 3 mil reais é a possibilidade ainda da gente adquirir mais leitos para salvarmos mais vidas no nosso país portanto é não senhor presidente como orienta a maioria minoria republicanos deputado Júlio senhor presidente nós já já deputado Alice republicanos senhor presidente obrigado republicanos vota não a esse destaque deputado Alice senhor presidente eu fico surpreendida com profissionais de saúde que acham que não é necessário regulamentar o projeto o projeto é necessário bem intencionado mas nós sabemos que o sistema único de saúde ele tem como prioridade verbas públicas para o setor público e o sistema complementar ele tem que ter regulamentação a emenda exatamente faz isso limita o valor de contratação de leitos condiciona o aceite do gestor local é uma emenda que especializa a matéria e quero por último dizer que a minoria portanto vota sim os partidos todos votam sim ao destaque porque ele melhora o projeto mas quero dizer também que fico satisfeita que vossa excelência que é um deputado rigoroso tenha dito que essa é a última chance do governo vossa excelência está sendo inclusive generoso porque pra mim não há mais chances um governo que permitiu chegarmos no caos como orienta a oposição presidente ainda bem que todos estão falando que o inimigo é o vírus porque há algum tempo eu não estava ouvindo isso em segundo lugar nós não estamos com 5 mil pessoas na fila de leite de UTI porque a tabela do SUS é a que rege ou mesmo o aumento do valor que o SUS já deu nós estamos com 5 mil pessoas aguardando porque aumentou a transmissão por falta de coordenação de enfrentamento à pandemia nós estamos com o caos por falta de uma coordenação de enfrentamento correto por falta de vacina então é por isso que nós estamos com muita gente aguardando UTI o que a emenda faz é dar um parâmetro dar transparência acima da tabela do SUS não estamos na tabela do SUS nessa emenda por isso nós precisamos ter transparência evitar fraude garantir que esse leite de fato seja disponibilizado e está no valor acima da tabela do SUS e seja dinheiro público portanto aumentemos leite com regulação P.V. Presidente Governo P.V. P.V. orienta não a emenda Presidente Arthur obrigado Governo Presidente senhores e senhores deputados nós respeitamos muito a opinião do deputado Padilho e do deputado Bongás mas quando eles dizem aqui que o gestor estadual ele tem que averiguar a composição de equipes de saúde necessário para atendimento dos pacientes nessa emenda eu queria deixar claro aqui que nós optamos deputado Luizinho autor do projeto nós optamos por transformar leitos de UTI e leitos clínicos de não covid em covid por quê? porque deputado Luizinho senhores e senhores deputados senhor presidente é muito mais barato nós transformarmos esse leito porque as pessoas que trabalham a equipe multiprofissional que já trabalha nesses leitos ela vai ser utilizada para o tratamento dos pacientes portadores de covid muito mais barato do que nós oferecermos dinheiro para o SUS abrir novos leitos só para uma informação dos senhores e senhores deputados cada leito montarmos um leito de UTI custa de 180 a 200 mil reais nós estamos aqui nós estamos aqui propondo que se compre leito na saúde suplementar por uma média de 3 mil reais que é um valor praticado em média em todo o Brasil então o governo encaminha não em votação em votação em votação aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acha rejeitado destaque de bancada número 5 requer nos termos do artigo 661 segundo parágrafo segundo regimento interno destaque o artigo segundo do PL do PT autor do destaque quem vai falar eu presidente deputado Padilha senhor presidente com todo o respeito aos nossos colegas deputado Luizinho autor do projeto relator Irã esse destaque mais uma vez vem aprimorar o projeto para que a gente não transforme uma boa intenção no mercado privado que talvez não entregue os leitos do sistema único de saúde eu estou ouvindo vários dos autores dos relatores dizendo o seguinte o preço médio vai ser 3 mil reais vamos botar isso no projeto vamos botar isso qual que é o valor de referência desse artigo do SUS então vamos botar vamos usar a tabela a tabela do Ministério da Saúde insuficiente 1.600 reais o incentivo do Ministério da Saúde de 1.600 reais é suficiente embora foram abertos 13 mil leitos no país em 2020 com 1.600 reais os leitos foram fechados agora caímos para 3 mil porque reduziu o valor o Ministério da Saúde cortou os recursos então vamos estabelecer um valor de referência o valor de referência é o ressarcimento eu queria fazer um apelo deputado Irã autor do projeto Luizinho eu quero fazer um apelo aqui vamos estabelecer então o valor de referência o valor de referência então é o valor de ressarcimento que os planos de saúde são obrigados a fazer com o SUS vamos fazer o valor de referência é o valor de referência estabelecido para o plano de saúde vamos fazer que dá menos do que esses 3 mil reais vamos fazer o que não pode é com a boa intenção a gente abrir para os mal intencionados quererem ganhar mais dinheiro ainda no meio de uma pandemia como essa o projeto estabelece uma regra para que o gestor não receba o leito sem equipe é só isso porque em nenhum momento em nenhum momento na lei está dizendo que o leito vai ser entregue para a equipe então o nosso destaque estabelece que o gestor que vai receber o leito tem que concordar com as condições que o leito está sendo entregue está sendo doado em relação à equipe dos equipamentos do leito a garantia dos insumos porque senão vai se pagar um valor sem entregar como acontece às vezes ou não acontece nos hospitais privados de um certo valor ser pago pela internação pela diária e os insumos não estarem funcionando os insumos não serem entregues os equipamentos não serem entregues então nós precisamos tomar cuidado são regras estamos aprimorando o projeto para que uma boa intenção não se transforme num mercado privado que distorça inclusive os valores de mercado para o SUS e para o setor privado e que não entregue o que nós queremos entregar que são mais orientação como orienta o PSL senhor presidente o PSL orienta não vocês tem que chegar vocês tem que saber minha gente que quando esses pacientes vão para esses hospitais ele já chega lá com uma equipe pronta uma equipe super especializada uma equipe treinada e com isso vai aumentar a sobrevida desses pacientes a COVID-19 é uma doença grave não é qualquer médico que consegue tratar esse paciente por isso com essa com esse projeto de lei esses pacientes terão a chance de sobrevida são vidas que vão ser salvas ou vocês acham que o médico desse estuda 12 anos para cuidar desse paciente grave ele é substituído por um médico por exemplo que forma no Paraguai e vem direto para o Brasil e vocês vão colocar dentro da UTI ledo engano minha gente o médico intensivista é um médico super especializado e que estuda como eu falei no mínimo 10 a 12 anos para cuidar desses pacientes então como a deputada Carlin Sanotto falou o leito de UTI no leito de UTI pelo SUS é uma média de 400 a 800 reais na COVID são mil reais antes de UTI eu posso perguntar se toda a base pode ser sim com exceção da oposição pode ser não com relação com exceção da oposição senhor presidente o PSDB está com orientação a favor desse destaque então vamos aos outros todos com exceção do PSDB pode ser com exceção do pode ser consulta os líderes com exceção do PSDB todos não com também da oposição como orienta o PT presidente eu queria só encaminhar pelo MDB pode ser como orienta o PT pelo PT presidente por favor com a palavra a vossa excelência obrigado eu queria pedir aos colegas que lessem os projetos que estão em votação e lessem os destaques que estão em discussão a colega que me antecedeu infelizmente pela fala dela ela não leu nenhum projeto que está em votação nenhum destaque que está em discussão nós não podemos deixar que cada hospital bote o preço que quiser cobre a isenção que quiser sob a lógica que estaremos garantindo esses leitos se mil é bom lembrar inclusive atualizar o valor da gerada de UTI era oitocentos reais com o covid passou a mil e seiscentos reais o que nós estamos propondo e aí eu faço o apelo ao presidente Luizinho da comissão de seguridade ao autor do projeto e ao relator Irã a todos os dois nossos colegas Luizinho já foi secretário estadual sabe muito bem que não pode ficar em aberto se não é mil e seiscentos reais vamos estabelecer o valor mas o projeto não diz o valor o projeto deixa em aberto como orienta o PSB PT é sim presidente como orienta o PSB PSB orienta sim senhor presidente como orienta o PDT PDT orienta sim como orienta o PSOL presidente o PSOL orienta sim porque é fundamental a gente limitar o valor dos leitos inclusive queria dizer aqui a legenda que está passando enquanto a gente está votando essa matéria diz projeto amplia vagas de UTI no SUS com dinheiro privado não é dinheiro privado não se trata de dinheiro privado a gente vai ter depois isenção para essas empresas e num valor ilimitado que vai ser um valor que vai onerar dos recursos públicos não dá gente para a gente nesse momento agudo da crise sanitária direcionar dinheiro público é para o setor privado dessa forma a gente já teve empresários da saúde como empresários da rede DOR lucrando tendo a sua renda passando de 2 bi para 13 bi então aqui nesse momento para enfrentar a crise é ampliar é fortalecer com o Moreto MDB deputado Osmar eu queria só fazer uma observação presidente como quem já enfrentou a pandemia e coordenou o enfrentamento nós estamos vivendo um momento crítico esse momento esse momento dura pouco eu estou recebendo agora informações do Rio Grande do Sul de Porto Alegre que estão se esvaziando as UPAs está diminuindo já a demanda da população a última coisa que diminui é a UTI então nós temos que resolver um problema de curto prazo que não vai durar muito imediato não adianta a gente ficar agora filosofando sobre pagamento o MDB encaminha não porque quer que seja aprovada essa proposta senhor presidente o senhor vota não e quando for possível o tempo de líder é o deputado Eli Borges solidariedade tempo de líder após a orientação isso para o deputado Eli Borges quando for mais oportuno muito obrigado deputado deputado Cury o PSDB só vai mudar pra não o autor nos explicou realmente o destaque engessa demais porque ele obriga pelo tabela SUS isso é impossível então nossa orientação passa a ser não o PSDB muda pra não deputado o bem quer sim o democrata orienta não já consta no painel senhor presidente que eu acho que esse destaque prejudica e agora entendemos também que o relator poderia buscar uma alternativa de alguma tabela complementar ou algum outro teto que não deixe também da forma como está no relatório que também está muito aberto então vamos dialogar com o relator aqui em plenário para tentar construir uma alternativa mas para esse destaque o democrata encaminha não senhor presidente novo não novo não como orienta o PL já está não como orienta o PC do bem o cidadania cidadania deputada presidente o cidadania orienta não e quero só chamar atenção porque está escrito na proposta do destaque com preços limitados ao valor pago pelo ministério da saúde para leites covid o valor pago hoje pelo ministério da saúde é mil e seiscentos reais nós Santa Catarina vou dar um exemplo claro da cidade de Chapecó que foi a região do estado de Santa Catarina que teve a situação mais violenta depois do estado do Amazonas o leito lá para que o prefeito e o hospital conseguisse trazer equipe de fora com equipamentos a diária está em mil e quinhentos reais excluindo oxigênio alimentação e o enxoval ou seja entre os equipamentos recursos humanos e os materiais necessários para assistência o leito de UTI covid mil e seiscentos reais nós não vamos conseguir avançar por outro lado eu também compreendo que não pode ser quinze mil reais mais oito mil reais essa matéria agora imaginar que a gente vai conseguir leitos de UTI covid ao preço da tabela do sistema único de saúde que já é pequena basta a gente ouvir os hospitais filantrópicos vai ser muito difícil como orienta o PV PC do B presidente o PC do B vota sim muito obrigado deputado PV presidente o PV o PV orienta o voto não rede a rede sim seu presidente maioria o PSC orienta não presidente PSC não minoria minoria orienta sim seu presidente como orienta a oposição senhor presidente é é só deixar muito claro aqui que todos os partidos de oposição tem um ano e dois meses que discutem a defesa da vida a defesa de toda a rede seja ela pública complementar ou privada para atender os pacientes todas as vidas importam todas sem exceção apenas o que está se discutindo aqui é dar uma regulação para os recursos públicos aqui sempre foi esta posição sem nenhum preconceito sem nenhum pé atrás tentando fazer que todos os sistemas que funcionam possam defender a vida o que está se fazendo aqui é tentar dizer é necessário recurso para o SUS necessário recurso para o leito do SUS e é necessário regular o recurso público que sustenta o leito privado nesse momento de caos e o caos não chegou por causa do SUS chegou por causa do governo portanto a oposição encaminha sim governo não em votação aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham rejeitado destaque de bancada número 6 do PT para encaminhar o requerimento destaque do artigo 3º o autor do destaque é deputado Padilha que vai encaminhar quem vai encaminhar o destaque deputado Jorge com a palavra vossa excelência deputado Jorge obrigado presidente eu queria aproveitar esse tempo de encaminhamento para fazer algumas perguntas das colegas especialmente o autor do projeto o relator e alguns outros parlamentares que já passaram por experiência gestores do SUS se R$ 1.600 de diária que o Ministério está pagando não viabiliza porque não aumentarmos temporariamente a tabela para incrementarmos os valores necessários à sustentação não só dos leitos de UTI que hoje já estão funcionando a duras penas como a contratação de novos leitos se os valores não são suficientes por que não garantir o orçamento do Ministério da Saúde no mesmo patamar do ano passado e não permitir o corte que querem fazer de mais de R$ 35 bilhões no orçamento do Ministério esse ano na maior crise superior inclusive do ano anterior se querem viabilizar os leitos de UTI porque apenas esses leitos privados terão privilégio de não ter tabela o projeto gente não tem tabela alguma não tem tabela do SUS não tem tabela da saúde parlamentar não tem tabela alguma é cheque em branco porque apenas esses hospitais privados que vieram procuraram e sentaram à mesa terão o privilégio de ter seus serviços vendidos sem nenhum fator limitador da ganância do lucro por que que não aumenta insisto concordo que a tabela do SUS é insuficiente mesmo passando de R$ 800 para R$ 1.600 a diária porque são pacientes que tem um custo muito grande de UTI e demoram precisam de uma assistência multidisciplinar precisam de medicamentos caros que inclusive estão sendo também majorados por fornecedores muitas vezes porque não aumentamos a tabela para garantir a ampliação da oferta na contratação de leitos privados insisto não dá para aceitar que apenas alguns poucos hospitais privados aqueles que nunca atendem pelo SUS que nunca se dispõem a abrir suas portas para a população mais carente que nunca se dispõem a ser contratados pelo poder público aproveitem desse momento da pandemia para vender diárias de R$ 5.000 R$ 8.000 R$ 10.000 e ter totalmente esses valores pagos com recursos públicos não são recursos privados que estão em questão são recursos públicos nós teremos dois tipos de hospitais privados na pandemia os que vão receber o contrato SUS R$ 1.600 a diária de TI e os hospitais privados privilegiados que terão diária no valor que quiserem recebendo o lucro que quiserem não podemos achar que isso é uma medida correta precisa ser aperfeiçoado o projeto para garantir que a gente orientação como orienta o PSL o PSL orienta não senhor presidente só para uma correção as diárias de TI o período fora de pandemia pelo SUS varia de R$ 450 a R$ 1.000 na Covid R$ 1.600 que é ainda insuficiente os hospitais privados querem ajudar nesse momento de calamidade aceitaram receber uma média de R$ 3.000 que ainda é insuficiente então eu não entendo a esquerda que nesse momento que a gente tem uma solução para salvar mais vidas eles votam contra e insistem que não é R$ 3.000 que é R$ 5.000 R$ 8.000 R$ 10.000 então eles querem votar contra um projeto excelente que vai salvar vidas como orienta o PT presidente eu vou aproveitar para pedir na orientação o bom senso dos colegas não basta chegar aqui e dizer que vai pagar uma média de R$ 3.000 escreva no projeto botem no texto do projeto que o valor máximo pago será de R$ 3.000 a diária e aí a gente retira esse destaque e concorda com os colegas agora não ter valor no projeto e dizer não vai pagar mais ou menos R$ 3.000 onde é que está escrito projeto de lei tem que botar no projeto botem no projeto que vão pagar no máximo R$ 3.000 a diária por que não fazem isso deputado Sola deputado Sola eu tenho uma proposta a lhe fazer pois não Irã apostos você acataria é que nós colocássemos no projeto que a remuneração pelo leito será no valor máximo praticado pelas operadoras na saúde suplementar tá bom assim? as operadoras tem várias tabelas né Irã? sim mas isso é regional Sola você sabe disso lá no meu estado é um preço em São Paulo é outro o Rio Grande do Sul é outro a gente não coloca o limite máximo de R$ 3.000 como vocês tem dito que será o valor praticado por que não escreve o que estão dizendo não tá dizendo que o valor praticado vai ser no máximo R$ 3.000 vamos botar no texto Irã faça esse apelo Sola você pode conseguir mais barato porque vai majorar no mais caro valor máximo Irã valor máximo nós estamos colocando aqui presidente o valor máximo praticado quando eu botar valor máximo todo mundo é pra R$ 3.000 eu não entendo essa situação de uma coisa que é emergencial mas eu eu preciso só que seja seguido o ritmo do presidente dos encaminhamentos então eu tava encaminhando o PT na sequência é o PL senhor presidente o PL o PL encaminha não e eu me considero também um deputado pela vida tenho ouvido muito que existem os deputados pela vida e existem os deputados pela morte eu me considero um deputado pela vida sempre defendi a vida sempre defendi as práticas integrativas e complementares e acho que toda casa são deputados pela vida principalmente aqueles que querem encontrar caminhos o caminho da criatividade por exemplo dos leitos agora todo mundo quer votar covid mas quando vem a oportunidade de votar covid se inventa alguma coisa pra votar contra porque eles são do contra quanto pior melhor essa é a demonstração que hoje tá acontecendo aqui quanto pior melhor então sempre vão achar um defeito sempre vão achar um problema e sempre vão achar um culpado tá na hora de a gente assumir a nossa responsabilidade e faz progressistas progressistas como orienta presidente o progressista orienta não eu quero aqui registrar o deputado Jorge Sola que a proposta seja uma proposta que o valor máximo seja o valor pago às operadoras de plano de saúde regulamentadas pela agência nacional de saúde o valor de três mil reais Sola pode contemplar a hospitais em um determinado estado da federação por exemplo pode contemplar hospitais no estado de Roraima do deputado Irã pode contemplar no estado do Maranhão mas é possível que não atenda ao estado do Rio Grande do Sul não atenda ao estado do Mato Grosso não é possível engessar hoje no estado do Rio de Janeiro o chamamento público a três mil deu deserto por isso eu aqui peço encarecidamente podemos usar os valores utilizados pela saúde suplementar regulamentado pela agência nacional de saúde presidente vai colocar isso no texto vizinho é uma boa vamos fechar isso aí como orienta o PSD presidente o autor do projeto de lei apresentou uma proposta de construção de acordo daqui a pouco a gente vai depois desse destaque a gente acorda como orienta o PSD como orienta o MDB MDB orienta não senhor presidente mas faz um apelo ao PT para que haja um entendimento nisso nós não temos como ficar agora implementando uma política de emergência porque vai durar pouco tempo e os hospitais em alguns estados brasileiros não cumprirem então até consertar isso vai ser um dano enorme para quem precisa então eu faço o MDB recomenda não mas faz um apelo para o acordo como orienta o PSD como orienta o PSDB como orienta o Republicanos Republicanos também vota não senhor presidente como orienta o PSB PSDB deputado Cury PSDB orienta não também não PSDB o PSB deputado Danilo PSB presidente faz um apelo aqui para que a gente de fato coloque parâmetros no projeto nós somos favoráveis a a essa relação para que a gente possa buscar novas vagas nas UTIs mas eu indago aqui há vários parlamentares que falaram aqui e que defenderam que não se colocasse um parâmetro eu queria que eles respondessem a uma pergunta queria saber se qualquer um deles entraria no hospital sem saber quanto é a conta de onde área porque na prática é isso quer dizer para o público pode ser uma coisa sem critério para o privado tem que ter critério então se é importante ter critério vamos colocar isso na lei é fundamental as parcerias são importantes vamos salvar vidas agora o recurso público não é um saco sem fundo estamos falando de dinheiro que pertence ao povo brasileiro no momento que a gente vive a maior crise da história do nosso país e não colocar minimamente um parâmetro é admitir que a gente vai poder usar como quiser esse dinheiro por isso que o PSB orienta o DEM o DEM orienta não seu presidente também aqui faço um apelo aos companheiros do PT para que possamos fazer esse acordo apoiamos a proposta do deputado Irã relator da matéria de delimitarmos como parâmetro as tabelas das operadoras de saúde por região porque a realidade de cada região é uma e achamos que está bem atendido com essa proposta do relator porque não fica nem da forma que está no texto muito aberto sem nenhum tipo de parâmetro ou teto e também não fixa nenhum tipo de valor que não tem como fixar em todo o país então o DEM orienta não eu só quero a gente às vezes perde a oportunidade de fazer as coisas no tempo certo então eu quero esclarecer aos senhores deputados que esse projeto ele pode ser até alterado no Senado mas não mais no momento em que ele se está nós fomos aprovados o substitutivo do relator foi aprovado nós só podemos aprovar ou rejeitar destaques para alterar o texto não para fazer acordo para o relator alterar o texto então nós vamos ter que seguir infelizmente ou felizmente conquistamos e se o Senado decidir mudar ele volta e a Câmara pode ficar eu vou seguir com a orientação por favor como orienta o PDT se a gente conseguir fazer o acordo é melhor presidente como orienta o PDT a gente não está preocupado com urgência a gente está preocupado com outras coisas vamos lá como orienta o PDT deputado Vônei deputado Vônei como orienta o PDT tendo unanimidade na Câmara foi possível fazer esse acordo presidente claro que sim os partidos concordarem não pode chegar a um acordo o denominador vocês querem a gente quer fazer acordo deputado Padilha com nove destaques e quinze emendas é desse jeito que a gente quer fazer acordo mas fizer o acordo é retirado então ninguém propôs isso na hora do acordo agora nós vamos para a votação presidente eu propus isso desde o começo apresentei uma emenda e desde o começo me coloquei à disposição do relator depois aqui no microfone também falamos mais de uma vez e o senhor presidente o senhor teve uma atitude hoje de lançar um pacto de união do país vamos construir um pacto mas eu estou notando que o pacto só interessa para quem quer pacto não para todo mundo me desculpe perdão eu não quero o pacto como orienta o PDT eu não estou fulanizando ninguém ultimamente eu não estou fulanizando ninguém então vamos construir um pacto já foi feito outras vezes na Câmara deputado Padilha deputado Padilha deputado Padilha por favor a orientação é do deputado Volner obrigado presidente eu fico assim surpreso com essa dificuldade aí de alguns partidos alguns parlamentares de argumentarem aí fica com esse discurso cansado de que a gente é contra tudo e tal a gente está mostrando aí a própria disponibilidade do relator de incorporar a sugestão mostra que o que está sendo proposto aqui pela oposição tem muito cabimento e é muito necessário pena que com essa pressa que nós tivemos aqui de tratar esse assunto a coisa não ficou bem esmiuçada e nós vamos perder a oportunidade de construir um acordo o PDT vota sim lamentando aqui até as palavras de um deputado aí do PMDB dizendo que as roupas lá do Rio Grande do Sul já estão vazias foi o mesmo que disse em maio do ano passado que a pandemia tinha ido embora estava comemorando que estava indo embora então agora está dizendo então para que a gente está fazendo aqui se a pandemia acabou as roupas do Rio Grande do Sul já estão vazias por que a gente está com essa luta toda aqui em torno de leitos novos leitos é lamentável isso o PDT vota sim obrigado muito obrigado deputado Vônia como orienta o solidariedade não senhor presidente como orienta o PROS como orienta o PTB como orienta o Podemos pessoal fechado o microfone deputado Ivan senhor presidente o novo não para adiantar a votação deputado Ivan excelência com a palavra obrigado quero registrar que o relator não aceitou nenhuma emenda nenhuma então os destaques são necessários eu quero dizer que nós estamos em uma situação de calamidade pública calamidade pública nós temos que apostar no sistema único público universal de saúde e ainda está se fazendo muita concessão então eu acho mais do que razoável que se a tabela SUS está pagando até mil reais está em mil e seiscentos está se falando até em três mil não se queira colocar um limite para isso e depois dizer que o gestor estadual é que vai ver isso não é verdade quando abrir a rede que é a rede que mais ganha dinheiro Redditor Dasa bilionários tratando com saúde o que se quer é lucro então mas não estamos falando de lucro estamos falando de vida aqui de vida por isso que o orçamento precisa voltar com os 30 bilhões amanhã e as forças armadas poderiam abrir os orçamentos como orienta o avante PSC avante cidadania deputada senhor presidente nós estamos numa pandemia sem sombra de dúvida no pior momento desta pandemia porque em nenhum dia do ano de 2020 nós vivemos o que estamos vivendo agora estados organizados repito como o meu estado de Santa Catarina com ações e serviços de média e alta complexidade em todas as regiões mas não tem mais leito não tem mais leito para a gente colocar os pacientes nas UTIs imaginar que Santa Catarina chegou a 400 pacientes dia na espera por uma vaga de UTI e a gente perder a possibilidade de fazer com que a rede privada venha complementar de forma não usando recurso público o recurso público está sendo usado quando a gente deduz o imposto de renda é chamar também essa rede para nos socorrer se fosse para nós ter uma tabela única eu poderia dizer assim então nós só vamos comprar vacina não só baseada na segurança e eficácia nós vamos comprar vacina num preço médio e quem quer vai vender para o Brasil e quem não quiser não vende e a gente deixa o nosso povo morrendo sem imunizar por isso quero fazer um apelo aqui nós precisamos sim ter um valor máximo de pagamento ou uma referência de pagamento se não dá para ser aqui na câmara senhor presidente nós vamos ter que trabalhar no senado para ter um valor máximo eu não posso também aceitar que daqui a pouco um leito de UTI por ser um hospital cinco estrela custe 15 mil 20 mil 30 mil reais aí eu estaria sendo incoerente e que a tabela do sistema único de saúde é uma vergonha é falamos dessa casa desde que eu cheguei aqui se fala disso há 20 anos e não conseguimos durante todos esses anos corrigir a tabela do sistema único de saúde porque eu tive inclusive que ouvir numa audiência pública alguns anos atrás que quem defendia a tabela do sistema único era lobista e eu ergui a mão naquela audiência pública e disse eu sou muito obrigado deputado senhor presidente PSD é não senhor presidente limitando o valor máximo a ser par muito obrigado deputado como orienta como orienta o PC do B presidente nós somos favorável a complementação através da rede privada por isso votamos favorável no mérito do projeto mas acho que o projeto está mal resolvido porque na verdade ele ficou sem referência ele ficou sem limite ele ficou sem estabelecer o que é razoável deixando tudo a critério dos donos de hospitais eu vi presidente com muita simpatia a proposta de acordo apresentada pelo relator inclusive na movimentação na oposição trabalhei para que aprovássemos a proposta de acordo apresentada pelo relator lamento muito que o regimento da casa a essa altura não permite ou não tenha permitido nos resta trabalhar para que o senado faça a correção porque o projeto é bom mas tem lacunas e essa muito obrigado deputado como orienta PSD genau muito obrigado deputado PSD não muito obrigado deputado como orienta o patriota PV PV não senhor presidente associates do verde não muito obrigado deputado rede followed sim senhor presidente muito obrigado deputado maioria Minoria. Minoria. Podemos, orienta não, senhor presidente. Podemos não. Minoria, por favor. Senhor presidente, mais uma vez, nós queremos dizer que somos a favor do projeto. Muitos próceres do governo tentam colocar sobre os ombros da oposição algo que não está dito pelos nossos líderes. Nós somos a favor do projeto, é um projeto para o sistema complementar garantir um apoio à circunstância que passamos, mas é preciso regulá-lo. Por isso, nós somos a favor do destaque e isso não significa a morte do projeto. Agora, seria muito importante que nós pudéssemos, de fato, costurar a possibilidade de um acordo, até porque é muito importante dizer, quando se trata de Bolsonaro, é como se tentar tirar leite das pedras. Por isso, se puder, e detalhado, trabalhado, para que não haja qualquer intempere no caminho, é o melhor para a população brasileira e para a iniciativa de vossas excelências, presidente da Câmara e do Senado. Minoria vota sim ao destaque e sugere que possamos chegar a um texto consensual que melhore. Prorrogo a sessão por uma hora. Como encaminha a oposição? Senhor presidente, eu abri essa sessão elogiando a sua atitude de pautar o projeto, de tomar iniciativas importantes como presidente de poder. E eu gostaria que vossa excelência me ouvisse no sentido de fazer um apelo. A maioria dos deputados da oposição votaram a favor do projeto desde o início. Então, vamos repor a verdade aqui. Está votando a favor e está tentando aprimorar o texto, estabelecendo um parâmetro de gasto do dinheiro público. Ninguém aqui está querendo derrotar o projeto. E na tentativa de dar parâmetros, foram feitos destaques. Na contraproposta, o relator fez uma proposta que toda a oposição está aceitando. Eu faço um apelo para que a gente construa essa possibilidade ainda aqui, para que o projeto chegue no Senado redondo e que a gente não precise fazer retornar a casa para não atrasar ainda mais a sua eficácia. Se todos concordam, e sempre foi assim, a gente consegue fazer isso. O governo. Presidente Arthur, senhoras e senhores deputados, eu queria propor, já que o plenário é soberano, e eu vi, presidente, que a coisa que mais impacta na aprovação desse projeto é a questão do limite, que eu até já propus uma referência baseada na saúde suplementar, valor máximo praticado pelos planos de saúde em cada estado. Isso é regulado pela INES. Eu queria propor aqui, já que é para fazer um acordo, está todo mundo aqui falando que a gente precisa avançar e o projeto sair redondo, e aqui tem outras emendas subsequentes que tratam, por exemplo, de revalidação de diploma sem o devido processo legal que é o revalida, que é uma lei, não é lei de governo, é uma política de Estado. Então, por que a gente não pode entrar em um acordo aqui, presidente, de retirar esses outros destaques da oposição e a gente acatar esse destaque? Eu acho que o projeto fica absolutamente redondo e a gente evita de perder aqui, alongando esse debate com temas que, a meu ver, com todo o respeito aos autores das emendas, são temas estranhos à finalidade do nosso projeto, que é salvar vidas, presidente. Então, eu queria propor aqui que a gente pudesse aqui suspender por cinco minutos, fazer uma adequação nesse texto no limite do teto de valor dos leitos, e que a gente retirasse esses destaques subsequentes e a gente aprovaria imediatamente esse projeto. Essa é a minha proposta, eu não sei se a oposição está de acordo. A proposta de V. Exª, que a mesa colocou que no regimento não é possível, era o senhor fazer uma alteração de redação, trazendo o teto de gasto, que para nós nunca foi problema, porque isso nunca foi impedimento, nem foi objetivo da elaboração desse projeto, liberar absurdos de pagamentos de diárias de UTI. Simplesmente foi abrir vagas de UTI. Mas o proposta de V. Exª era para fazer uma regulação pelos preços regionais ou estaduais, eu não entendi bem. Para isso acontecer, regimentalmente, é impossível, a não ser que toda a oposição concorde, toda a situação concorde, e aí o senhor vem com outra proposta que eu vou fazer aqui de acordo, que é retirar o resto dos destaques e a gente resolver esse texto e encerrar o assunto. É isso. Está de bom tamanho, deputado Jandira, deputado Padilha, deputado Vône, deputado Alice, deputado Ivan, deputado Jorge. Eu quero usar o tempo de líder, presidente. Aí a gente deixa vocês usarem o tempo de líder que for necessário com o acordo. Eu posso falar, presidente, pelo PDT? Quero falar pelo PSOL agora, porque o destaque do PSOL ainda não foi a voto. É por isso que eu estou dizendo, a proposta de acordo é não ter destaque. Sim, mas eu preciso falar, explicar também, presidente. O tempo de vossa excelência... Tem até a proposta de acordo, mas eu preciso falar. Mas, presidente, enquanto o Ivan fala em nome da liderança... Deputado Isnaldo, deputado Atalíria, ele tinha me pedido o tempo de liderança do MDB, hoje é aniversário do partido. Eu darei a ele cinco minutos, enquanto se conversa, se há possibilidade de acordo... Enquanto ele fala, a gente pergunta. Vossa excelência, ele consegue... Não, cinco minutos para o deputado Isnaldo, na sequência, dois minutos para a vossa excelência, depois o tempo de liderança do deputado Ivan, para ver se chega a algum acordo. Após isso, após isso, é bom que fique clara a proposta. Fique clara a proposta do acordo, que é admitir a emenda de redação e retirar todos os destaques. Nós vamos consultar os partidos da oposição. Não, vejam se não for o caso... E tem destaque que não é da oposição também, meu presidente. Sobre essa coisa do revalido, é do novo. Novo, concorda, novo. Deputado Ponte, concorda com o acordo? Você ouviu, deputado Ponte? Presidente, eu só estou tentando falar com o deputado Paulo Ganim, que é o autor da emenda aqui, para poder falar sobre o acordo. O deputado Isnaldo Bulhões, enquanto o novo consulta aos deputados. O deputado Isnaldo Bulhões, pelo tempo da liderança do PMDB. Presente. Presidente Artulira, senhoras deputadas, senhores deputados, venho hoje à tribuna, presidente, para render as mais legítimas homenagens aos 55 anos da criação do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Em 24 de março de 1966, nascia nosso partido, em meio ao regime militar, e trazia consigo a dificílima missão de reunir em um só lugar todos os opositores à ditadura e dar início ao processo de retomada da democracia no Brasil. Não foi fácil a tarefa? De início, ninguém acreditou que essa luta era possível de ser travada. Mas o movimento ganhou força, e com a chegada do doutor Ulisses Guimarães ao comando do partido, em 1971, inicia-se a tese de que era preciso defender uma nova Assembleia Constituinte. Foi um momento que começou com os chamados autênticos e ganhou a sociedade que, a partir de então, passou a questionar a situação social e política no nosso país. Partiu do MDB a defesa por mais direitos sociais, direitos humanos, liberdades individuais e combate à censura. Na virada dos anos 70 para 80, foi lançada a campanha por direta já para a eleição do chefe do Poder Executivo. O Levante foi derrotado, mas o MDB e a luta pela redemocratização do país saiam mais vivos do que nunca naquele momento. Em 1985, Tancredo Neves e José Sarney são eleitos pelo Colégio Eleitoral para a Presidência da República e assim deu-se o pontapé inicial para enterrar a ditadura militar e dar início às conquistas sociais no Brasil. É no governo do presidente Sarney a criação do SUS, do Seguro Desemprego, do Vale Transporte e da Aposentadoria para Trabalhadores Rurais. Naqueles anos difíceis para a economia mundial, sob a liderança de doutor Ulisses, fizemos a Constituição Cidadã de 1988 e reestabelecemos o voto direto, livre e universal. Desde então, é do MDB a voz moderada e equilibrada, colocando-se sempre em defesa dos bons projetos para o país. Foi assim na aprovação do Plano Real e também na aprovação do Bolsa Família, de relatoria do senador Renan Calheiros. Também foi assim com o presidente Michel Temer, que retomou a credibilidade do país e abriu as discussões de reformas para recuperar a nossa economia. É do governo Temer a inflação mais baixa dos últimos 20 anos. É também do governo Temer as medidas que deram a condição econômica mais favorável para este governo. Em 2019, presidente, o MDB decidiu adotar uma postura independente, o que permitiu ao partido apoiar os bons projetos sem alinhamento automático. No início deste ano, disputamos a eleição da Câmara dos Deputados, adotando uma postura equilibrada e propositiva. Vivemos um momento muito difícil, com o avanço da pandemia no Brasil e em todo o mundo. Hoje, o Brasil aproxima-se da triste marca de 300 mil mortos por Covid-19. E, por isso, nós do MDB não temos o que celebrar. Respeitamos a legitimidade do presidente da República adquirida nas urnas, tendo sido eleito com 57 milhões de votos. Mas não abrimos mão de cobrar resultados e ações em defesa do povo brasileiro, principalmente no momento duro que vivemos. Há que se abandonar o embate político e definir uma agenda única de ações contra a crise. Por isso, nesta data, a Executiva Nacional do Partido divulgou o documento Frente Nacional pela Vida em defesa de uma coordenação unificada no combate à pandemia, pois assim é o MDB. Responsabilidade, Equilíbrio e Ação Assertiva. Esse é o papel que nos foi dado nos longos 55 anos de história e do qual o movimento democrático brasileiro jamais abrirá mão. Portanto, presidente, eu encerro aqui a leitura dessas palavras em homenagem ao MDB e registro também o trabalho do presidente Balea Rossi à frente do nosso partido, o que nos tornou, mais uma vez, o maior partido do Brasil e nos traz o compromisso renovado de sempre lutar pelas grandes causas do nosso país. Muito obrigado, presidente. Eu tenho aqui a informação que o Partido Novo concorda com o acordo e retira o destaque. O acordo só pode ser feito, vou repetir com bastante clareza, se for por unanimidade. E aí eu pergunto ao pessoal que tem um destaque, ao PT que tem um destaque, ao PDT que tem um destaque, ao PCdoB que tem um destaque, o PSB também já retirou o destaque dele. PT favorável ao acordo, presidente Lira, e retira o destaque do PT. PDT, deputado Rônia. Presidente, eu sou criterioso com relação à apresentação de destaques e emendas, não que os outros não sejam. Eu não fico colocando destaque à toa. Esse destaque que eu coloquei e apresentei foi aquele que eu apresentei na reunião de líderes, que foi amplamente aceito, que é com relação às vagas dos entidades militares. Nós já encaminhamos um requerimento nosso para agilizar a solicitação de vossa excelência, deputado Rônia. Se vossa excelência se comprometer com os demais, de a gente pautar o projeto do deputado Eduardo Bismarck, que trata desse tema, eu já retiro de imediato esse destaque. Nós acertamos lá no colégio de líderes que nós íamos pautar essa semana projetos que tratam de Covid e que iríamos fazer um esforço absoluto para que discutíssemos no colégio de líderes, deputado Rônia, para que não chegassem os projetos sem estar arredondados no plenário para não estar justamente acontecendo num momento como esse, uma discussão que poderia ter sido resolvida mais cedo lá. Mas entendo a urgência desse projeto que veio hoje. Não tenho problema nenhum com pauta alguma, contanto que a gente siga o critério de tentarmos arredondar os projetos para que não cheguem no plenário com tantos destaques e tantas emendas. Presidente, eu retiro o destaque do PDT e peço a vossa excelência que me ajude na condução desse PL 457 do deputado Rônia. Sobre o acordo, presidente. Sobre o acordo. O PCdoB, senhor presidente. Vamos um de cada vez. Está faltando ainda o destaque do PCdoB e do PSOL. Vou me manifestar agora, presidente. Deputado Renildo. Presidente, eu estou aqui num processo de consulta penoso tentando ouvir todos os nossos parlamentares para retirar o destaque. Não consegui ouvir a todos. Como líder, em defesa do acordo, o PCdoB retira o destaque. Deputado Ivan Valente. Deputado Atalírio, eu não sei. Deputado Atalírio, perdão. Eu queria usar o tempo de líder e aí vou manifestar a posição do PSOL. O que a excelência já tinha... Isso é condicionante, deputado Ivan? É condicionante, sim. Muito bem. A gente vai andando. Tempo de líder para o deputado Ivan Valente e após ele revela... A licença da nossa líder, da Atalírio, que está aí também. Senhor presidente, eu queria falar, porque eu não consegui falar, inclusive, até agora, porque eu estava inscrito depois do deputado Arlírio. Mas eu queria, nesse momento, senhor presidente, dizer o seguinte. Claro que todos nós queremos resolver os problemas de responder a defesa da vida, a resposta à pandemia, a resposta ao negacionismo que nós assistimos aí durante esse ano inteiro, 300 mil mortes, 3.200 num único dia, ontem. E nós temos que dar a melhor solução. E é lógico que isso é um esforço coletivo. Mas nós temos também que entender que toda essa discussão, ela precisa ter parâmetros, ela precisa ter limites, entende? Nós temos que entender que nós temos um sistema único, universal de saúde no Brasil. Amanhã nós vamos discutir o orçamento. E no orçamento, entende? Há uma redução da verba para a saúde de dezenas de bilhões de reais. E aqui nós estamos falando da isenção de 2,5 bilhões de reais. Então, é óbvio que nós teremos dizer, como a TV Câmara tinha colocado, é dinheiro privado que vai entrar? Não, é dinheiro público que vai entrar. É dinheiro público. E mais, nós entendemos que é preciso dar uma resposta global a essa situação. E eu quero denunciar, sim, como já foi feito, que é o seguinte, o setor privado, nós vamos na maior boa vontade. A iniciativa privada vai comprar vacinas e tal. Agora, a denúncia da revista Piauí é que políticos e empresários, entende? Do setor de transporte, figura conhecida como Clésio Andrade, entende? Deputado, senador, entende? E pessoas da empresa belgo-mineira, da ArcelorMittal, simplesmente vacinaram todos os seus funcionários, sua família com vacina da Pfizer e comprando a 600 reais, furaram a fila. Essa aqui é a realidade. Quando a gente está falando em colocar um limite aqui, nós estamos falando que o zelo com o sistema único de saúde, com o SUS, precisa ser mantido. Na Inglaterra tem um sistema único, o NHS tem um sistema público, que o primeiro-ministro foi atendido lá, entende? E beijou a mão da enfermeira para dizer é o melhor sistema do mundo. Aqui nós estamos tirando o dinheiro do SUS. Então, se a tabela do SUS não dá conta, primeiro, a emenda do PDT, eu também pedi requerimento de informação para as Forças Armadas, ver se eles estão atendendo a COVID, e não recebi a resposta ainda, entende? O requerimento de informações. Segundo, vamos fazer uma parceria com os setores? Sim, mas quando se diz que 95% dos leitos estão ocupados em São Paulo, como se diz, inclusive do setor privado, mas na verdade tem muitos leitos que são para cirurgias eletivas e etc. Nós não queremos, não podemos, isso seria absurdo, absurdo, entende? Que no meio da pandemia, setores que na revista Fortune já são megatrilionários, entende? E levassem vantagem, entende? Com lucro no meio da pandemia. Uma coisa é ajudar, colaborar, complementar, entende? E dar garantias. Por isso, nós queremos dizer que esse acordo que estabelece um padrão, um limite, é uma redução de danos, entende? E por isso, o pessoal retira a sua proposta, que era manter o SUS, entende? Organizando o conjunto do sistema, requisitando pela Constituição Federal e pela Lei 80. Deputado Ivan, pelo que eu entendi, Vossa Excelência está concordando com a Constituição do acordo, é isso? Sim, presidente, pessoal, é favorável. Obrigado. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o deputado Paulo Teixeira, para o deputado Vinícius Poit, e vou pedir ao relator, deputado Irã, pedir ao relator que eu preciso do texto como vai ficar. Então, vamos ouvir alguns líderes. O deputado Ricardo Izat tinha me pedido o tempo de liderança do PP quando eu sentei na cadeira no momento anterior. Deputado Scherini, e é o tempo que o deputado Irã... Já tem o texto, deputado Irã? Já tem o texto, presidente. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o deputado Irã ler o texto, e aí vou ouvir as outras pessoas, é o tempo também que todos os líderes refletem um pouquinho se o texto contempla. Os valores a serem reembolsados terão como referência a tabela de remuneração das operadoras de plano de saúde reguladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse é o texto. Nós sentamos aqui, eu acho que contempla, então, a gente estabeleceu o limite. Pois não, Renildo. Está lido o texto, eu vou passar a palavra para outros, para que o deputado Renildo e os líderes que ouviram possam... Só vê esse termo reembolsado, viu? Possam refletir um pouquinho. Só vê o termo reembolsado, que eu acho que o termo não é esse, viu, relator, só ajustar esse texto, reembolsado. Qual seria o termo melhor, ministro? Acho que é o valor referente à isenção fiscal, o que vai ser da isenção fiscal, porque não vai ter um reembolso, né? Vai ter da isenção fiscal, só ajustar, mas vamos ajustar. Não é reembolso, é uma compensação com renúncia de imposto de renda. É. É isso? É isso. Deputado Poit, enquanto... Estamos tentando aqui, deputado Poit. Pode, pode, presidente, Padilha, obrigado. Um pouquinho, deputado Poit, desculpa, deputado Paulo Teixeira, deputado Paulo Teixeira, deputado Paulo Teixeira, deputado Paulo Teixeira, depois eu falo. Deputado Paulo. Presidente, eu vou tirar minha máscara, porque estou distante de todos e todas, mas eu venho a essa tribuna para prestar uma homenagem ao dirigente do Partido Comunista do Brasil, Haroldo Lima. Haroldo Lima, baiano, nasceu em Caetité, em 1939. Haroldo foi dirigente da União Nacional dos Estudantes, cuidou do jornal da União Nacional Nacional dos Estudantes. Foi deputado constituinte e exerceu vários mandatos nessa casa. Fundador, ele, membro do PCdoB, participou do processo de legalização do PCdoB, foi preso na ditadura militar, na Casa da Lapa, torturado, e foi um daqueles que Brecht chamava dos imprescindíveis. Imprescindíveis. Haroldo Lima, no processo de redemocratização, além de ter sido deputado constituinte, exerceu vários mandatos nessa casa e brilhou como deputado nessa casa. Foi presidente da Agência Nacional de Petróleo e participou do processo de descoberta de petróleo no pré-sal. foi uma pessoa que escreveu um importante capítulo da história desse país na luta contra a ditadura e na redemocratização, na construção de direitos para o povo brasileiro. E é por isso que nós temos que escrevê-lo seu nome no panteão dos heróis nacionais. Receba, deputado Renildo Calheiros, a nossa homenagem eu acho que vários membros do PT, vários líderes falaram, mas receba a homenagem de todo o povo brasileiro a esse herói que foi Haroldo Lima. Quero que possa transmitir a direção nacional nacional do PCdoB. Vi aqui a deputada Jandira Feghali, a deputada Alice Portugal, tive com a presidenta do PCdoB na tarde de hoje, a vice-governadora Luciana Santos, e na presença do meu líder, eu vi no Bom Gás, quero transmitir os nossos profundos sentimentos e dizer que Haroldo Lima passa para a história, a boa história do nosso país. Haroldo Lima presente, Haroldo Lima vive entre nós. Obrigado deputado Paulo, o Haroldo Lima foi deputado, membro desta casa, tive uma trajetória de militância próxima a ele, no tempo que estive, dividimos o mesmo partido e quero também prestar as homenagens minhas, pessoais, mas também da Câmara dos Deputados a esse grande brasileiro, defensor da democracia e das lutas do povo brasileiro. Receba ali da reunião dos meus sentimentos também e o reconhecimento do Parlamento brasileiro. Muito obrigado, deputado Marcelo Ramos pelas palavras elogiosas e sobretudo de reconhecimento à luta do nosso querido camarada Haroldo Lima. Queria agradecer ao deputado Paulo Teixeira que em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores prestou essa homenagem ao ex-deputado Haroldo Lima que tantas vezes passou aqui nesses corredores, tantas vezes ocupou essa tribuna, foi preso político, perseguido político, mas é um homem que nunca abandonou a luta, sempre ao lado do povo. Gostaria de agradecer ao deputado Paulo Teixeira e a todos os parlamentares do Partido dos Trabalhadores porque foram várias as manifestações que nós recebemos hoje, inclusive da presidente Gleisi Hoffman e inclusive do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o nosso agradecimento ao Partido dos Trabalhadores pela homenagem que presta ao ex-deputado Haroldo Lima. Obrigado, deputado Renildo. Deputado Vinícius Poit, eu já passo a vossa solicitação. Obrigado, senhor presidente. Só para agradecer a oportunidade de a gente compor esse acordo, retirar o nosso destaque e registrar aqui em nome do Paulo Ganime, que foi o autor da emenda e depois do destaque, o que a gente falou entre o presidente Arthur Lira, que o Paulo Ganime apresentou um projeto de lei, que é o 1036 de 2021, doutor Irã, que tem inclusive projeto de ser protocolado, apoio do Elias Vaz, do líder Bongás, da Mara Rocha, líder Danilo Cabral, líder Geninho Zuliani e outros deputados. Esse projeto, deputado Renildo, fala sobre a gente reforçar o nosso time de médicos no combate ao coronavírus, porque a hora que a gente instala uma unidade de UTI ou um hospital, falta o componente humano. E aqui no Brasil mesmo, está todo mundo até aqui de trabalho, então a gente pode trazer médicos brasileiros formados lá fora e estrangeiros formados lá fora, logicamente, validados, doutor Irã, para atuar pelo menos no ambiente da pandemia, pelo menos no meio da pandemia. Então, a gente retirou o destaque com o compromisso de a gente discutir o mérito desse projeto, pautar esse projeto aqui e a gente agradece, presidente Artur Lira, porque de alguma forma a gente vai reforçar o time e acabar o coronavírus o quanto antes. O nosso destaque tinha uma formulação muito semelhante. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Cury. Só um registro, senhor presidente, para quem está nos olhando não está entendendo. O leito mais caro é barato para nós nesse momento, 300 mil vidas. A vacina mais cara, que custa 30 dólares cada moderna, é mais barata que um teste de covid que você faz numa farmácia. Obrigado, deputado Cury. Relator. Presidente, eu posso ler então como é que ficou o texto para ficar à disposição dos colegas de oposição. Os valores que sofrerão compensação tributária terão como referência a tabela de remuneração das operadoras de plano de saúde reguladas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu já submeti o texto aqui. Contemplo, deputado Padilha. Não, não, só a base do acordo é terão como referência o valor máximo praticado pelas operadoras de plano de saúde regulado pela ANS. Não é isso que... Só referência botando o valor máximo. Valor máximo. Valor máximo. Eu posso praticar 50% a mais do que o valor de referência. Então, Padilha, eu estou com maior boa vontade aqui de... Isso, você disse, como sempre. Deputado Padilha, deixa eu fazer uma sugestão. Mas eu altero aqui rapidamente. Então pronto, porque só era fazer a sugestão de texto direto para o deputado Irã. Não, a gente acrescenta aqui, Padilha, o valor máximo. Está aqui, representante da oposição aqui, e eu vou colocar, eu vou deixar consignado no texto. Então, assim, que os valores que se oferam compensação tributária terão como valor máximo a tabela de remuneração das operadoras de plano de saúde reguladas pela ANS. Fica bom assim? Muito bem. com o tempo. Que bom. Padilha, muito obrigado pela colaboração. Eu queria agradecer a todos aqui pelo senso de responsabilidade de podermos agilizar essa aprovação desse texto tão importante para o nosso país. Obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Deputado Juscelino. Grande partida. Não, presidente, deputado Marcelo, só queria rapidamente reprimir a todos os líderes de oposição pelo acordo aqui celebrado, parabenizando mais uma vez o relator, todos os líderes, o autor do projeto. Acredito que é um grande avanço que essa casa está dando no dia de hoje, que com certeza o mais breve possível vai estar disponibilizando mais leitos para as pessoas que estão na fila precisando e assim salvar a vida de brasileiros. Então, muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Eu vou sugerir que a gente encerre a votação do projeto e depois eu me disponho a ficar aqui para ouvir alguns líderes que pediram a palavra e alguns deputados e deputadas. Eu só quero... Oi, irmão. Oi, irmão. Oi, irmão. Parabéns aí hoje. Eu só quero... Tem alguém com o microfone aberto. Eu só quero parabenizar o deputado Luizinho pela iniciativa do projeto parabenizar o deputado Irã pelo esforço de construção do acordo, a capacidade de diálogo dessa casa e, acima de tudo, a liderança do nosso presidente Arthur Lira. Nós estamos conseguindo expressar no plenário, ainda que com as tensões naturais das diferenças que, porventura, existem entre nós, mas nós estamos conseguindo agora expressar no plenário o esforço que foi manifesto na reunião de líderes que antecedeu essa sessão. Quero registrar também o importante papel que a oposição cumpre de tentar construir o acordo em torno do texto sem abrir mão das suas posições, mas com o espírito de todos nós de ajudar o Brasil nesse momento tão difícil. Acho que nós estamos expressando na prática o que foi a reunião do colegiado de líderes e o que foi o discurso do nosso presidente Arthur Lira e acho que, sob condição dele, nós vamos encontrar um bom caminho que o Parlamento brasileiro dê respostas a nossa gente. Presidente Marcelo, eu quero aqui agradecer o conjunto dos deputados, agradecer aqui o deputado Irã, o deputado Acármio, o Evair, ao Padilha, ao Sola. Nós vemos um momento mais grave da história do nosso país e a população espera da gente que a gente venha aqui construir soluções. Tem que ter criatividade, tem que ter garra, tem que ter vontade, tem que ter, acima de tudo, vontade de construir um novo país. É claro que a gente está sempre trabalhando aqui, buscando o melhor. Alguém pode discordar, mas o mais importante que o meu objetivo, o objetivo do Padilha, do Sola, do Irã aqui, que é um irmão que a vida me deu, é que a gente possa reconstruir o nosso país, salvar as nossas vidas e que a população saiba que aqui, nesse plenário, a gente vai estar sempre à disposição para salvar as vidas do nosso país. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luizinho. Em votação, eu posso, vamos votar e depois eu abro. Em votação, a emenda de redação número 1. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham, registrando que nós estamos fazendo uma votação por consenso, por unanimidade da Casa, no novo texto feito pelo relator em acordo com todos os líderes partidários e, consequentemente, retirando todos os destaques que estavam pendentes de votação. está aprovada em votação a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Parabéns a todos os deputados e deputadas por essa bela iniciativa. Eu vou ouvir o deputado Irã, relator da matéria, e depois eu tenho aqui pendentes dois pedidos de líderes que eu me comprometi quando sentei à mesa atrás. Deputado Ricardo Izar, liderança do PP, e deputado Xerim, liderança do PL. Deputado Irã. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui dividir, presidente, essa relatoria com todos os 513 deputados. Fazer uma referência também a toda a nossa assessoria, a nossa consultoria da casa que nos ajudou na relatoria desse projeto. Esse projeto é tão importante que não pode ser um projeto de uma pessoa só, presidente. Quero aqui salientar a importância, a credibilidade, a firmeza do nosso querido presidente Arthur Lira. Só com sua capacidade de aglutinar, com a sua capacidade de fazer acordos, é que nós poderíamos aprovar um projeto tão importante para o nosso país. E eu quero também finalmente agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de durante o meu ciclo vital e com 40 anos de formado estar aqui nessa casa e poder ajudar ainda de uma maneira muito singela que a gente possa mitigar o sofrimento dessas pessoas que presidente, senhoras e senhores deputados, eu nunca imaginei que nós poderíamos viver algo tão grave na história da humanidade. Eu dou parabéns a todos dessa casa, agradeço a todos indistintamente da oposição, da situação, a todos que sempre no afã de aperfeiçoar o texto nos deram colaboração para que esse texto ficasse do tamanho exato para que nós pudéssemos mandá-lo consensuado para o Senado e aprovar o mais rápido possível, porque eu volto a dizer, enquanto nós estamos discutindo aqui, vidas estão se perdendo no nosso país. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, deputado Irã. Com a palavra o deputado Ricardo Izá, pelo tempo de lida do PP. Deputado Izá, está no... Senhor presidente, queria primeiro cumprimentar o deputado Irã e o deputado doutor Luizinho, que tem sido ícones aqui na questão do combate ao coronavírus, tem sido os comandantes, aí a gente sempre segue a orientação deles, que sabem tudo de saúde, parabenizar pelo projeto aprovado agora. e aproveitar esse momento, porque a gente vem falando muito de coronavírus, mas existem outras patologias que passam por necessidades e uma delas é a questão do Parkinson. Eu sou presidente da Frente Parlamentar das Pessoas com Parkinson e semana que vem a gente entra no mês de abril, um mês que vai ser dedicado à conscientização sobre a doença de Parkinson. Eu creio que todos aqui conhecem alguém que tem ou teve algum familiar diagnosticado com essa patologia e quem pensa que o Parkinson é só tremores está totalmente enganado. A doença causa diversos sintomas motores e não motores que comprometem os movimentos do indivíduo. A progressão da doença afeta de maneira drástica não somente a vida das pessoas com a doença, mas de todo o núcleo familiar. O Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa em números de casos. Acomete em torno de 1% da população acima de 65 anos de idade, mas também pode acometer pessoas jovens. E a estimativa é que mais de 10 milhões de pessoas compartilham no mundo e aqui no Brasil os números são subestimados. Desde 2007 fala-se que são em torno de 200 mil casos, mas até hoje, 2021, nenhum levantamento consistente foi feito pelo Ministério da Saúde. A doença é considerada de alta complexidade e de difícil controle. As pessoas que têm o Parkinson elas necessitam de tratamento medicamentoso aliado a terapias multidisciplinares. O deputado Giovanni Quirini sabe disso, a gente conversa bastante sobre isso e os medicamentos são fundamentais para garantir que as pessoas de Parkinson consigam realizar tarefas consideradas básicas para o ser humano como andar, comer, tomar banho, pentear o cabelo. Na maioria dos casos os remédios ajudam a reduzir as dificuldades motoras. Agora eu queria que as pessoas se colocassem principalmente para os parlamentares se colocassem por um instante no lugar dessas pessoas. Agora imagina você com Parkinson e sem remédio, sem medicamento. Imagine depender de alguém para levantar da cadeira, levantar da cama, tentar andar e não ter forças nem para ficar de pé sem conseguir dar um passo para sair do lugar. Não ter autonomia para tomar banho, escovar o dente. Imagina o esforço e o cansaço e as dores e a impotência de uma pessoa assim. Agora pensa como é viver assim todos os dias sem remédio por causa da omissão do governo federal e do governo estadual. A gente está no meio de uma pandemia, mas para quem tem Parkinson, o desafio é maior do que se proteger do contágio do vírus. O desafio de milhares de brasileiros com Parkinson é sobreviver ao descaso do governo federal e do governo estadual. Antes do Covid, para colocar essas vidas em risco, os portadores de Parkinson têm que enfrentar o próprio governo omisso que deixa de fornecer os medicamentos e insiste em retirar aos poucos desses cidadãos o direito garantido por lei. As pessoas com Parkinson estão agonizando sem ter a possibilidade de manter o mínimo para controlar uma doença degenerativa e cruel como é a doença de Parkinson. Há dois meses não se vê medicamento na rede pública e nas farmácias populares para quem tem Parkinson. A gente vem falando disso com secretários de saúde estadual, com o Ministério da Saúde, e nenhuma providência é tomada. Hoje, por exemplo, o auxílio-doença que é um absurdo não só para quem tem Parkinson mas como tem quem tem Alzheimer quem tem doença degenerativa a pessoa é obrigada a cada três meses fazer a revalidação do auxílio-doença sendo que ela tem uma doença degenerativa que cada vez está pior nunca vai estar melhor. Por que tem que fazer a revalidação a cada três meses? Ainda mais em época de pandemia onde quem tem essas doenças essas patologias tem um risco maior de contrair o coronavírus porque produz menos dopamina. O Irã Gonçalves sabe disso a gente já conversou sobre esse assunto então eu queria fazer uma solicitação aqui como presidente da frente parlamentar que o governo pelo menos nessa fase de pandemia permitisse a não necessidade da revalidação do auxílio-doença para os portadores de Parkinson de Alzheimer de ela de esclerose múltipla de todas essas doenças que não precisam da constatação para ver que a pessoa está pior e não melhor. E queria pedir também ao presidente Marcelo Ramos e a todos os pares que se solidarizam com essa causa que a gente colocasse para votar logo o projeto de lei 8046-2017 que traz uma série de benefícios para quem tem Parkinson Alzheimer e outras doenças degenerativas e que em mês de abril a gente pudesse votar também o projeto de lei 2730 de 2020 que trata da conscientização da doença de Parkinson que é o projeto Tulipa Vermelha. Muito obrigado presidente. Obrigado deputado Isar deputado Presidente depois só me concede um minuto só um pouquinho deputado Tcherini pela liderança do PL depois do deputado Carlos. Senhor presidente senhoras e senhores parlamentares eu sou agricultor filho de agricultor nunca abandonei a terra porque de lá que eu saí vendendo leite na beira da estrada vendendo fazendo sendo leiteiro plantando soja plantando milho me criei na vida da roça e eu quero passar uma receita para salvar o país a receita para salvar o país é tirar os preconceitos do agronegócio tirar os preconceitos em cima do agricultor dizendo que o agricultor é predador que o agronegócio é ruim para o país a agricultura familiar ela é fundamental mas o agronegócio complementa a agricultura familiar e o desenvolvimento do país é só nós olharmos os dados a tua terra meu querido Marcelo Ramos representa 45% do território representa 9 países o Amazonas que tem a maior floresta tropical do mundo a primeira coisa é fazer com que a Amazônia seja a nossa e não das ONGs internacionais e não daqueles países que vem explorar as nossas riquezas aqui o Brasil tem uma extensão territorial de 851 milhões de hectares 8,5 milhões de quilômetros quadrados e em terra indígena nós temos 724 áreas ocupando uma extensão total de 117 milhões de hectares cerca de 1 milhão 173 mil quilômetros quadrados 13,8% do território brasileiro é reservado aos povos indígenas 13% das terras brasileiras são reservadas aos povos indígenas precisamos libertar os nossos indígenas das amarras do Estado os índios americanos ficaram ricos porque os nossos índios são latifundiários e são pobres tem uma riqueza enorme e muitos morrem de fome temos que tirar as amarras do Estado aprovando na Câmara o projeto que dá a liberdade para que o índio possa explorar as suas terras de forma racional de forma equilibrada e de forma a conservar o patrimônio natural os índios podem ser ricos no Brasil imagina dividir em torno de 20 mil indígenas com 117 milhões de hectares de terra veja bem e a contradição está aí o Brasil é o país que mais preserva no mundo mas é o país que mais tem notícias de desmatamento no mundo pois é aqueles que dão as notícias esquecem que o Brasil 66% do seu território 66% do seu território apenas cultiva 7,6% das terras e preserva 66% do seu território e faz agricultura em 7,6% das terras a Dinamarca cultiva 76,8% a Dinamarca também a Irlanda cultiva 74,7% do seu território os países baixos 66,2% do seu território o Reino Unido 63,9% a Alemanha 56,9% quem é que não preserva a sua natureza são esses aí que criticam e exigem que o Brasil mesmo os Estados Unidos cultiva 18,3% no agronegócio a China 17,7% a Índia 60,5% cultivo do seu território então a maioria desses países criticam enquanto o Brasil tem de área agricultável 7,6% do seu território e tem 13,8% de área indígena 7,6% trabalhando e plantando qual é a solução desse país? primeiro é dizer que a Amazônia é nossa segundo é libertar os índios das amarras do Estado porque nós temos o código florestal mais avançado do mundo que essa Câmara eu ajudei a provar precisamos libertar o Brasil das ONGs internacionais que vem aqui só explorar e precisamos apoiar o agronegócio precisamos apoiar a agricultura familiar só assim o Brasil pode sair dessa desgraça desse vírus só assim que o Brasil pode alimentar milhares de pessoas que estão sendo mandadas ficar em casa mas fica em casa sem comida fica em casa sem agricultor imagina um agricultor agora também diz assim bom eu também corro risco eu também vou ficar em casa quem é que vai alimentar essa massa da população brasileira vou repetir os índios no Brasil tem 13,8% do território nacional e eles não podem arrendar mas arrendam de forma irregular arrendam para ter alguma alguma arrenda de forma irregular com o contrato de gaveta centenas de casos nós temos disso aonde muitas vezes o cacique comanda tudo e não divide com os seus liderados isso acontece muito infelizmente no Brasil vamos libertar os índios das amarras do Estado e vamos dar oportunidade para que os índios possam ser realmente latifundiários e ricos nesse país porque ser rico não é uma coisa feia principalmente trabalhando honestamente aliás é tudo aquilo que nós almejamos um dia é ter riqueza se não riqueza material mas também riqueza espiritual precisamos libertar o Brasil das ONGs internacionais que estão aí dentro das áreas indígenas explorando o nosso nióbio explorando o nosso ouro levando embora as nossas riquezas esta é a receita para salvar o país se nós quisermos salvar o país vamos começar pelo agronegócio pela agricultura familiar e vamos explorar racionalmente e de forma equilibrada as nossas terras plantando cada vez mais aumentando a produtividade e vendendo riquezas e commodities para o mundo a receita para enriquecer cada vez mais o Brasil e salvar o Brasil desse momento que vivemos é fortalecer o agronegócio e a nossa agricultura familiar pode ter certeza viva a agricultura brasileira que está salvando o nosso país muito obrigado obrigado eu gostaria de pedir o tempo de líder da rede deputada carmen obrigado a nova presidente deputado marcelo ramos que viveu o que parte do país está vivendo no mês de janeiro no seu estado do amazonas junto com outros colegas deputados e senadores a situação crítica da falta de oxigênio da falta de leitos de enfermaria e leitos de uTI a necessidade de levar os pacientes do seu estado para outras regiões brasileiras esta casa tomou uma decisão a partir do nosso presidente Arthur Liri do colégio de líderes e aqui eu quero agradecer o líder do meu partido deputado Alex Manente que me permitiu estar orientando na tarde de hoje esse tema deste projeto de lei apresentado pelo novo deputado doutor Luizinho que preside a nossa comissão de segurança social e família e que preside a nossa comissão externa de enfrentamento ao covid nós estamos desde o início do ano passado eu tive a oportunidade no dia 4 de fevereiro de ser a relatora da lei da emergência sanitária internacional e a gente sabe que era aqui repetir as dificuldades das demais regiões do país estamos enfrentando neste momento com a falta de leitos de uTI em algumas situações a falta de cilindros de oxigênio a logística do sul do país e de outras regiões é diferente da logística do seu estado mas esta aprovação a partir de um acordo do colégio de líderes foi muito importante porque nós precisamos pelo menos ter esperança de termos mais leitos de uTI e para mim não roubar muito tempo seu presidente porque meu tempo é muito limitado eu preciso fazer um apelo aqui nós precisamos que o ministro da economia faça os estudos necessários e a gente reedite a PEC da guerra estamos no pior momento e precisamos dos recursos a PEC da guerra não quebrou o país no ano passado não vai quebrar o país nesse ano porque em momentos de situações excepcionais precisamos de medidas excepcionais então muito obrigada e parabéns pela condição dos trabalhos e por este acordo aqui construído muito obrigado deputado eu vou agilizar aqui porque vai acabar o tempo da sessão deputada Soraya Manato obrigado senhor presidente a minha fala é rápida eu queria somente parabenizar ao deputado doutor Luizinho pelo grande projeto parabenizar o doutor Irã pela relatoria e pelo acordo e agradecer ao meu líder do partido do PSL major Vitor Hugo por me conceder essa oportunidade de orientar pelo meu partido nessa tarde de hoje em cima desse projeto tão importante para salvar vidas no nosso Brasil muito obrigada senhor presidente obrigado deputado deputado Bongás presidente eu também quero parabenizar todos e todas que se envolveram com muita força para consultar esse projeto na nossa bancada do PT deputado Padilha e Sol que são nossos coordenadores dessa área pelo seu trabalho e dizer que do Rio Grande do Sul eu recebi essa mensagem a situação do Rio Grande do Sul não é muito grave é desesperadora chegamos hoje a 17.788 mortes só nas últimas 24 horas foram 244 vítimas fatais 8.364 novos infectados nada para comemorar no dia que tem 2.009 mortes nas últimas 24 horas 300.685 passamos os 300 mil e o que nós precisamos fazer aqui é ainda restituir além do recurso das votações que nós queremos que sejam neste plenário e também nas comissões quero repetir aqui não queremos que se votem outros projetos de reforma administrativa reforma eleitoral privatizações das comissões só com o vídeo e renda básica para o povo emprego é isso que o povo precisa e aqui e uma frase ainda o orçamento tirou neste ano 35 bilhões presidente Marcelo da saúde nós temos sessão no congresso nós podemos repor além da educação e outros temas mas saúde são 35 bilhões essa luta faremos amanhã para repor esse recurso que foi cortado infelizmente obrigado obrigado deputado Bom Gás tempo de lida de solidariedade deputado Eli Borges depois a deputada Joinha eu vou encerrar a sessão senhor presidente primeiro eu parabenizo por estar conduzindo também os trabalhos dessa casa isso para mim não é surpresa porque conheço a sua dedicação a sua competência eu tenho estado um pouco ausente dos debates em função de problemas particulares inclusive ligados ao convite mas eu ouvi bastante aquilo que se debateu na sessão de hoje sobretudo o esforço de buscar a iniciativa privada para que ela pudesse então suprir as deficiências ligadas ao governo e nós sabemos que a iniciativa privada ela responde mais rápido sobretudo quando ela tem incentivos fiscais para tal agora o que me veio a mente presidente eu sou apaixonado pela bíblia e já li esse livro oito vezes e lá no livro de juízes nos últimos capítulos está escrito assim e houve um tempo em que não havia lei cada um fazia o que bem entendia o coronavírus no Brasil é um caso extremamente sério cada município tem a sua regra cada estado tem a sua regra o governo federal tem a sua regra o supremo federal tribunal federal faz interferências a hora que quer atendendo pedidos e ações que se processam por lá de tal maneira que nós estamos vivendo um caso extremamente grave no Brasil porque não há uma linha de atuação nós temos as regras da OMS e nos rendemos a elas mas não há uma linha específica de atuação lamentavelmente quando não existe regras claras e aí entra o Ministério da Saúde do Brasil cada um faz o seu jogo cada um faz a sua dedução a ciência ela é ciência porque ela tem definições exatas ela tem definições cristalizadas ela portanto tem que delinear os procedimentos federais estaduais e municipais eu ando muito preocupado com o nosso Brasil presidente é uma discussão sem fim acerca da vacina quando temos um projeto deste nível ele é criticado por pessoas que não compreendem a grandeza dele e nós levamos muitas horas para aprovar um projeto que é bom para todos os brasileiros inserindo a iniciativa privada mas também temos uma preocupação muito grande presidente que é exatamente cada município cada estado e o governo federal tem suas regras é dentro dos seus caprichos políticos às vezes ou não alguns querendo acertar outros querendo fazer política e a verdade é que o Brasil vive um caso de polícia com relação ao coronavírus que Deus possa ter misericórdia do Brasil e que projetos do nível que nós debatemos hoje eles possam ser votados mais rápidos de maneira mais ágil porque no Brasil as pessoas que morrem já não são não podem ser contadas por dia mas por horas então é um caso extremamente grave e que possamos então como poder legislativo da federação brasileira estabelecermos critérios cristalizados dentro dos princípios da ciência do ministério da saúde da OMS para darmos um tom para darmos um norte para fazermos as buscas de verdadeiro e efetivo combate ao coronavírus no Brasil que a priori tem estado muito a cavaleiro muita vontade e milhares de pessoas estão morrendo a cada dia que Deus tenha misericórdia do Brasil e que possamos viver um tempo novo sobretudo nesta batuta deste tempo novo também tempo de líder da rede sustentabilidade deputada Joênia deputada Eli eu peço desculpa por ter encerrado é que nós já estouramos o tempo da sessão então deputada Joênia seu presidente obrigada eu gostaria de falar aqui usando esse meu tempo de líder porque eu achei muito apropriado depois que eu ouvi absurdos relacionados aos povos indígenas primeiro lugar quem tem e quem pode falar pelos indígenas são os próprios indígenas nós temos uma realidade totalmente diferente da aldo do sul do sudeste na Amazônia inclusive se há uma grande preservação das áreas da Amazônia graças aos povos indígenas graças aos povos originários desse país que tanto sacrifica todos os dias seus direitos suas vidas e tentam ainda colonizar como se esse período de colonização não passasse todos os dias a gente ouve absurdo tentaram planejar o futuro dos povos indígenas sem considerar a sua capacidade de pensar sua capacidade de propor e sua capacidade de falar por si próprio essa questão de visualizar só explorar as terras indígenas é totalmente absurdo porque além de constitucional propor rendamento em terras indígenas pode viabilizar mais crimes ainda hoje as terras indígenas estão invadidas hoje as terras indígenas ameaçadas por garimpos ilegais e diga de passagem toda vez quando alguém abre a boca para dizer vamos explorar as terras indígenas aumenta a invasão nas terras indígenas outro a questão dos 13% é o que está regulamente reconhecido não é a totalidade ainda a gente está aqui somos os descendentes do 100% desse país nós estamos aqui vivendo não porque somos pobres porque fomos empobrecidos por esse sistema colonizador sempre fez planos de explorar mas nunca quis incluir os povos indígenas como verdadeiros donos de seu direito de sua vida para serem parceiros não para serem explorados para proporem para planejar sua vida é fácil planejar a vida na terra dos outros quero ver planejar só a sua mesmo muito bem podemos conciliar a questão da água floresta da agricultura familiar sem explorar os povos indígenas se a gente está aqui eu estou aqui nesse parlamento justamente porque os povos indígenas estão se preparando para serem representados e não subrepresentados nós sabemos falar por nós próprios nós sabemos muito bem nossos direitos se a ONG na Amazônia em qualquer lugar fazendo o trabalho do governo federal é porque existe essa lacuna se existem organizações trabalhando em relação à conservação no meio ambiente é porque esse trabalho não está sendo feito deveria sim estar sendo investido em monitoramento fiscalização preservação conservação combatendo os crimes de garimpo desmatamento queimada isso é obrigação do governo do estado brasileiro de propor essa questão de proteção dos direitos dos povos indígenas por mais seu presidente eu queria reforçar aqui em relação às áreas dos povos indígenas que se encontram no Brasil realmente ela precisa dar um enfoque esses 13% eles são patrimônio patrimônio público os povos indígenas tem uso fruto exclusivo e deveria ser tratado por isso porque a gente está cuidando tratando no dia a dia e essas áreas podiam muito bem ser valorizadas não no sistema de exploração mas de investimento para proteger a grande riqueza desse país que é a riqueza cultural infelizmente tem muitas pessoas que não reconhecem isso infelizmente pensamentos que discriminam não levam a respeito ao direito e os povos indígenas continuam sofrendo sofrendo ataque a discriminação a colonização exclusão e esse pensamento não leva a um país digno e nem de respeito nós estamos aqui sofrendo uma pandemia do Brasil deveríamos estar falando e pensando em estratégias de enfrentamento do Covid mas pelo contrário tem pessoas que querem planejar a ilegalidade arrendamento invasão incentivo a entrada de pessoas em busca de ouro diamante de carimpo que acham que vão ganhar fácil que acham que vai ser solução para a economia mas pelo contrário vai devastar a vida e o que a gente vai querer ver é construir um país explorador em cima das almas indígenas quantos já morreram por esse tipo de pensamento e eu deixo aqui para vocês senhoras parlamentares que nós temos uma lei é a Constituição Federal e se nós hoje lutamos para respeitar essa lei é porque está escrito está garantido e não é simplesmente um discurso ideológico mas simplesmente um posicionamento político é legislação é obrigação e é nesse sentido que a gente fala que é para respeitar os povos indígenas respeite os povos originários não se negocia direito se protege direito e se cumpre a Constituição Muito obrigado deputado nada mais havendo a tratar vou encerrar os trabalhos antes informando que esta presidência convocará oportunamente sessão deliberativa extraordinária com data, horário e ordem do dia a serem divulgados ao plenário nos termos regimentais lembro que foi convocada a sessão deliberativa remota do Congresso Nacional para amanhã quinta-feira 25 de março às 15 horas no plenário da Câmara dos Deputados e às 18 horas no plenário do Senado Federal com ordem do dia já divulgada está encerrada a sessão Termina essa sessão extraordinária agora 10 horas e 7 minutos e a Câmara dos Deputados amplia os esforços para poder enfrentar a Covid e nessas duas semanas vai se dedicar a propostas relacionadas a esse tema e essa vai ser a agenda das comissões e também do plenário e começando por hoje deputados e deputadas aprovaram esse projeto 10.010 melhor dizendo de 2021 e em resumo o texto cria o programa Proleitos que vai vigorar enquanto durar a pandemia a meta é incentivar que pessoas físicas e jurídicas possam contratar leitos clínicos e de UTI da rede privada para uso no Sistema Único de Saúde o SUS os leitos serão exclusivos para atender as pessoas com Covid nesse caso a contratação vai depender das necessidades específicas de cada estado e município e adesão ao programa Proleitos vai possibilitar a dedução do valor do imposto de renda de 2021 com um acordo firmado aqui entre os líderes para viabilizar a aprovação ficou definido que o parâmetro máximo de compensação tributária vai ser a tabela de remuneração das operadoras de plano de saúde e essa tabela é regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para você ter mais detalhes sobre esse projeto sugiro que você entre no nosso portal no site da Câmara dos Deputados no portal que o pessoal da Agência Câmara de Notícias preparou reportagens ou várias reportagens sobre vários temas que circulam que estão em debate aqui na Câmara especialmente esse assunto também a possibilidade de você ter mais informações nas nossas redes sociais Twitter Facebook Youtube e mais das redes sociais da Câmara dos Deputados e não se esqueça de baixar o nosso aplicativo Câmara ao Vivo você que quer ter todas as informações em tempo real sobre o que acontece aqui na Câmara dos Deputados é você que esteve conosco nos acompanhando até agora desejo uma excelente noite muito obrigado por sua audiência e até a próxima e até a próxima